Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e sejam bem-vindos a timeline completa de Pokémon. Tudo bem, não existe uma timeline oficial de Pokémon. Uou, estamos aqui numa timeline alternativa do Coelho, porque assim como Pokémon tem algumas timelines diferentes ou coisas que acontecem em diferentes universos, vocês vão me ver atravessar essas timelines também diferentes na realidade. De qualquer forma, essa nossa história completa sobre a saga Pokémon e a timeline dos acontecimentos, ela se baseia na ordem de um tweet antigo e já apagado de um dos funcionários da Game Freak. O nome dele é Toshinobu Matsumiya. No entanto, vocês vão ver que a sequência da história vai ser a mesma da sequência dos jogos. Isso porque a timeline oficial já é praticamente igual seguindo a sequência dos jogos. E quando for diferente, a gente vai avisar o motivo pra vocês aqui. Mesmo assim, vocês saberão aqui nesse vídeo, qual jogo e quais personagens se passam ao mesmo tempo, e quais divisões em timelines alternativas alguns jogos de Pokémon se encontram. Mas antes de falarmos sobre os jogos, vamos resumir a história sobre a criação do mundo Pokémon, e explicar por que ao longo desse resumo, vocês verão que vários lendários misturados de várias regiões do mundo Pokémon se misturam nesse prólogo. Mais precisamente, da primeira até a quarta geração Pokémon. Que a gente até pode chamar, despretensiosamente, de primeira fase da história Pokémon. A fase da criação do mundo. Mas antes da gente começar a entender o que aconteceu na história dos jogos de Pokémon, é necessário a gente entender os acontecimentos antes do surgimento dos Pokémon, e a formação do planeta em que eles vivem. Então vamos nessa, porque esta é a história de Arceus. No início de tudo, num vórtex completo no meio do caos, não existia nada. Um único e completo ovo existia em meio ao vazio do cosmo. De dentro deste ovo Pokémon, nasceu Arceus, o denominado Deus Pokémon. Arceus, após a sua criação, cria Dialga, Pálquia e Giratina, dando-lhes o poder sobre o tempo, espaço e a antimatéria. Giratina, como punição por sua natureza destrutiva, é banido ao mundo da distorção, enquanto Dialga e Pálquia conseguem criar o universo e o mundo Pokémon. Depois de cumprirem os seus papéis, eles se deslocam até as suas respectivas dimensões, que tinham um ponto de acesso no antigo Ancient Spear, na região de Sinnoh. Arceus, então, cria Uxie, Mesprit e Azelf, dando conhecimento, emoção e força de vontade a todas as coisas vivas que passariam a existir. Os três, então, mergulharam nas profundezas do Lago Verity, o Lago Valor e o Lago Acuity. Também em Sinnoh, cujos receberam o codinome de Guardiões do Lago. Em meio à pressão do fundo do mar, surge Kyogre. Em meio ao endurecimento do magma nas profundezas do planeta, surge Groudon. Em meio aos raios da camada de ozônio, surge, então, Raikwaza. Voando aos arredores da camada de ozônio, Raikwaza para no Sky Pillar, enquanto Kyogre e Groudon continuam a encher o mar e a criar a Terra. Um encontro casual os torna em rivais, e um conflito pelo domínio do mundo Pokémon começa. Essa batalha continua até que Raikwaza sufoca-os, fazendo com que separem-se e retirem-se para as cavernas onde descansam até hoje. Massas de terra como o Monte Coronete são, então, criados, e Regigigas moveram os continentes, formando as regiões. E é assim que se estabelece o mundo Pokémon. Mas após entendermos quais Pokémon lendários foram criados ou designados para quais funções do mundo Pokémon, falta a gente falar sobre de onde vêm os Pokémon. E, na verdade, eles não vêm de Arceus, e sim de um Pokémon que possui o DNA Pokémon. E qual Pokémon é esse? O Mew! Sim, ele mesmo! E é por isso que ele pode aprender qualquer ataque, porque é dito que ele tem o DNA de todos os Pokémon em seu corpo. E o jogo que conta a história deste Pokémon é justamente onde começam as aventuras que acompanhamos, o Pokémon Red e o Pokémon Blue. Vamos falar um pouco de como a região de canto se encaixa na timeline. Os acontecimentos de Pokémon Red e Blue iniciam a timeline dos jogos. No entanto, os acontecimentos de Pokémon Ruby e Safira acontecem no mesmo período, paralelamente. Pokémon Fire Red e Leaf Green são, de fato, remakes da mesma história, então eles se encaixam no mesmo lugar da timeline, apesar de que existem diferenças sutis entre os jogos. Já os remakes de Ruby e Safira ocorrem ao mesmo tempo também, só que em outra dimensão, que a gente se aprofunda mais quando a gente chegar na história de Pokémon Ruby e Safira aqui nesse vídeo, beleza? Por fim, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, que vocês vão ver algumas imagens aqui, eles se passam em outra timeline alternativa, só que no futuro, com os protagonistas de Pokémon Red e Pokémon Blue. Só que nessa timeline alternativa do Pokémon Let's Go, eles já estão mais velhos. No entanto, existem mega evoluções nessa timeline, formas regionais de Alola, e essas duas coisas aqui, a gente vai explicar também daqui a pouco pra vocês, pra quem ainda não sabe. E também aqui nessa timeline do Pokémon Let's Go, a equipe Rocket não foi derrotada. Mas vocês vão ver a gente usando algumas imagens do Pokémon Let's Go aqui, porque ele simplesmente é muito bonito, tá? Mas saibam disso. Agora sim, meus amigos, vamos para a primeira história de Pokémon Red e Pokémon Blue. Parte 1. O início da primeira jornada. Em seu décimo aniversário, um jovem chamado Red é chamado pelo Professor Oak, que era um dos maiores pesquisadores Pokémon da época. Além de chamar Red, o professor também lhe apresenta o seu neto, Blue Oak, que é um competitivo garoto que se tornaria o icônico rival de Red. Então Oak chama os dois e os dá uma missão. Ele havia conseguido desenvolver um objeto chamado de Pokédex. Um objeto capaz de capturar o nome, espécie e informações específicas de todos os tipos de criaturas no mundo. Então o Professor Carvalho dá o objetivo aos dois, que coletem os dados de todos os Pokémons existentes. Carvalho então propõe que eles escolham um Pokémon entre três. É a escolha mais importante da vida de qualquer criança. Os três Pokémons eram Charmander, um lagarto de fogo, Bulbasauro, uma espécie do tipo planta, e Squirtle, a tartaruga do tipo água. Red então toma a frente para a escolha, e o seu rival, por coincidência, escolhe justo o Pokémon que era forte contra o Pokémon do Red. Os dois então decidem travar uma enorme batalha ali mesmo, dentro do laboratório. E o rival, Blue, acaba vencendo. Com o amargo gosto da derrota em sua boca, Red inicia sua jornada para capturar todos os 151 Pokémons disponíveis antes do seu rival, Blue, e assim se tornar o mais forte entre os dois. No começo da sua jornada, ele viaja até a cidade de Viridian, onde tem outro encontro com o seu rival. Cada matinho, cada floresta, lago e montanha eram cheios de Pokémon a serem descobertos e capturados. E esses desafios deveriam ser passados, então, obrigatoriamente, Red necessitaria de bastante força, e de ir se tornando um treinador cada vez melhor. Essa jornada por canto. Haviam oito ginásios espalhados, aonde em cada um dos ginásios havia um líder e portador de um tipo de Pokémon. Esse líder era responsável por defender o local e guiar os novos treinadores para sua aventura Pokémon. O desafio perfeito era mostrar a força e melhorar o vínculo com o Pokémon. Caso o treinador Pokémon conseguisse derrotar os oito ginásios e coletar as oito insígnias, ele ganharia a chance de ir até o Platô Índigo desafiar a Elite dos Quatro. Mas, infelizmente, em Viridian, o líder do ginásio não se fazia presente. O que era bem estranho, afinal, ninguém sequer tinha pistas do seu paradeiro. Será que esse líder tem algum segredo? Então, Red decidiu que seria uma opção mais viável seguir viagem para fora do que ficar esperando o líder de ginásio aparecer por ali. Ele imediatamente decidiu ir até o líder de ginásio e enfrentá-lo. O primeiro líder era Brock, e ele usava Pokémon do tipo rocha. Não era uma batalha fácil. Usufruindo do seu poderoso Geodude e o seu incrível Onix, a batalha foi intensa. Mas nada era impossível para o nosso herói. E depois dessa árdua batalha, o nosso herói conquista a sua primeira insígnia. E com isso, Red toma o primeiro passo em sua missão para adentrar ao Hall da Fama. Após derrotar Brock e com a insígnia em mãos, Red decide seguir viagem, até chegar no Mount Moon, a Montanha da Lua. Lá, ele conhece uns capangas que se intitulam membros de uma organização criminosa chamada Equipe Rocket, ou Team Rocket. É uma organização que roubava os Pokémon, mas eles ainda tinham planos muito mais ambiciosos, revelados em breve, em suas peripécias. E depois de enfrentar a Equipe Rocket, Red então decide terminar de atravessar a Montanha da Lua e chega até a cidade de Cerulean. Ah, que cidade boa e refrescante. Em Cerulean, Red acaba conhecendo Misty, que era a líder do ginásio local. Para Misty, ela nunca estava satisfeita com o seu poder atual. Sempre achava que havia como se superar. O seu lema de vida era esse. E a sua maior paixão? Natação, claro. Então eu nem preciso dizer que o seu ginásio era do tipo de água. Red decide enfrentá-la. Dois poderosos Pokémon estavam sob seu comando, Staryo e Starmie, os Pokémon Estrela. Starmie é a evolução de Staryo. Depois de uma batalha muito molhada e cheia de diversão, o treinador Red é declarado como vencedor, onde assim acaba por conquistar a sua segunda insígnia. Após a batalha, uma situação muito inusitada acaba acontecendo. Red acaba conhecendo um cientista maluco que havia se fundido com... Um Pokémon! Em Pokémon Fire Red, a gente descobre que esse Pokémon era na verdade um Clefairy, embora isso mude em outras versões. Meu Deus! Como ele conseguiu fazer isso? Com sua boa vontade, Red consegue o ajudar. Em recompensa, esse cientista dá a Red uma passagem para um cruzeiro especial. O herói então segue adiante e acaba chegando em Vermilion, onde havia um cruzeiro esperando. O que era muito conveniente, porque era justamente para esse cruzeiro que ele havia ganhado o ingresso. Ao adentrar o navio, nada de férias. Muitos treinadores foram enfrentados, inclusive o seu rival Blue. Depois de muita treta ter rolado, Red se encontra com o capitão do navio e ele o ensina uma técnica secreta, chamada Cut, que faz com que os Pokémon cortem grandes arbustos que impedem a exploração do treinador. Um deles, inclusive, protegia o ginásio de Vermilion. Talvez propositalmente, podia ser um teste, um pré-requisito que o líder impôs. Mas tanto o arbusto quanto os Pokémon elétricos do capitão Surge não foram páreos para Red, que consegue a terceira insígnia lá e a quarta insígnia em Celadon no ginásio de planta da amável Erika, completando assim metade das insígnias. Em Celadon, inclusive, alguns mistérios de Kanto seriam solucionados. Parte 2. Mistérios e tarefas em Kanto. Na imensa cidade, havia um cassino, que depois de uma boa investigação, Red descobre ser uma das sedes da equipe Rocket. Eles que comandavam o cassino, roubando alguns Pokémon e até colocavam alguns como prêmio. Red então adentra o covil e topa com diversos capangas, até conhecer o, de fato, líder da equipe, o Giovanni. Ele era o mafioso que pretendia ter o controle de Kanto, pretendia ser a autoridade máxima da região. Mal sabia ele que ali, não pôde nem com as habilidades do Prodigy Red, que o vence e expulsa a equipe Rocket do cassino. Lá ele encontra uma espécie de óculos, que o ajudaria num dos episódios mais marcantes da região, o Fantasma de Lavender Town. Lavender Town é uma cidade assombrosa, pois lá fica o cemitério Pokémon de Kanto. E é aqui que se pode encontrar Pokémons como Gastly e Haunter, os Pokémon do tipo fantasma da primeira geração. Além de, claro, o Gengar, mas que não pode ser encontrado somente na sua forma evoluída. Aqui novamente você encontra Blue, mas a verdadeira missão em Lavender Town era desvendar quem era um fantasma que estava assombrando o lugar. E usando o óculos especial do covil dos Rocket, ele pôde ver através do óculos quem era o fantasma. O espírito era um Marowak, que na verdade estava enfurecido porque ele faleceu na tentativa de proteger o seu Killbone da captura da equipe Rocket. Pobre mamãe tentando proteger o seu filho. E quem estava causando confusão com as almas do cemitério era de fato a própria equipe Rocket. Então Red ajuda a derrotar todos os membros da máfia no salão e encontra o Mr. Fuggy, que cuidava de todos os Pokémon dali. Como gratificação por ter finalmente conseguido deixar o espírito da mãe descansar, o Sr. Fuggy dá a Red a flauta Pokémon, que acorda todos os Pokémon em seu caminho. Ideal para acordar dois Snorlecks que estavam dormindo e barrando a passagem da rota 12 e 16. Como só haviam esses dois em todo canto, Red aproveitou e capturou um, afinal é um Pokémon bem forte. Abrindo as duas passagens, a busca pelas insígnias podia voltar, tendo agora acesso às cidades de Saffron, da líder Sabrina, dos fortes Pokémon psíquicos como a Lakazan ou Mr. Mime. Ou então desafiar Koga, do tipo venenoso como Muck e Wheezing, em Fúxia. E sim, muita gente não sabia que dá para escolher qual enfrentar primeiro dependendo de qual Snorlax se acorda e qual rota você segue. Pois bem, em Fúxia as coisas eram um pouco diferentes. Porque nesse lugar não se pode batalhar com Pokémon. Era uma cidade pacífica, onde você podia apenas distribuir comida. Ou então, atirar uma pedra nos Pokémon? Vai entender. Mais um mistério Pokémon. Na cidade de Fúxia, havia um Safari Pokémon. E nas profundezas desse Safari, existia uma casa, onde o primeiro que chegasse lá, ganharia a habilidade de poder surfar com o seu Pokémon. Nos lugares mais frios em meio ao oceano, Red encontra o lendário Articuno, o pássaro de gelo. Uau, que ave magnífica. Não tem como não ficar impressionado com a sua beleza. Articuno era somente uma das três aves lendárias de canto. A segunda ave era Zapdos, a ave elétrica que se escondia na Power Plant. Uma usina elétrica abandonada, provavelmente pela presença de Zapdos. Quem é que vai querer trabalhar por lá? E por fim, Moltres, o pássaro de fogo, que se escondia na caverna da Victory Road. Mas calma que Red só vai passar ali mais pra frente. Depois de ensinar os seus Pokémon a nadar e conhecer Articuno na Seafoam Island, Red chega em Cinnabur Island, em busca da sétima insígnia. Mas lá, ele conhece o principal mistério de canto. Porque é na Pokémon Mansion que Red vai investigar o grande plano secreto da equipe Rocket. A clonagem do Mew. Como eu disse pra vocês, Mew é um Pokémon mítico que possui o DNA dos Pokémon. Falhando em capturá-lo, os Rockets tentaram fazer algo inédito. Clonar um Pokémon, buscando ainda aprimorá-lo. E esse experimento havia sido feito nessa mansão em Cinnabur. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que os ditos são tentativas falhas dessa clonagem. E é por isso que ele copia todos os Pokémon. Porque ele é um mal sucedido clone do Mew. O Pokémon que tem o DNA de todos os Pokémon, né? Mas esse experimento não acabou como planejado. A mansão estava em ruínas. O clone aprimorado se tornou tão forte que ninguém pôde controlá-lo e fugiu. Ninguém sabia onde ele estava, mas ninguém o viu ou o capturou. Afinal, ele se tornou tão forte que só um mestre pokémon poderia capturá-lo. O que nem mesmo Red poderia ser considerado ainda. É, exatamente. Ainda. Parte 3. Um mestre pokémon. Red ainda precisaria de duas insígnias. A sétima, ele conseguiu em Cinnabur. Vencendo Blaine, do tipo fogo. E que morava na cidade com um vulcão. Lá, ele capturou e treinou o seu poderoso Arcanine. Entre outros pokémons de fogo, como a Rapidash. Vencendo o... Ué, acabou. Red já deu a volta e voltou pra Pallet Town. Ah é, tinha aquele ginásio lá em Veridian que o líder não estava. Lembra disso? Pois é. Chegando lá, agora o líder estava. E quem era o último líder? Giovanni. Exatamente. O presidente da equipe Rocket. Ele não apenas era só o último desafio de ginásio. Ele era também um desafio final proposto por Giovanni. Que era o líder do tipo Terra. Mas além do seu poderoso Raidon, tinha a dupla Nidoqueen e Nidoking. Muita coisa estava em jogo aqui. Mas isso não abalou Red que o venceu. Fazendo Giovanni entender que não havia mais como colocar o seu plano em prática. Já que o seu clone fugiu. E agora Red o venceria não importa como. E assim, ele declara a desistência da equipe Rocket. O primeiro feito heróico de Red. E assim, Red consegue reunir as oito insígnias. E finalmente desafiar a Elite dos Quatro. Este era seu objetivo desde o início. Ele queria se tornar um lendário mestre Pokémon. Derrotar a Elite dos Quatro. Para então entrar para o Hall da Fama. Red parte para finalmente o seu último desafio. Um desafio com muitos puzzles e batalhas. Um desafio para encarar a Elite dos Quatro. E ele consegue chegar até lá. Ao iniciar as batalhas. A primeira Elite a ser enfrentada. Era Lorelie. Que misturava o tipo gelo com o tipo água dos Pokémon. O seu time era composto pelos Pokémon Jilgong. Cloyster. Slowbro. Jinx. E um poderoso Lapras. Após vencer a batalha. O segundo Elite quatro era Bruno. Que mostrava com a força do punho. Como se vence uma batalha. A mistura de Bruno. Era do tipo pedra e lutador. E essa mistura fazia com que ele criasse uma barreira. Que pouquíssimas pessoas fossem capazes de derrotar. Entre o seu time. Estavam os Pokémon Onix. Hitmonchan. Hitmonlee. Outro Onix ainda mais forte. E finalmente. Um inacreditável Machan. Essa foi uma das batalhas mais difíceis da vida de Red. Mas ele prevaleceu. Até que então. Ele teve que enfrentar Agatha. A terceira Elite. Embora ela se denomine como uma treinadora do tipo fantasma. Nessa batalha. É mais fácil descrevê-la como uma treinadora do tipo venenoso. Já que esse é o único elemento. Que todos os seus Pokémon compartilham. Ela tinha dois Gengar. Um Golbat. Um Hunter. E uma Arbok. E após vencer essa traiçoeira batalha. Por último. Mas não menos importante. Red encontra com Lance. E agora ele tem um desafio diferente. Os Pokémon do tipo Dragão de Lance. E não só isso. Todos os Pokémon de Lance. Utilizam o golpe poderoso chamado Hyper Beam. Quem consegue lidar com isso? Somente Red. Mas essa não é a única carta na manga de Lance. Ele também adora utilizar o movimento Outrage. E em seu time ele tinha um Gyarados. Um Dragonair. Um Aerodactyl. E finalmente. A luta mais difícil de toda a Elite 4. Red tinha que enfrentar o famoso Dragonite de Lance. Finalmente ele consegue. Red havia derrotado todos os quatro treinadores lendários da Elite dos Quatro. No entanto. Alguém já havia tomado o posto de campeão. E não tinha muito tempo. Era Blue. O seu rival. Então. Para se tornar o campeão. Red deveria derrotar o treinador. Que o seguia passo a passo. Até ultrapassá-lo. E chegar primeiro no Hall da Fama. Mas também. Red estava salvando o canto da equipe Rocket. Não apenas isso. Ele também capturou as três aves lendárias. Solucionou problemas de Pokémon. Como o Snorlax Sonolento. E o Fantasma Marowak. Red cresceu mais do que qualquer outro treinador antes dele. E já tinha feito os heróicos o suficiente. Para ser o treinador mais forte de canto. Derrotando o Blue. E enfim. Se tornando campeão. Mas ainda havia uma última conquista pendente. Os moradores de Cerulean. Ah, a cidade de Misty. Estavam barrando a entrada da caverna da cidade. Dizendo que havia um monstro lá. Que somente o campeão poderia investigar. Red, agora habilitado como tal. Segue para investigar. Ao fundo da caverna, ele encontra o clone de Mew. Ele se chamava Mewtwo. Sua aparência é bem diferente do Mew. E sua força é notável. Com um movimento Psychic e um Recover muito fortes. Somente o time mais forte do treinador mais forte seria capaz de detê-lo. E Red, então, o captura para que ele não caia em mãos erradas. Afinal, um Pokémon forte como esse. Nas mãos de pessoas como Giovanni. Poderiam assolar canto. E depois de tudo isso, Red cumpre a sua tarefa de completar a Pokédex. Que era o pedido original do Professor Oak. E sem mais desafios, ele parte em busca de mais conhecimento. De se aperfeiçoar e treinar o seu time. E por muito tempo, ninguém seria capaz de vencê-lo. E posteriormente, sequer encontrá-lo. Mas a história de Kanto e Red ganharia um novo prodígio dois anos depois. Durante a história contada em Pokémon Gold e Pokémon Silver. Vamos explicar aonde Jotô se encaixa na timeline. Pokémon Gold e Silver, assim como seus remakes. HeartGold e SoulSilver. Se passam dois anos depois de Pokémon Red e Pokémon Blue. E depois de Pokémon Rubi e Pokémon Safira. No entanto, vamos falar dessa história antes de falar de Pokémon Rubi e Safira. Porque a sua história é uma sequência direto da história de Kanto, né? De Pokémon Blue e Red. Os eventos de Jotô também se passam na timeline da história de Pokémon. Ao mesmo tempo que os acontecimentos de Pokémon Diamond e Pokémon Pearl. E nenhum jogo de Jotô se passa em alguma timeline ou dimensão alternativa. Parte 1. O início em Jotô. Dois anos após do início de tudo. A jornada começa com um jovem chamado Ethan. Numa cidade pequena chamada de New Bark Town. Logo no início, somos apresentados a uma clássica missão. Ir até a casa do Mr. Pokémon. Um personagem apresentado neste game. Que casualmente pesquisa descobertas de Pokémon como um hobby. Então, Ethan deve ir à casa dele. Pois, aparentemente, o Mr. Pokémon havia feito uma gigantesca descoberta. Sobre os monstros de bolso. E para ajudar no caminho até a casa do Mr. Pokémon. O professor te oferece três Pokémon. Dentre eles, a Chicorita. Que é o Pokémon do tipo Grama. O Cyndaquil, que é o inicial do tipo Fogo. E o Totodile, que é o inicial do tipo Água. Três fofos e maravilhosos Pokémon dessa geração que não dá para esquecer, né? E após essa importante decisão ser tomada. Chega a hora de Ethan ir até a casa do Pokémon de Issan. Ou o velho Pokémon, como o Mr. Pokémon também era conhecido. Chegando lá, a grande descoberta do Mr. Pokémon. Era nada mais, nada menos do que um ovo Pokémon. Algo assim, nunca havia sido visto antes pelos jogadores. E aparentemente, nem pelo Mr. Pokémon. Depois de presenciar essa descoberta, Ethan volta à cidade de New Bark Town. E em seu caminho, ele finalmente conhece o seu rival. O menino ruivo, que estava espiando ali para dentro do laboratório. Ele também acabou roubando um dos iniciais que havia sobrado. Coincidentemente, era justamente o Pokémon que tinha vantagem sobre o Pokémon que Ethan tinha escolhido. Agora, a partir deste momento, a verdadeira jornada de Ethan inicia. Sua jornada era em busca de andar por toda a região de Jotô e catalogar cada Pokémon com a Pokédex. Era necessário desafiar todos os líderes de ginásio da região que estavam espalhados pelas cidades. Só que mal sabia Ethan as conspirações que ele viria a descobrir e as pessoas terríveis que ele estava prestes a conhecer nessa aparentemente inocente jornada. Iniciando nossa aventura, o líder de ginásio do tipo voador, Falkner, estava presente na cidade de Violet, local onde encontramos também a Sprout Tower. Uma torre cheia de monges que treinavam apenas Bellsprouts. Surpreendentemente, eles tinham algum tipo de admiração por esse Pokémon. O líder deles mostrará a Ethan como ensinar o movimento Flash para os seus Pokémon, que o ajudará na exploração de cavernas. Mas aqui, o que importa mesmo é o ginásio. Então, hora de enfrentar Falkner. Por treinar Pokémon do tipo voador, em seu time ele tinha um Pidgeotto e um Pidgey. Essa batalha acaba não sendo tão difícil assim para o nosso herói. E uma boa escolha era utilizar os Pokémon do tipo pedra ou elétrico, que tinham vantagem sobre o time de Falkner. Ao vencer a batalha, Ethan consegue coletar a sua primeira insígnia. Ele fica muito feliz e ficará ainda mais feliz em breve, porque o Professor Elmy o chamaria novamente. E agora, Ethan poderia ficar com o ovo que estavam estudando anteriormente. Ethan deveria cuidar do ovo enquanto o leva durante a sua jornada. E é durante a jornada que esse ovo chocaria, e eles descobririam o Pokémon Togepi. Que coisa incrível você ver o nascimento de um Pokémon logo ali, sendo chocado na sua mão. A próxima cidade era Azalea. E lá, Ethan conhece Kurt, o fazedor das Pokébolas. Sim, em Jotô, eles faziam Pokébolas especiais, como a Lure Ball. Mas no momento, Kurt precisava era de ajuda, porque um grupo de capangas estavam roubando e maltratando Slowpokes. Ao ajudá-lo, descobre-se ser a Equipe Rocket. Mas peraí, Equipe Rocket? Eles não haviam acabado depois da história do game anterior? Enfim, isso pouco importa agora. Ao invés de estarem roubando ossos de Kill Bones dessa vez, eles estavam praticando mal, cortando as caudas dos Slowpokes e vendendo-as por uma fortuna. Os Slowpokes são considerados lendários na cidade de Azalea, onde inclusive há um poço que foi construído especificamente para eles. Então, Ethan se vê responsável por acabar com as maldades da Equipe Rocket em Azalea. E depois de conseguir fazer isso, ele pôde desafiar o segundo líder de ginásio, Bugsy, que treinava Pokémons do tipo inseto, como o Metapod, Kakuna e até o Scyther. Ao derrotá-lo, a segunda insígnia do tipo inseto foi dada a Ethan, que estava cada vez mais perto de completar o seu objetivo. Parte 2. As lendas de Jotô. Morte e vida além do tempo. Próximo à Azalea, fica a Elex Forest. É lá que reside o mítico Pokémon Celebi, guardião da floresta, ou como é chamado nas lendas, a voz da floresta. Esse Pokémon pode viajar no tempo e restaurar e curar a natureza. Abrindo parênteses para explicar para vocês aqui do jogo Pokémon Cristal, Kurt, que nós falamos trabalhar com as Pokébolas especiais, examina a Pokébola GS e auxilia Ethan a encontrar e capturar Celebi através dessa Pokébola especial. Agora é hora de partir para Goldenrod City, onde enfrentamos Whitney, que treinava Pokémons do tipo normal e em seu time ele controlava poderosos Clefairy e Mewtank. Sim, meus amigos, aqui é importante a gente dizer que nessa época a Clefairy não era um Pokémon do tipo fada, e sim do tipo normal. Essa batalha pode parecer simples, mas os fãs de longa data sabem que a dupla Whitney mais Mewtank fez muito jogador pedir revanche, sendo até hoje um dos ginásios mais marcantes pela quebra de expectativa ao subestimar a líder. Mas ainda mais marcante seria a próxima cidade, Ecruteak, porque lá Ethan entraria na Burned Tower, a torre que protagoniza uma das maiores lendas da região, a morte e a ressurreição dos cães lendários de Jotô. 150 anos antes, a chamada Brass Tower foi atingida e começou a pegar fogo completamente. Uma forte chuva cessou o fogo, mas a torre se tornou a agora chamada Burned Tower, ou Torre Queimada. Mas algo ainda pior aconteceu, três pokémons desconhecidos haviam morrido em detrimento do acidente, foi quando Ho-Oh os viu e lhes deu nova vida. Mas quando foram ressuscitados, já não eram mais simples pokémon, eles haviam se tornado os três cães lendários. Raikou representava o trovão, Entei representava o fogo que assolou a torre, e Suikune representava a água que cessou o incêndio. Ho-Oh morava na torre irmã, a Bell Tower, enquanto a antiga Brass Tower era o lar de Lúgia. E depois do incidente, Ho-Oh passou a sobrevoar o mundo, trazendo a esperança e as cores do arco-íris. Já Lúgia se refugiou maritimamente, onde é hoje conhecido como o Guardião dos Mares. E ele, em resposta à criação de Ho-Oh, dos três cães lendários, criou nada mais nada menos do que as três aves de canto. Isso mesmo, Zapdos, Moltres e Articuno. Os três cães lendários vagavam por Jotô, mas justamente quando voltaram a Burned Tower, foram vistos por Ethan. Eles fugiram e se espalharam por toda Jotô. Mas Ethan guardou como eles eram e iria ao longo da sua jornada encontrar e capturar cada um deles. Uma das missões mais difíceis da saga Pokémon, já que os cães lendários são rápidos e poderosos e fugiam com muita frequência, exigindo habilidade e precisão de Ethan. E também do jogador, claro. O que não foi tão difícil para o jovem treinador foi conseguir as próximas insígnias. Morty ainda em Ecrutique, do tipo fantasma, Chucky em Cianwood, do tipo lutador, e Jasmine em Olivine, do tipo metal. Agora, já na reta final do jogo, mais uma vez reencontramos com a equipe Rocket aos arredores da cidade de Marrogani. Por lá, descobrimos que a equipe Rocket já não era mais a mesma. Com a queda de Giovanni dois anos antes, na história que vocês ouviram a gente contar no primeiro episódio aqui dessa série, grande parte da equipe já tinha se desmantelado e os membros restantes tentavam honrar o legado do seu antigo líder. E com isso, eles queriam capturar um Gairadus. Mas não era qualquer Gairadus não, era um Gairadus vermelho que habitava aos arredores. Só que Ethan havia tido a chance de capturar o Gairadus vermelho. E ele, de fato, era um Gairadus especial. Certamente, o primeiro de muitos Pokémon Shiny que encontramos na região de Jotô. E é aí, neste momento, quando conseguimos finalmente conhecer Lance. Então, membro da elite dos quatro anos antes. E descendo uma escada secreta no porão de uma loja, é encontrada a base da atual equipe Rocket. E por lá, a gente descobre que a vilã estava usando sinais de rádio para evoluir à força os Magikarps do lago Red. Porém, essa evolução se daria na então recém-descoberta forma Shiny, ou forma brilhante dos Pokémon muito mais raras do que a comum. E depois de derrotar novamente todos os capangas e oficiais da equipe Rocket, Ethan finalmente consegue desligar essa tenebrosa máquina que estava fazendo essa maldade. Assim, o caminho então agora estava livre para desafiar o líder Price em Marrogani Town. Então, conquistando essa vitória, Ethan conseguiria juntar a sua sétima insígnia. Só que Price treinava Pokémons do tipo Gelo, como o Seal, Jilgong e até a Pillow Swine. E eu nem preciso dizer que a melhor forma de vencer essa luta era... Como podemos dizer? Esquentando um pouco as coisas, né? E após vencer a batalha, finalmente Ethan consegue a sétima insígnia. E é após este momento que ocorre um dos pontos mais altos dos jogos. A gente descobre por lá que a real intenção dos membros remanescentes da equipe Rocket era mesmo procurar um jeito de reencontrar o seu desaparecido líder. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, ocorre a tomada da torre de rádio de Goldenrod. Vários capangas e coordenadores da equipe Rocket ocuparam a torre com o intuito de enviar sinais para reencontrar Giovanni, mantendo todos os seus funcionários, principalmente Buena, em custódia. Pois é, Giovanni estava desaparecido e os seus fiéis capangas queriam encontrá-lo. Como de costume, nessa bagunça toda, cabe a Ethan acabar arrumando todo esse problema, derrotando todos ao seu caminho. E a recompensa por isso é a Rainbow ou a Silver Wing. Com esse item, a captura do lendário Ho-Oh, ou a captura do lendário Lugia, poderia ser possível, a depender da sua versão do jogo, né? Pokémon Gold ou Pokémon Silver. Após esses momentos incríveis com esses Pokémon lendários, liberamos a passagem para a intrépida Ice Path, que nos apresentou o primeiro puzzle de gelo a céu aberto no mundo Pokémon. E sem a menor sombra de dúvidas, o maior desafio da região de Jotô. E chegar até a última insígnia, entrega por Claire. Claire treinava poderosos Pokémon do tipo Dragão, como o Dragonair, o Garadus e o Kingdra. Então, além de derrotar a líder, era também preciso passar por um teste do Dragon's Den. E só é aí que Ethan consegue eliminar a ameaça dos Rocket. Feito isso, ele consegue pegar a Master Ball, e enfim, se encontra pronto para se tornar o novo campeão da Liga Pokémon da macro região de Kanto e da região de Jotô. Passando pela passarela da vitória, finalmente chegamos à aguardada Liga Pokémon, onde a Elite dos Quatro seria desafiada. Mas quem o receberia na porta era o seu rival. Poxa, e quem que é ele? O seu nome é Silver. Daí algumas pessoas chamam Ethan de Gold, né? E ele é ninguém menos do que Pasme, o filho de Giovanni. Exatamente. No entanto, ele é Gê por conta própria, por achar que esse negócio de equipe Rocket, eles eram uns fracotes. Ah, agora tá explicado por que ele já entra na história roubando um Pokémon lá em New Bark no começo do jogo. O crime tá na família ali mesmo. Mas derrotado, ele assim como o seu pai, se coloca no seu lugar. Respeita os protagonistas aí, meu parceiro. Após dois anos, né? Desde os eventos do último game, muitas coisas haviam mudado na conferência local. Novos membros tinham sido promovidos à Liga, e são eles. Koga, que é o ex-líder de ginásio de Fuxia em Kanto, e que agora é comandado pela sua filha Jasmine. Temos também Bruno, que permaneceu em seu posto. E então Will, a Elite dos Quatro, do tipo Psíquico, e Karen, do tipo Shadow. Terminando essa parte da jornada, a gente chega à sala final. E por lá, Ethan encontra ninguém menos do que Lance, que ele havia conhecido anteriormente, e que havia sido promovido à Elite dos Quatro Anos Antes. Agora, ele é o campeão de todas as regiões. Então, inicia-se uma difícil batalha contra Lance. E após derrotar todos os seus Pokémon, e diga-se de passagem, não perdendo a cabeça com os Full Restores, que ele não para de usar durante a batalha inteira. Ethan acaba se tornando o campeão do Planalto Índigo, e assim, é convidado a explorar a região de Kanto, onde você ganha uma nova Pokédex, agora com 251 Pokémon existentes, e 8 novas, ou nem tão novas assim, insígnias. A Liga de Kanto teve também algumas mudanças. Vários líderes de ginásio incluíram Pokémon de Jotô em seus times, como a Erika, que incluiu um Jumpluff, e Blaine, do tipo Fogo, que incluiu um Magicargo. Além disso, Koga, líder venenoso, deixou o ginásio para ser um Elite dos Quatro, e deixou sua filha no lugar, Janine. Mas eu acho que a mudança mais legal ocorreu no ginásio de Viridian, porque lá era o ginásio de Giovanni, que como contamos, estava desaparecido. E quem ficou no seu lugar foi ninguém menos do que Blue, o antagonista de Red no jogo anterior. Mas ele continuou chato e irritante, tanto que não está nem aí para as regras dos ginásios, e ignorou o fato de que é um ginásio do tipo Terra, e manteve o seu time misto mesmo. O cara não respeita nada, e é por isso que ele perdeu para o Red. Aprende aí agora. Pois é, meus amigos, agora é uma curiosidade interessante. Originalmente, quando esse jogo estava sendo feito, a região de Kanto não existiria dentro do jogo, muito menos para ser explorada dessa forma. Mas então, o ex-presidente da Nintendo, naquela época, ele era engenheiro, ele conseguiu criar um algoritmo de compressão dos dados, para fazer a região de Kanto inteirinha caber, no cartuchinho de Pokémon Golden Silver. Então, esse game conseguiu ganhar uma região inteira, para os jogadores poderem aproveitar. Pois bem, meus amigos. Após conquistar as 16 insígnias, Ethan resolve retornar ao Planalto Índigo. E agora, temos acesso ao lendário Mount Silver, que divide as regiões de Kanto e Jotô. E após escalar junto com sua equipe a montanha, encontramos, enfim, a nossa fronteira final. Red, o campeão de Kanto de dois anos atrás. O personagem que nós mesmos utilizamos, na história do primeiro episódio dessa série. Exatamente, Red, que também era o aniquilador da reputação de Giovanni, o antigo líder da equipe Rocket, que ainda estava desaparecido há um tempo. Inclusive, se você passar por Palette Town, em Kanto, você vai poder ver a mãe do treinador, preocupada sobre a sua ida às montanhas. Treinando para aperfeiçoar ainda mais o seu time, e sem muitas palavras, começa uma das mais épicas batalhas da franquia até hoje. Os dois campeões se enfrentam em um combate dificílimo. E para cumprir essa missão, você deve ganhar o duelo, claro. Após isso, Red então some sem explicação alguma. E aí, rolam os créditos do jogo e acaba a história. E este sim, é o verdadeiro final de Pokémon Gold e Pokémon Silver. Mas peraí, você já conseguiu pegar todos os 251 Pokémon Ethan? Não? Então ainda tem muito chão pela frente, hein? Agora vamos entender aonde que a história que se passa na região de Hoenn se encaixa na timeline. Os jogos de Pokémon Rubi e Safira estão no início da timeline, junto com Pokémon Red e Pokémon Blue, ou Pokémon Fire Red e Leaf Green. Os remakes, Omega Rubi e Alpha Safira, também estão no mesmo ponto em termos de linha temporal. Mas eles se passam em uma dimensão alternativa no mundo Pokémon. Sendo também um jogo que inicia essa linha do tempo nessa dimensão alternativa. Sendo até hoje o único remake que se passa em uma dimensão alternativa ao seu jogo original. Parte 1. Apresentações. Antes da gente começar a entender tudo o que aconteceu na região de Hoenn, é necessário contarmos uma história de muitos, muitos anos atrás. Quando Arceus, o Deus Pokémon, criou todas as coisas e dividiu o espaço e o tempo, ele também havia feito com que o magma no fundo dos vulcões endurecesse e gerasse um Pokémon conhecido como Groudon. E também das profundezas que sofriam a forte pressão da água, surgiu Kyogre. No entanto, um dragão intermediário entre os dois também havia sido criado. O nome dele era Raikwaza, que surgiu em meio aos raios na camada de ozônio e ele era responsável pelos céus. Os dois Pokémon gêmeos tinham uma importante missão, criar a terra e expandir os mares. Até que um dia, um fatídico encontro entre os dois dá início a uma luta épica. Essa luta era tão colossal que coloca até o próprio planeta em perigo. Afinal, tanto os vulcões quanto os mares se abalaram. E assim, desde então, eles se transformaram em eternos rivais. O conflito pelo domínio do mundo Pokémon começa e essa batalha dura até quando o Dragão dos Céus decide descer a terra e acabar de uma vez por todas com isso. Raikwaza vence os dois Pokémon míticos, os joga de volta para os seus habitats naturais e Hoenn finalmente está salva. Os lendários Pokémon Kyogre e Groudon descansam até hoje e para garantir que eles não despertassem novamente, orbes vermelhos e azuis foram criados. Isso para garantir que nenhum dos dois gigantes elementais acordasse do seu sono profundo e iniciasse toda essa destruição novamente. Mas é claro que esse plano em algum momento iria por água abaixo e é aí que entra o nosso herói. Essa é uma lenda muito antiga que os habitantes da região de Hoenn contam. Mas que tal começarmos a falar do jogo em si? O início do game estamos em mudança, já que o pai de Brandon, que é o nosso protagonista, recém chegou da região de Jotô. Norman, seu pai, veio na missão de assumir um ginásio na cidade de Petalburg. Contudo, nossa aventura não começa nessa cidade e sim em Little Root Town. E ao chegar de Van em sua casa, sua mãe sugere com que visite a casa do professor Bert, um amigo do seu pai Norman. Chegando na casa do professor, somos muito bem recepcionados por sua esposa, que lhe diz que eles têm uma filha da mesma idade, então você deveria conhecê-la no andar de cima. Mas após adentrar o segundo andar da casa do professor, você vai descobrir que na verdade ela é a sua rival. E para o propósito desse vídeo aqui, a chamaremos de May para poder não gerar confusão, beleza? Após se apresentar a May, Brandon, nosso herói, vai logo falar com o professor que estava no campo. E a caminho de lá, na Rota 101, o encontramos sendo atacado por um Pokémon. Era um Putiena selvagem. Então Bert pede rapidamente com que Brandon tire uma Pokébola de dentro da sua bolsa e escolha para contra-atacar o Putiena e salvá-lo. E é aí nesse momento emocionante que você acaba tendo a escolha entre os seus três Pokémon iniciais de Hoenn. O primeiro deles era Trickle, do tipo Grama. O segundo era Mudkip, do tipo Água. E então Torteek, do tipo Fogo. A primeira batalha então é travada entre o garoto e o Pokémon selvagem, na qual após vencê-la, Bert Lee agradece e permite com que fique com o Pokémon que pegou. Isso como forma de gratidão pelo seu ato de coragem. Ele também menciona que sua filha está estudando sobre Pokémon na Rota 103 e que você deveria ir lá com ela para poder aprender mais. Nota-se nesse momento que Mei já possui um modelo de rival mais amistoso, com os próprios pais incentivando a sua amizade. É diferente dos outros jogos, onde o rival era um pouco mais de rixa mesmo. Pois bem, os pais de Mei viram ali que bons frutos viriam dessa amizade, já que os dois têm a mesma idade, a mesma paixão e vão crescer juntos. Então encontrando seu rival na Rota 103, eles travam a sua primeira batalha. Foi uma batalha bem justa, onde os dois estavam utilizando seus Pokémon iniciais. E depois do vencedor ser decidido, os dois partem em rumo para o laboratório do Professor Birch novamente. E ao chegar lá, como em todo Pokémon, o Professor dá aos dois um objeto conhecido como a Pokédex, que serviria para catalogar os Pokémons que capturassem e de sobra ainda dá a eles algumas Pokébolas. Então você sai do laboratório e como a sua mãe vê que você está com muita pressa, ela te presenteia com um tênis de corrida e imediatamente você pode sair correndo para a cidade de Petalburg enfrentar a sua primeira aventura. Lá você encontra com o seu pai no ginásio e ele se orgulha do seu filho ter se tornado um treinador assim como ele. Durante essa conversa entre pai e filho, um garoto estranho chamado Wally entra no ginásio e pede para que Norman o ajude a capturar um Pokémon. Diante da postura de líder do ginásio, Norman empresta ao Wally um Zigzagoon e uma Pokébola e em seguida pede que Brandon ajude o Wally nessa pequena jornada. Chegando no local da captura, na Rota 102, o nosso herói ajuda o Wally a capturar um Haltz. Os dois então retornam juntos ao ginásio de Petalburg e o Wally agradece antes de voltar para a casa da sua mãe. O seu pai então, observando tudo aquilo, acaba encorajando o nosso herói a viajar por toda a região de Hoenn para assim catalogar cada Pokémon e desafiar todos os oito líderes de ginásio da região. Seriam eles Roxane em Rustbottle City, Brawley em Dillford Town, Watson em Malvile City, Flannery em Loveridge City, Norman em Petalburg City, seu próprio pai, Wynonna em Fortress City, Tate e Lisa, uma dupla de irmãos que ficam em Moss Deep City e por fim Wallace em Sultópolis City. Então, é aqui que a verdadeira aventura realmente começa. Parte 2 Os Primeiros Desafios Viajando para a Rota 104 e Petalburg Woods, depois de passar por muitos Pokémon e capturar vários deles, quando você está prestes a sair da floresta, Brandon acaba se deparando com um pesquisador que sofre uma ameaça de roubo e ele desesperadamente pede para que Brandon o salve. E quem estava atacando não poderia ser diferente, mas sim os vilões de Hoenn. Esses eram o Team Magma na versão Rubi ou o Team Aqua na versão de Safira. Essas equipes terríveis era que realmente estavam tramando algo muito ruim para essa região de Hoenn. Eles tinham como missão trazer de volta os adormecidos lendários Pokémon Groudon, no caso do Team Magma, e o Kyogre, no caso do Team Aqua. E não é apenas Brandon que tem um rival, porque as equipes elas se rivalizam também entre si para reviver o seu lendário primeiro e este já ter o domínio antes que o lendário antagonista pudesse aparecer para batalhar novamente. Pois é, vocês conseguem imaginar a catástrofe para o mundo se eles realmente conseguirem fazer isso. E eles estavam confiantes de que eles iam conseguir controlar o seu Pokémon lendário, mas será mesmo? Depois de travar uma batalha com alguns dos capangas do seu time, Brandon então descobre que eles estão tramando algo em Host Bottle City. Nosso herói claramente corre até lá para poder investigar. Em Host Bottle é onde enfrentamos a nossa primeira líder de ginásio, que é a Roxane. Ela utilizava Pokémons do tipo rocha, então naquela situação uma boa escolha seria utilizar Pokémons do tipo água ou grama, porque já se encontra exemplares de ambos nas rotas anteriores até chegar ali, inclusive na floresta que a gente acabou de passar. Depois de uma longa batalha, a gente finalmente consegue vencer Roxane e conquistamos a primeira insígnia de nossa aventura. Mas nesse meio tempo, as equipes do Team Magma e Aqua estavam tramando roubar um mecanismo conhecido como Devon Goods, que foi produzido por pesquisadores locais. Esse mecanismo poderia ajudá-los a completar os seus objetivos. Então, partindo para a Rota 116 em busca de recuperar esse equipamento, a gente encontra um senhor chamado Mr. Brine. Ele conta que estava com o seu Pokémon quando um capanga saltou do nada e levou o seu Wingle para o túnel de Rustorf. Brandon, é claro, não podia abandonar o pobre senhor e enfrenta o ladrãozinho numa batalha Pokémon, vencendo e recuperando não apenas o Wingull de Briney, como também o Devon Goods. O pesquisador pede para que o Devon Goods fosse levado ao estaleiro em Slateport City. Afinal de contas, este era um artefato muito importante. E lá, acabamos conhecendo o Mr. Stone, que era ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Devon Corporation. Ele confia na gente, percebe que estamos tentando ajudar e então pede um favor ao nosso herói. Ele queria que levássemos uma carta para o seu filho, Steven, e como agradecimento pelo resgate do Devon Goods, o presidente dá ao nosso herói um item muito importante conhecido como Poké-Nave, um dispositivo que permite ver o mapa da região de Hoenn, entre outras funcionalidades. A caminho de encontrar o seu filho Steven fora do laboratório, a gente encontra novamente a nossa rival May, que explica que o Mr. Briney, o senhor que havíamos encontrado anteriormente, havia sido na verdade um marinheiro. Então, Brandon retorna para Petalburg Woods, onde vai a casa de Mr. Briney e o senhor dá a ele uma carona para a Rota 105 até Dillford Town. E ao norte dessa cidade, ficava a caverna onde Steven estava explorando. Depois de explorar a caverna dentro, finalmente encontramos Steven na Granite Cave e entregamos a carta para ele. E essa viagem, apesar de longa, havia valido muito a pena porque ele acaba nos recompensando com um golpe novo e de sobra, nos elogiando, dizendo que a gente poderia se tornar um campeão da Liga Pokémon. E um elogio como esse, deixaria qualquer um muito empolgado para continuar a jornada e chegar até o final. Então, partimos para Dillford Town, onde enfrentamos ainda mais um líder de ginásio. Dessa vez, era Brawley, que controlava Pokémon do tipo lutador. E sob seu controle, ele tinha o já conhecido por nós, Machop, e o nativo da região de Hoenn, Makuhita. Foi uma batalha bem interessante com os Pokémon novos e após vencê-lo, conquistamos a nossa segunda insígnia de ginásio. Depois disso, Brandon, nosso herói, deixa Dillford City e pega uma carona com o Mr. Briney para Slateport City. E ele o leva até a Rota 109 ao sul da cidade. Quando nosso herói entra na cidade de Slateport, percebemos que algo estranho estava acontecendo. Parte 3. Os planos dos Team Aqua e Magma. O Team Magma, ou Team Aqua, estavam causando dores de cabeça nos habitantes locais, bloqueando a entrada para o museu local. Então, buscando entregar os Devon Goods no estaleiro de Stern, a gente acaba descobrindo que ele na verdade não estava ali porque ele tinha partido para o Museu Oceânico. Não coincidentemente, o mesmo lugar onde os vilões que antes bloqueavam a passagem tinham agora adentrado. E é claro que o nosso herói vai ao resgate. O Museu Oceânico era o lugar perfeito para eles tomarem o próximo passo na sua missão maligna. Lá, encontrando Stern, há uma nova batalha com capangas. Só que dessa vez, o próprio líder da equipe aparece. Por essa, a gente não esperava. O verdadeiro vilão no topo dos capangas. Então, ele decide contar a motivação do seu time. Eles acreditam que ao despertar a supremacia do lendário Pokémon, seria benéfico para o mundo. E na sua ideia totalmente distorcida sobre a realidade, o chefão do Team Aqua crê que todas as vidas dependem da água. Logo, se que Ogre emergisse do fundo do mar, a água seria expandida, invadindo a terra e melhorando a vida, obviamente, na cabeça deles, das pessoas. O problema que aparentemente eles não enxergam é que vários locais como a própria região de Hoenn seriam totalmente inundadas nesse processo e muita gente morreria. Já o chefe do Team Magma, ele acredita que o planeta precisa de mais espaço, mais terrenos e libertando que Ogre, os vulcões eclodiriam e isso expandiria os terrenos do planeta. Obviamente, antes disso acontecer, inúmeras cidades morreriam com as erupções, mas eles não estão nem aí com isso. Então, Brandon, nosso herói, se posiciona contra o propósito, só que o líder atribui a sua oposição ao fato de Brandon ser muito novo para entender as coisas. Ele acaba saindo sem batalhar, mas avisa que ele não permitirá mais intromissões em seus planos e isso foi bem uma ameaça. Depois de entregar todos os Devon Goods para o Capitão Stern, a gente parte para a Rota 110. Lá, encontramos com a May e travamos uma batalha contra ela. Agora, ela já estava com o seu inicial evoluído. Então, não foi uma batalha simples como as outras, não. Se nosso herói não demonstrasse a mesma aptidão para treinamento dos Pokémon, ele não conseguiria vencê-la fácil assim. E então, outro reencontro ocorre em Malvile City, perto do ginásio da cidade, aonde encontramos dessa vez Wally, o menino que ajudamos lá atrás e também o seu tio. Wally havia amadurecido nesse espaço de tempo e trava uma batalha contra Brandon. O objetivo dele era provar que já estava pronto para o ginásio. Só que aparentemente nem tanto assim, né? E depois da batalha, somos convidados a qualquer dia visitar a cidade de Verdanturf. Na cidade, ainda enfrentamos outro líder de ginásio, dessa vez, Watson, do tipo elétrico. Entenderam? Watson, Watts, Watts, Pokémon Company, vários trocadilhos, hein? Ele treinava pokémons como Magnemite, Voltorb e o Magneton. E depois dessa batalha eletrizante, ah, eu também faço trocadilho, continuamos na nossa rota até encontrarmos um lugar conhecido como Meteor Falls, o local aonde caía Meteoros. E lá, novamente aparece a equipe vilã. Só que agora, há perigo real, porque eles roubaram um valioso meteorito do Professor Cosmo. Só que de repente, o clima da cena é totalmente interrompido pela outra equipe vilã rival, que aparece por ali e as duas agora estão lado a lado do nosso protagonista. A equipe que possui Meteorito, rapidamente decide fugir para o Monte Timeney, porque afinal, a equipe rival somada ao nosso herói Brandon, seria problemas demais e eles não conseguiriam vencer. Afinal de contas, eles já estão com o Meteorito mesmo, então era melhor meter o pé dali. E é claro que o time oposto vai atrás deles, então a próxima missão do nosso protagonista estava dada, seguir as equipes vilãs e impedir o uso do Meteorito no Monte Timeney. A decisiva batalha ocorreria no topo do monte, inclusive, para chegar lá foi preciso até mesmo ir de bondinho. E um momento tão tenso, acho que dá para apreciar um pouco a vista também, né? Os dois times estão travando uma batalha envolvendo todo o seu pessoal, o que de certa forma é muito perigoso, mas também é bom porque Brandon pode furar toda a briga e chegar rapidamente até o líder deles, que já está esquematizando o Meteorito numa máquina esquisita, à beira do vulcão. O plano desse Meteorito era específico de cada um dos times. No caso do Team Magma, eles usariam o Meteorito para poder criar uma erupção no vulcão, o que espalharia lava e essa no futuro endureceria e se tornaria mais terreno. E no caso do Team Aqua, eles utilizariam o Meteorito para cessar as atividades do vulcão e quando a lava se fosse, o vulcão se encheria de água novamente na chuva, expandindo a água de Hoenn. Então, depois de passar por um capanga e pelo administrador, Brandon tem sua primeira luta verdadeira com o líder da equipe vilã. é claro que ele não ia deixar barato alguém fazendo algo tão terrível. Então, ele se esforça e vence a batalha e fica com o Meteorito impedindo esses planos de acontecerem. Parte 4, um mundo para salvar e uma liga para conquistar. Tomando o caminho do sul, que havia sido bloqueado pelas equipes em batalha, o Eoi deixa o monte e parte até Lava Ridge Town. E também enfrentamos a líder de ginásio, Flannery, treinadora do tipo fogo. Ela possui dois Slugmas e um Torkou, que é um pokémon também nada fácil de vencer. Então, a melhor chance que a gente tinha era refrescar um pouco as coisas com água, se é que você me entende. Então, vencendo a batalha e conquistando mais uma insígnia, Mei, a nossa rival, sugere que fôssemos até a cidade de Petalburg. O objetivo era desafiar o nosso próprio pai para obter mais uma insígnia, superando o ginásio do tipo normal. Então, lutando contra o nosso pai e enfrentando um forte Vigoroth e dois poderosos Slaking, o herói conquista mais uma insígnia e cada vez mais se aproxima da Liga Pokémon. Enquanto viaja pela Rota 118 a leste de Malvide City, encontramos novamente Steven e depois disso chegamos no Weather Institute, o Instituto Meteorológico, que estava sendo atacado pelo time maligno. Dessa vez, eles tentavam roubar um Cast Form do Instituto. Depois de lutar contra os Capangas e enfrentar mais um administrador do time, o herói consegue salvar o Instituto e de sobra ainda ganha o Cast Form como gratificação pelo ocorrido. O Cast Form é na verdade um Pokémon bem interessante porque ele muda de tipo conforme o tempo. Na chuva, por exemplo, ele pode se tornar do tipo água. Então, chegando em Fortress City, nós percebemos que não é possível adentrar o ginásio. Isso é porque alguma coisa invisível estava bloqueando a entrada. Que estranho, não é mesmo? Então, Brandon decide partir até a Rota 120 onde mais uma vez nos encontramos o Steven que finalmente nos dá um aparato conhecido como Devon Scope. Este sim, era um óculos que poderia mostrar o que estava atrapalhando na entrada do ginásio. A coisa invisível não era ninguém menos do que um Pokémon conhecido como Kecleon. Então, após enfrentá-lo, entramos dentro do ginásio e assim desafiamos mais um líder. A líder de ginásio, Wynonna, treinava Pokémon do tipo voador e no seu time ela tinha um Swallow, um Pelipper, um Skarmory e uma poderosa Altária. Os pokémons de Wynonna são fortes, mas a batalha não era impossível para Brandon que consegue vencê-la e conquistar mais uma insígnia, totalizando agora seis insígnias. E ao derrotar a líder, a missão do nosso herói continua pela Rota 120 e 121 até a cidade de Lily Cove. Na Rota 121 existem alguns capangas do time do mal discutindo seus planos sobre ir até o Mount Pyre. Mas antes de o seguirmos, outra importante batalha aconteceria no caminho. Na saída da loja de departamentos da cidade encontramos pela última vez a nossa rival May que após ser derrotada infelizmente anuncia que estaria retornando a Little Root. Até a próxima May, foi muito bom te conhecer, mas realmente não deu pra você. Depois de se despedir da sua amiga May, nosso herói parte para o Mount Pyre. O objetivo era impedir o Team Magma ou Team Aqua dos seus planos malignos. E ao chegarmos do cume do monte, temos uma surpresa terrível. O líder do time maligno já estava lá e anuncia que Brandon havia chegado tarde demais. e infelizmente eles já haviam conseguido controle sobre o Orbe que mantinham os pokémons lendários adormecidos. E agora eles iriam despertar o pokémon lendário e acabar com a paz na região de Hoenn. A equipe então parte em direção a Slateport City e Brandon encontra o casal de idosos responsáveis por vigiar os Orbes. Eles então imploram ao herói que parem com essa ameaça confiando a ele o Orbe oposto, pois eles lhe dizem que os dois Orbes não deveriam nunca ser separados. Então agora nesse momento no jogo nós também detínhamos um enorme poder e responsabilidade em nossas mãos. Era hora de acabar de uma vez por toda com esses planos. Entrando em Slateport novamente a gente encontra o Capitão Stern que diz ter encontrado uma caverna submarina lá na rota 128. A equipe do mal então aparece de repente e assume o controle do submarino do Capitão. Brandon simplesmente liquida todos os capangas na busca pelo seu líder e quando ele o avista prestes a fugir o administrador o protege e então te enfrenta. Ele não teve a menor chance de vitória mas a sua real intenção não era ganhar e sim apenas atrasar o Naceroy e isso ele consegue porque o líder do time maligno consegue escapar. O administrador então menciona que o seu esconderijo era na verdade no mar perto de Liu Cove só que num esconderijo que só poderia ser acessado embaixo da água. Então depois de sair do esconderijo a gente viaja para Moss Deep City pela rota 124 e aqui enfrentamos uma dupla que defendia o ginásio. Tati e Lisa treinavam a dupla de Pokémon do tipo psíclico Solrock e Lunatone. Só por curiosidade esse ginásio ele funciona como uma batalha de dupla ou seja você enfrenta os dois Pokémon ao mesmo tempo e a batalha é muito interessante mas claro que também não era páreo para poder do nosso herói atualmente e depois de vencê-los conquistamos a nossa sétima insígnia. Então seguindo pela Aquática Rota 128 Brandon acaba vasculhando os oceanos submersos com a sua técnica de mergulhar com a ajuda de certos Pokémon que foi justamente a técnica dada por Steven e graças a essa técnica ele encontra um submarino da equipe vilã numa caverna submersa e após emergir chegamos até a Seafloor Cavern onde ocorre a batalha final com todos os capangas e também com o líder do time maligno. No entanto como a gente pode ver mais uma vez já era tarde demais o lendário Pokémon perigoso havia sido despertado mas para a surpresa da equipe o Pokémon não estava ali para obedecer o seu plano maligno nem nada disso ele havia completamente desaparecido só que por causa disso o clima de toda a região de Hoenn havia sido altamente alterado em Pokémon Rubi Groudon faz com que o sol crie um calor insuportável em Pokémon Safira Kyogre faz com que apareça uma chuva incessante no mundo e os dois líderes das equipes malignas Aqua e Magma então acabam se unindo numa mudança inesperada de roteiro porque aquela ameaça não poderia ser controlada sozinha e depois que os chefes saíram Steven aparece e diz para Brandon ir até a cidade de Sultópolis lá ele conhece Wallace o líder do oitavo e último ginásio ele conta que também é professor de uma caverna que ninguém tem acesso a caverna da origem e era lá que se encontrava o lendário que havia sido despertado e ele estava furioso Wallace então orienta que Brandon deveria levar a orbe que recebeu do casal idoso assim como eles haviam pedido porque de acordo com a lenda as orbes nunca deveriam se separar depois de descer até a caverna o lendário é avistado e essa seria a batalha mais importante de Brandon porque toda a região de Hoenn dependia dela e não apenas Brandon vence como ainda consegue capturar o Pokémon lendário pensa no poder desse protagonista hein saindo da caverna o herói então é recepcionado por Steven mais uma vez ufa que alívio o clima de Hoenn havia retornado ao normal e a paz é novamente restaurada em seguida temos a oportunidade de enfrentar Wallace o líder de ginásio e treinador do tipo água que no seu time tinha um Luvdisc Whiskash Sea Leo Sea King e Milotic depois dessa batalha que claramente conseguimos vencer porque afinal de contas a gente agora tinha um Pokémon lendário conquistamos a última insígnia e então partimos para a rota 128 e chegamos até a Evergrande City lá o nosso objetivo final como treinador Pokémon se encontrava a Elite dos Quatro e também a Victory Road ambas aguardavam o nosso herói Brandon na liga ele enfrenta Sidney que é o treinador do tipo sombrio ele possui um Mightyena um Shiptree um Cacturn um Sharpeedal e um poderoso Absol insetos e lutadores vencem facilmente essa luta aqui então nosso herói parte para vencer contra Phoebe que é a treinadora do tipo fantasma ela possui dois Dusclops dois Banettes e um Sableye o melhor aqui é ter um Pokémon do tipo sombrio no seu time para poder passar o próximo treinador era Glaucia do tipo gelo ela possuía dois Glalis dois Clls e um Walrein os Pokémon do tipo lutador novamente seriam essenciais aqui e por fim Drake o capitão do navio que possuía Pokémon do tipo dragão ele controlava um Altaria um Shellgon dois Flaugon e o poderoso Salamence depois de muitas batalhas difíceis enfim chega a sua última batalha contra o atual campeão da liga esse surpreendentemente era justamente Steven que tanto havia lhe ajudado durante a jornada ele é especialista de Pokémon do tipo Aço e também do tipo Pedra e no seu time ele tinha um Skarmory um Agron um Claydol um Armaldol um Cradily e o seu favorito o poderoso Metagross a grande fraqueza dele são ataques do tipo Terra e Fogo para os Pokémon de Aço e também Água para os Pokémon de Pedra Steven é com certeza o treinador mais difícil de vencer mas Brandon já nesse momento é muito experiente afinal de contas ele derrotou a equipe vilã e captou até mesmo um Gigante Lendário ou seja Steven já não era mais o melhor treinador de Hoenn e ele cai para o agora novo campeão depois de derrotá-lo a sua rival May e o Professor Birch parabenizam o nosso herói e Steven leva Brandon para a sala final onde registram o seu nome e o seu time Pokémon para o Hall da Fama mas Brandon ainda teria muitos mistérios para desvendar ele ainda realizaria uma super busca arqueológica por Hoenn atrás do trio de Regis o Regirock Regis Red Steel além de buscar pelo continente os lendários Lachios e Lachias que circulavam pelos ares da região só que a nossa história não acaba por aqui depois de ser eternizado nós partimos até Little Root City então liberamos caminho até o Sky Pillar este foi o local onde Raikwaza descansou depois de parar o confronto dos dois lendários pois é este local lendário é agora onde Brandon se encontra mas ele não apenas foi lá para passeio não ele desafia o lendário Raikwaza e por fim consegue capturar o poderoso Pokémon nosso herói é basicamente um deus de Hoenn agora né e Brandon também passa a se aventurar na Battle Tower um dos locais de pós-game mais amados pelos fãs da série lá ele encontra diversos treinadores muito fortes e cresce em conhecimento e destreza como um poderoso treinador cada vez mais e assim finalizam os acontecimentos dessa lendária entrada na franquia Pokémon Pokémon Rubi e Pokémon Safira agora galera vamos falar sobre os remakes de Omega Ruby e Alpha Safira porque além de ser uma história extra ainda na região de Hoenn se passa cronologicamente junto a Pokémon Rubi e Safira porém em outra dimensão paralela em uma timeline alternativa e só um aviso aqui antes de começar aqui nós vamos falar de Mega Evoluções mas não vamos explicar muito sobre elas porque a gente vai explicar mais sobre as Mega Evoluções daqui a pouquinho quando a gente contar a história de Pokémon X e Y beleza? Pois vem meus amigos nessa versão Omega e Alpha os remakes da terceira geração Rubi e Safira temos um episódio extra chamado episódio Delta e lá descobrimos quem foi o primeiro Pokémon a Mega Evoluir e esse Pokémon não era nada mais nada menos do que Raikwaza a história se inicia no Laboratório Celestial de Mosty onde os astrônomos alertam que um meteoro pode cair em Hoenn a menos que algo muito forte consiga desviar o meteoro em seguida uma menina chamada Zinnia vai falar com Brandon o agora mais novo campeão de Hoenn e após essa apresentação vai embora com bastante pressa ao visitarmos May rival e companheira de Brandon descobrimos o motivo Zinnia havia roubado a Keystone essa Keystone era de May então Brandon parte para ajudar a sua amiga e descobrimos que aparentemente ela tem roubado várias Keystones de diversos treinadores o ex-campeão Steven chama Brandon para conversar na sede da Devon Corporation e o pai de Steven vai contar que o seu avô usou a energia gerada pela Ultimate Weapon para desenvolver a Infinite Energy para criar máquinas super potentes e isso tornou a corporação a gigante que é hoje então ele conta sobre o meteorito mas diz que podem usar um super foguete que usaria essa Infinite Energy para decolar ao espaço e prevenir o pior mas para isso eles precisariam de uns fragmentos de meteoro e na busca por eles Steven e Brandon conhecem uma senhora que diz ser descendente dos Draconids um povo antigo que venerava Raikwaza e ela vai contar a história da primeira mega evolução quando Kyogre e Grawdon foram atingidos por uma força misteriosa eles então ascenderam em suas Primal Forms gerando um segundo conflito entre eles ela conta que sempre um escolhido dos Draconids é responsável por invocar Raikwaza quando Hoenn é ameaçada mas no segundo conflito o pedido havia sido feito em frente a uma pedra luminosa e respondendo a pedra e ao pedido o corpo de Raikwaza se transformou em meio a luz gerando uma forma muito mais poderosa que venceu o Primal Grodon e o Primal Kyogre o povo de Hoenn então passou a chamar aquela transformação de Mega Evolução a primeira Mega Evolução agora o Draconid escolhido daquela geração é Xenia e os seus furtos de Mega Stones faziam parte do seu plano de invocar o Mega Raikwaza ela queria fazer isso para que ele impedisse o meteorito de cair Xenia não queria utilizar o poder da Infinite Energy pois vem da Ultimate Weapon e a origem do poder dessa arma é a energia vital dos Pokémon gente essa Ultimate Weapon é coisa sinistra cara se você quiser saber mais rebobina um pouquinho até ver a nossa história sobre Pokémon XY os astrônomos estão teorizando que eles poderiam jogar o meteorito para outra dimensão e fariam isso utilizando um dispositivo de criar portais dimensionais que curiosamente isso seria mais explorado ainda em Pokémon Sanemun mas Xenia conta que teleportar o meteorito pode extinguir uma outra Hoenn da realidade deles e como assim? todos perguntam e ela conta sobre a existência de uma Hoenn diferente em outra dimensão aonde a Mega Evolução não é conhecida pois a Guerra de Kalos nunca ocorreu e portanto a Ultimate Weapon não foi criada essa dimensão não teria poder para eliminar o meteorito ou teleportá-lo pois eles não tem a Infinite Energy que essa dimensão tem então ela vai e destrói o aparelho de portais dimensionais e diz que vai salvar as duas dimensões e que segunda dimensão é essa sem Mega Evolução hein? hummm a resposta é justamente a dimensão aonde se passam os jogos originais Ruby e Safira é meus amigos cabeça explodindo aqui essa história é boa cara Brandon então encontra Xenia novamente no Sky Pillar um altar formado para reverenciar e invocar Raikwaza protegido pelos Draconides lá ela conta novamente a história do segundo conflito e diz que uma profecia Draconide havia previsto que um novo e ainda mais forte meteoro cairia em Hoenn por isso ela já se preparava para tal afinal a profecia estava certa então os dois chegam ao topo do Sky Pillar e Xenia invoca o lendário Raikwaza no entanto as Keystones dela não fizeram efeito no Pokémon a esperança agora começa a se esvaziar quando de repente o meteorito que Brandon havia recolhido anteriormente para o foguete da Devon Corporation inicia uma reação Raikwaza na verdade não tinha uma Mega Stone ele só havia drenado a energia do meteorito antigo que o povo achou que era uma Mega Stone então fica a cargo de Brandon capturar masterizar e ceder poder a Raikwaza para que ele pudesse Mega Evoluir tudo isso feito Zini dá a instrução final ensinar o golpe Dragon's Ascent pois ele era a chave final para o então sucessor do herói de Hoenn Mega Evoluir Raikwaza e os dois acenderem até o espaço eles quebram o meteorito pondo assim um fim aparente a ameaça mas peraí algo estava dentro do meteorito era um Pokémon no espaço? sim exatamente Deoxys Brandon se junta ao Mega Raikwaza para vencer o forte Pokémon espacial e juntos Brandon captura e novamente salva Hoenn ele então volta para comemorar com Zinnia mas ela deixa somente uma carta de agradecimento ao herói e parte Encerrando também o episódio Delta de Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Safira Agora galera vamos explicar aonde que os acontecimentos que se passam aqui na região de Sinnoh se encaixam na timeline Pokémon Os eventos de Sinnoh ocorrem após os acontecimentos de Pokémon Ruby e Pokémon Safira e portanto ao mesmo tempo dos Pokémon Gold e Silver ou seja temos um momento 1 com Pokémon Red e Blue e Ruby e Safira e aí dois anos depois um segundo momento com Pokémon Gold e Silver e Diamond and Pearl ainda não temos informações se os remakes de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl se passam na mesma timeline ou em alguma dimensão paralela parte 1 um começo desajeitado mas promissor como sempre em Pokémon o treinador protagonista do jogo vai ser um menino ou uma menina em Diamond and Pearl nossos protagonistas são Lucas ou Dawn e nesse vídeo a gente vai usar como referência a versão feminina a Dawn tudo começa quando Dawn está no conforto de sua casa sentada assistindo a TV enquanto vê uma reportagem essa reportagem noticiava que um gara dos vermelhos estava causando problemas num lago próximo então ela decide ir até lá já que não era tão longe de sua casa por curiosidade e também para poder averiguar a situação quem também se empolgou para ver a confusão toda foi o seu amigo Barry que será durante toda a história o seu amigo rival no entanto quando eles chegam lá a confusão já tinha se encerrado eles acabam em vez disso conhecendo o professor da cidade Rowan que também procurava por algo lá referente a sua pesquisa possivelmente o mesmo que os dois amigos o professor estava frustrado e bem nervoso e ele pede logo que os dois saiam do caminho e vão embora Barry então diz que já que eles estavam ali que dessem então uma olhada na região eles não iriam longe a ponto de serem atacados por pokémons selvagens nada disso mas eis que eles avistam algo logo à frente a maleta do professor Rowan ele havia esquecido a maleta de tão nervoso que ele estava então quando os dois amigos se aproximam dela é claro que Barry estava errado e eles acabam sendo atacados por Starly selvagens a única opção que sobrou para eles era abrir a maleta e pegar emprestado um dos pokémons iniciais da região para poder se defender e dentro da maleta haviam três pokémons eram eles Turtwig a tartaruga do tipo grama Tim Char o macaco do tipo fogo e Piplup o pinguim do tipo água rapidamente Dawn e Brandon escolhem dentre os três e atacam o grupo de Starly finalmente a gente consegue se defender e depois de termos vencido a batalha encontramos o professor que surpreendentemente não está bravo por terem pego seus pokémons sem autorização dele olha não vamos fazer isso na vida real peçam autorização se vocês forem pegar o pokémon de alguém o professor simplesmente então vai embora o personagem que o acompanhava Lucas até estranha e diz para ir conhecer o laboratório na cidade vizinha Sand Jam Town a mãe da nossa protagonista Dawn também diz que é bom ir até lá para se explicar e dizer que tratou de uma autodefesa e tal é claro que a mãe não quer ali que a sua filha seja reconhecida como ladra e foi uma situação que ficou mal explicada chegando lá Rowan diz que o inicial escolhido parece feliz com a nova companheira então ele acaba dando de presente já que Dawn pareceu ter jeito para coisa de treinar pokémon e já que tem tanto jeito é claro que ele como professor acaba compartilhando o seu clássico desejo de catalogar todos os pokémons da região utilizando a pokédex Dawn apresenta um rápido progresso em sua jornada rapidamente conhece novas cidades e adquire experiências o suficiente para ser apresentada e derrotar o seu primeiro líder de ginásio da região Rourke do tipo pedra que não intimida a novata e já leva para o bolso a sua primeira insígnia algum tempo depois é hora de reencontrar o professor e o seu assistente Lucas só que eles estão sendo incomodados por uns tipões ali com os modelos de roupas meio combinados hum eu acho que isso está me cheirando a equipe vilã né não deu outra se tratava da Team Galactic os planos dessa equipe são bem mais ambiciosos do que as outras que a gente encontrou até agora mas calma porque por hora são só dois capangas que o professor sugere que Dawn e Lucas se juntem para detê-los é claro que os dois prodígios conseguem e os dois capangas saiam derrotados é aí que o professor diz que eles são a Team Galactic e que eles estão mexendo com a energia que os pokémons emitem ao evoluir que tipo de planos eles teriam mexendo na energia dos pokémons pois é isso é a grande treta que a gente vai descobrir parte 2 a ambição galáctica ao chegar em Floroma Town que é uma das cidades mais lindas da região e bem como diz o nome muito florida e cheirosa talvez só que acabou por provar que nem tudo são flores porque é lá que a gente obtém a informação de que os membros da Team Galactic haviam tomado o controle de uma usina elétrica de energia eólica e mais lá havia acontecido o sequestro do pai de uma garota na cidade que trabalhava no local então Dawn não poderia deixar por isso mesmo ela vai até lá e ao salvar um dos trabalhadores da usina ele dá para Dawn a chave do portão que a Team Galactic havia trancado e depois de vencer alguns membros a gente acaba conhecendo a primeira dos três comandantes do time a comandante Mars que estava com o pai da garota Mars apresenta o projeto base dos Galactic e esse grupo tem talvez o plano mais ambicioso e mais problemático de toda a série de jogos Pokémon o plano era resetar acabar com tudo criar uma nova realidade uma realidade entre aspas melhor do que essa aqui Mars ainda diz que ninguém costuma compreendê-los muito bem mas também né esses times vilões aí tem cada ideia maluca então finalmente a gente entra numa batalha e acaba com Mars após Mars ser derrotada e o pai ser salvo Dawn segue a sua jornada como deveria e o próximo grande encontro será em Eterna City aonde a gente conhece Cynthia ela reconhece a Pokédex de Rowan que estava com Dawn então ela vai e puxa um papo por ali dizendo ser só uma treinadora como ela spoiler pra vocês aqui não é só mais uma treinadora não ela é bem forte pois bem ela diz que ela estava ali na cidade por conta de alguns estudos que ela fazia sobre a mitologia Pokémon de Sinnoh e estava lá investigando uma velha estátua de um suposto Pokémon mítico que vivia nessa cidade há muitos anos atrás chegando na estátua a gente lê uma mensagem meio estranha sobre os Pokémon que lidam com o espaço e o tempo e se você se lembra aí das manoplas do infinito do Thanos você vai se lembrar muito bem que duas joias uma era sobre o controle do tempo e uma era sobre o controle do espaço e que elas seriam essenciais para exatamente resetar a existência um plano semelhante é o de quem mesmo? exatamente ao Team Galactic e é claro que eles estavam lá e numa construção roubando uma Clefairy de um vendedor da cidade a gente acaba conhecendo a segunda comandante galáctica chamada Júpiter que mesmo após perder para Dawn forçando-a a entregar de volta o Clefairy ela não se abala porque já diz que os estudos deles da estátua e da mitologia estavam muito avançados e ainda revela mais sobre o plano deles que é claro não é só resetar a existência e deixar quem viver nela livre mas sim tornar Cyrus que é o líder deles uma autoridade suprema nessa nova dimensão esse povo que quer poder é troco de tudo então Dawn vai conhecer esse tenebroso Cyrus lá no Monte Coronete onde ele nos ensina que bem segundo a lenda foi nessa montanha que Sinnoh começou a existir fruto da sua já avançada pesquisa ele também vai contar que parte do seu desejo de resetar tudo é por criar um mundo sem contendas já que a fraqueza dos humanos as tornariam muito cotidianas então é basicamente Cyrus é o Thanos de Pokémon confirmado e ele mesmo só papeia ele não quer nem saber de batalhar ele está só esperando a hora dele de virar o grande rei do universo dele até que a gente chega ao próximo ponto do plot central parte 3 uma treinadora de coragem emoção e força Dawn ganha muita experiência e vence importantes batalhas como Gardenia em Eterna City líder de ginásio treinadora do tipo Grama Barry já com seu inicial em segundo estágio Maylene os músicos mais finos porém mais fortes de Veio Stone City pertenciam a ela um dos seus lutadores é o Pokémon que talvez seja o mais querido das primeiras gerações o Lucario que inclusive entrou para o Super Smash Bros e é a capa de jogos como Pokém Tournament além de claro vencer contra Crasher Wake do ginásio de Pastória City treinador do tipo água e muitos muitos outros treinadores e batalhas difíceis era evidente o crescimento de Dawn mas o peso das batalhas em breve também aumentariam a próxima lenda que será apresentada é em Celestic Town quando devolvermos a Old Charm para a avó de Cynthia que foi quem lhe pediu o favor ela convida Dawn para conhecer as ruínas de Celestic lá está desenhado na parede o design de três criaturas míticas eles seriam Uxie Mesprit e Azelf os Guardiões dos Lagos e são a representação da emoção coragem e força de vontade é basicamente a Triforce de Pokémon tanto que quando você pega a localização dos três no mapa nota-se um triângulo e no centro o Monte Coronete lembra dele aonde Cyrus nos disse que havia começado tudo começado Sinô e quem que começou? Arceus o criador e líder desse trio que deu a cada um deles uma pedra que juntas se formavam a poderosa corrente chamada Red Chain essa corrente fora criada por Arceus para controlar os míticos de Sinô do tempo e do espaço e a imagem desses lendários figurava na entrada das ruínas agora imagina se essa corrente fosse parar nas mãos de um certo líder de uma certa equipe aí que queria resetar a existência pois bem assim que você sai de lá ele aparece novamente pesquisando sem interesse nas batalhas ele pede para que caso Dawn saiba de alguma lenda o informe aham beleza Cyrus pode contar comigo sim vou te contar tudo sim tamo junto até parece né em busca de se tornar campeã Dawn adquire mais duas insígnias Fantina a belíssima dançarina fantasma treinadora e líder do ginásio de Hartholm City e Byron diretamente de Canalive City Byron é líder de ginásio do tipo Aço e ele é desafiado ele também é pai do líder de ginásio Rourke lá do primeiro ginásio que a gente enfrentou e ao sair desse ginásio Barry o chama para ir imediatamente à biblioteca era o professor junto do seu assistente Lucas e só lembrando tá ele pode ser Dan também caso Lucas seja o treinador protagonista no início do jogo lá ele fala sobre o trio dos três lagos e diz que cada um deveria investigar em um dos três Dawn, Barry e Lucas junto ele mesmo quando de repente eles são atingidos por um enorme tremor ele havia acontecido por conta de uma grande explosão da pra variar Team Galactic vive fazendo essas coisas e a explosão aconteceu lá no Lake Valor o objetivo do time vilão com essa explosão era drenar o lago inteiramente tanto que ao chegar lá os Madikarp estão todos no lago seco coitados o objetivo deles era conseguir capturar os integrantes do trio e pra tentar impedir Dawn primeiro derrotou o Saturn o último dos administradores da Team Galactic então se você não percebeu os três tem nomes de planetas Marte, Júpiter e Saturno reforçando a ideia dessa equipe de ter planos de dominação universal e tudo mais no caminho para poder ajudar o professor e Barry nos dois lagos ela desafia a sétima líder de ginásio em Snow Point Candice era treinadora do tipo gelo esse desvio no percurso foi feito para que ela ensine a técnica Rock Climb para poder escalar montanhas e acessar áreas que ela ainda não conseguia no entanto dessa vez por mais que os esforços sejam muitos os três administradores atacaram simultaneamente um em cada lago num plano muito elaborado e mesmo sem ser derrotado não houve tempo hábil para impedir que o time botasse a mão no trio mítico eles então levam os três pokémons para a base do time em Veilstone para assim poder criar a Red Chain finalmente dá um topa e desafia Cyrus numa intensa batalha porém ele diz que só desafiou por achar desprezível a sua fraqueza de se importar tanto com o pokémon que ela nem teve contato esse cara é meio doido né como se o plano desse não envolvesse destruir a realidade de todo mundo né beleza mas para o desespero dos heróis o seu trabalho com eles já estava feito ao levar aí uma bela surra diga-se de passagem Cyrus revela como chegar na sala aonde eles prendiam o trio e ele ensina isso de propósito para que down perca tempo indo até lá libertá-los e isso é porque ele segue com o seu plano já que nem ele mesmo poderia parar a heroína e de fato down consegue libertar os três míticos e vai correndo até o monte coronete parte 4 uma batalha pela existência e é aí que começa a grande escalada até conseguimos chegar lá no pico da montanha conhecida como Sky Pillar lá a gente encontra os administradores do time vilão que estão protegendo seu líder Cyrus que havia se apoderado da Red Chain e pronto para liberar os agora conhecido por eles de Alga controlador do tempo e Palkia controlador do espaço eles estavam pronto para dar continuidade com seu plano maligno e para piorar tudo eles conseguem invocar os dois mais meu irmão agora me permita quebrar um pouquinho a vibe da timeline e lembrar da perspectiva dos jogos Cyrus ele não liberta os dois neles e sim ele liberta de Alga em Diamond e Palkia em Pearl mas a gente vai contar como se os dois fossem liberados porque Cyrus estava conseguindo criar a nova galáxia então faz sentido para a história crer que eram na verdade os dois beleza? então vamos nessa invocando os lendários uma grande quebra dentro do balanço do universo já é presenciada e Dawn está impedida de avançar pelas duas comandantes então eis que chega Barry para poder ajudar uma emocionante luta de dois versus dois protagonizada pelos dois amigos de longa data ao final dessa luta a tal nova galáxia de Cyrus começa a ter forma e é o fim de tudo mas eis que Meshpritch Uxie e as Elf aparecem gratos pela ajuda de Dawn e eles impedem esse terrível destino e selam temporariamente o poder dos dois lendários e assim o universo está salvo obviamente que Cyrus não gostou nem um pouquinho de ver o trabalho da sua vida ir ali por água abaixo então furiosamente ele trava uma última batalha com toda sua fúria bem ele perde de novo né e com tantas frustrações eles se vão embora adeus team galactic vai tarde mas ei alguém ainda estava lá Dialga e Palkia eles veem toda a cena e eles enxergam todo o virtuosismo de Dawn então a desafiam para uma batalha Dawn vence e consegue capturar os lendários e só lembrando tá nos jogos você só captura um dos dois mas meu irmão imagina o poder da pessoa que acabou de capturar os lendários que poderiam criar uma nova realidade ainda bem que caiu em boas mãos agora parte 5 a conclusão de uma jornada preciosa aqui também é importante dizer que na timeline de Pokémon Platinum o efeito da ação dos poderes de Dialga de Palkia lá em Skypillar faz na verdade quebrar o selo da chamada Distortion World invoca então Giratina que estava banido da nossa realidade por Arceus e preso lá no Distortion World e como essa região ela é inspirada no criacionismo é claro que faz todo sentido comparar com Lucifer banido para o inferno por Deus o criador pois bem Giratina leva Cyrus do mundo terrestre para o mundo das distorções e a campeã de Sinó Cintia aparece para poder ajudar o protagonista a derrotar ou capturar Giratina e selar o Distortion World e assim Cyrus desafia o protagonista novamente para tentar retomar o plano e falha obviamente capturando ou derrotando Giratina Cintia e o protagonista encontram um portal de volta para casa e o mundo distorcido seria novamente selado e por sinal o Cyrus ficou lá dentro agora sim ele se deu mal mesmo em qualquer uma das timelines Don salva o universo obviamente então o professor Rowan diz que em toda sua carreira ele jamais havia visto uma jornada tão brilhante e é claro que após todo esse apocalipse não seria difícil Don concluir os seus objetivos na região de Sinnoh ela vence facilmente Volkner que é o líder de ginásio do tipo elétrico em Sunnishore City que tinha o plano de enfrentar a Elite dos 4 mas todos os seus planos ficaram instáveis por conta do nosso treinador que havia conseguido derrotá-lo com muito sucesso e falando nela após conseguir as 8 insígnias Don enfrenta a Elite 4 Eron que é o treinador do tipo inseto Bertie do tipo terra Flint experiente com os tipo fogo e Lucien mestre dos psíquicos o seu desafio final era a treinadora e pesquisadora que a ajudou durante toda a jornada Cynthia que a encarou de frente mostrando porque ela era campeã e mostrando um exímio treino dos seus pokémons em especial o seu parceiro um poderosíssimo Garchomp com a vitória inevitável de Dawn está concluída a sua missão de derrotar a Elite dos 4 e agora a ex-campeã sendo eternizada no Hall da Fama como uma nova campeã da região mas além disso ela seria também conhecida para sempre como a heroína que um dia salvou Sinnoh e toda a existência da realidade agora meus amigos vamos contextualizar aonde que se passam os acontecimentos da região de Unova na timeline da história de pokémon os eventos do primeiro jogo pokémon black and white se passam depois da história de pokémon gold e silver e consequentemente também depois da história de pokémon diamond e pearl que lembrando eles se passam ao mesmo tempo são simultâneos porém não se sabe com precisão quantos anos depois se passaram a gente pode deduzir que não são tantos anos assim depois porque Cynthia ainda tem uma aparência bem parecida e o seu time é praticamente o mesmo mas ainda assim é apenas uma dedução já pokémon black 2 e white 2 se passam dois anos depois da história de pokémon black and white sendo que agora os acontecimentos de pokémon x e y se passam ao mesmo tempo de black 2 e white 2 porém em outra dimensão uma timeline alternativa após o grande prestígio de pokémon diamond e pokémon pearl incluindo o super ambicioso plano da team galactic e a história toda da criação do mundo pokémon agora pokémon black e pokémon white receberia uma enorme pressão de poder segurar essa qualidade mas como eles fariam isso como eles conseguiriam fazer um jogo ainda mais impressionante tanto em termos de qualidade quanto em termos de história afinal de contas o que poderia ser mais importante do que combater diretamente as pessoas que queriam resetar a realidade em pokémon diamond e pearl pois bem meus amigos agora pokémon sai do criacionismo porque em black and white ele acaba partindo um pouco pro taoísmo apresentado já com o seu par de lendários zekron e hashiran que são claramente uma representação do ying yang ying yang são conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo eles descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas nos jogos pokémon somos sempre o herói enfrentando uma equipe de caras malvados o preto e o branco mas neste episódio chegou a hora de questionar o que que torna alguém um herói ou um vilão antes mesmo do jogo começar uma cutscene mostra uma espécie de sociedade secreta tipo os iluminatis mesmo sabe e ao que parece é uma cerimônia de coroação de um jovem que demonstra afinidade com os pokémon desde criança será que se trata de mais um lunático que quer destruir o mundo hum em breve a gente vai conhecer e descobrir tudo parte 1 um discurso diferente começando o jogo ilbert que é a versão masculina do nosso herói ou então ilda né se você escolher a versão feminina já é introduzido aos seus dois melhores amigos Charon e Bianca que exercerão aí o papel de rivais nessa história eles trazem consigo uma caixa de presente da professora Juniper e ao abri-la eles descobrem três pokébolas com um pokémon dentro cada os colegas então deveriam escolher um dentre os três cujos são Tepig do tipo fogo Snive do tipo grama e Yoshawatt do tipo água convidados pela professora Juniper até o seu laboratório os amigos decidem antes de ir travar uma fervorosa batalha pokémon com os seus novos companheiros e isso acaba resultando numa baita bagunça no quarto mas eu acho que tudo bem já estão acostumados no mundo pokémon né a professora então como de costume vai convidar o trio a completar a pokédex e então apresentar o desafio de ganhar as oito insígnias e ser o campeão da liga o de sempre né mas o próximo evento esse sim vai ser incomum o time plasma em acumula town vimos um grupo com trajes estranhos mas eles não estavam apenas roubando ou atacando ninguém e sim pregando os seus princípios ao público até que um tipão toma frente e se apresenta como Getzies que diz que falaria em nome da agora apresentada Timplasma e a sua filosofia a liberação dos pokémons ele vai questionar ideias como pokémon e humanos são realmente parceiros? quem disse isso? não foram os humanos que disseram isso? é fácil para nós dizermos que eles são nossos companheiros afinal somos nós que os capturamos e os colocamos à nossa disposição se a humanidade quer que ambos vivam em igualdade nós deveríamos então liberar os pokémons e eles de fato deixam um pessoal ali que estava ouvindo bem reflexivos e não é para menos porque os seus argumentos realmente são muito convincentes não se tratava ali sobre ser mais poderoso a Timplasma pregava um ideal que realmente acreditava ser bom então após a multidão se dissipar um garoto passa pelos heróis e diz que o pokémon de Hilbert estava falando agora mesmo aparentemente ele podia de certa forma reconhecer algum tipo de comunicação emitida pelos pokémons Thierry então faz as apresentações e diz que são treinadores tentando completar a pokédex e talvez ser campeões o garoto então se apresenta como N e diz também ser um treinador mas que se incomoda com a ideia de completar a dex afinal seria necessário confinar muitos pokémons para isso será que eles são felizes dentro da pokébola? então uma batalha ali é travada a pedido de N para que possa ouvir melhor o pokémon de Hilbert e após ela o misterioso garoto se despede complementando seu discurso sobre ser amigo dos pokémons e querer o bem deles acabando com o confinamento humano aparentemente a sua ideia era bem próxima da ideia do Team Plasma que queria a liberdade dos pokémons após essa apresentação peculiar é hora de retomar o plano mestre pokémon começando por enfrentar o primeiro líder de ginásio na cidade de Streaton mas o líder não era um e sim três Silan o treinador do tipo grama Chew treinador do tipo fogo e Cress treinador do tipo água Hilbert então enfrentaria o irmão do tipo fraco ao seu inicial esse aí não é nada bobo e após vencer na saída do ginásio vem a próxima aventura que seria um pedido de um cientista para coletar um tipo de pó dos sonhos no Dream Yard chegando lá vimos os tais amigões dos pokémons entre aspas aqui porque a gente ainda não sabe da Team Plasma e a novidade agora é que eles estão tentando controlar o pokémon responsável pelo tal pó dos sonhos o Muna só que de um jeito não muito agradável com o pobrezinho então após impedir os capangas Getsis aparece como holograma para dar bronca nos capangas e essa bronca seria por quê? por maltratar o Muna? não por falharem parece que essa equipe não é tão boazinha assim como eles falaram lá atrás né mas o Muna então é salvo e encontrado por sua mãe Muxarna e eles lhe dão o tal pózinho como gratidão parte 2 algumas verdades reveladas já o tal do N é então reencontrado em Nacreen City aonde pede uma revanche e após perder chega à conclusão de que ele não tem poder o suficiente para poder salvar os pokémons é pois é meu querido a gente tá vendo isso aí não consegue nem ganhar de um novato né mas beleza ele então sai pensativo da batalha mas chega à conclusão de que só conseguiria ajudar os pokémons se tivesse o poder de um lendário mas não era qualquer lendário e sim o Reshiram nesse caso claro sendo o Zekron na timeline de Pokémon Black pois bem será que N é encrenca como a Team Plasma ou será que ele é de fato do bem falando da Team Plasma o próximo encontro será novamente na saída do ginásio seguinte a líder do ginásio era Lenora e usava o pokémon do tipo normal o Team Plasma havia roubado o crânio de um pokémon ancestral do tipo dragão após derrotar mais capangas e recuperar conhecemos Gorm que o capanga diz ser um entre os chamados sete sábios Gorm então tranquiliza o membro dizendo que pesquisas mostraram que tudo bem perder o crânio pois ele na verdade não era do lendário que eles estavam pesquisando então ao que parece é mesmo uma equipe vilã atrás de um lendário mais uma vez uma das pessoas que ajudaram na missão Berg era também o terceiro líder de ginásio em Castellia City Berg era treinador do tipo Bug ah o nome meio parecido né mas é em Limbassa City que muitos eventos importantes ocorrem primeiramente N te chama para ir com ele numa roda gigante para conversar lá ele vai te dizer que ele é o atual rei da Team Plasma sim a cutscene do começo do vídeo era a coroação de N que mega surpresa isso acontecer agora ele então diz que Getsis o chamou para trabalharem juntos na missão deles e libertarem os Pokémon ele então revela que o seu plano é derrotar o atual campeão e ser invencível e que o único jeito de impedi-lo era coletando as insígnias e o desafiando na liga Pokémon vocês agora estão percebendo que N é líder de uma equipe vilã muito diferente do que a gente viu até agora na série Pokémon né tipo ele te chama para uma conversa numa roda gigante qual outro líder fez isso anteriormente outra coisa a motivação dele é de fato boa ele não subestima o herói ele só o alerta de que a sua motivação precisa ser enorme porque a dele também é já que ele atua sempre totalmente motivado e por ser pelo bem dos Pokémon seguimos também para a Nimbasa e enfrentamos a treinadora do tipo elétrica Elessa e Rei já são quatro insígnias que temos agora metade da jornada então saindo do ginásio acabamos presenciando uma tensa discussão entre Bianca e o seu pai ele tinha o objetivo de levá-la para casa e olha só nem todo pai no universo Pokémon acha normal o filho menor de idade sair por aí né realmente Pokémon Black & White está quebrando convenções mas então Elessa a líder do ginásio aparece ela acaba por convencer o pai de Bianca que entende os sentimentos da filha e agora deseja toda a sorte do mundo para ela mas ele deixa escapar um Hilbert cuide dela por mim que bonitinho cara amigos reparem também que nessa história todos os líderes de ginásio estão se envolvendo mais com a trama seja ajudando a caçar a Team Plasma ou motivando os jovens a aventureiros e não será diferente com o próximo Clay o líder de ginásio do tipo Terra em Driftvale ele pede que Hilbert e Charon localizem e expulsem a Team Plasma da cidade que estava escondida em algum lugar por ali e só depois da expulsão então daria o direito de desafiar o seu ginásio então eles encontram a equipe numa estação refrigerada e ajudam Clay a encontrá-lo prendendo vários capangas e Zinzolin outra integrante desses tais Sete Sábios mas Getsis iria pessoalmente vir ao resgate pedindo que Clay os libertasse afinal ah não foi tudo um mal entendido a Team Plasma não estava querendo confusão ela só queria libertar os pokémons não é mesmo? então Clay entrega os integrantes mas já manda a real que a história de Getsis parece bonitinha mas ele parece é um belo de um mentiroso nossa na cara essa hein eu não deixava Zinzolin então agradece e eis que Getsis responde não não imagina nós dois somos parte dos Sete Sábios ou seja seja lá o que são esses Sete Sábios Getsis também é um deles trato feito Clay permite o desafio em seu ginásio dando a Hilbert a sua quinta insígnia e a sexta viria com Skylar em Stroudon City superando os seus pokémons voadores ao sair do ginásio Annie o encontra novamente ele fala então sobre como ele cresceu com pokémons desde que nasceu e por isso consegue ouvi-los ele pergunta então ao pokémon de Hilbert como ele é treinador e obtém a resposta haha por essa ele não esperava ele diz que os pokémons de Hilbert confiam nele e se todos fossem assim o seu plano de libertar os pokémons talvez nem fossem necessários ele ainda confia a Hilbert o segredo de que a Team Plasma está agora procurando a Light Stone e a Dark Stone essas pedras poderiam ser usadas para trazer de volta lendários dragões aguardando pelo chamado do herói ele o Annie mostraria ao mundo que ele sim é o novo herói então por último ele desabafa que não gostaria de usar a força para realizar a sua visão do mundo já que isso traria mais conflito e conflitos humanos são resolvidos usando e machucando os pokémons e no fim bons amigos como o Hilbert e os seus pokémons acabariam se separando tipo eu acho que o Annie é gente boa né deu pra ver que ele é gente boa e como a história só anda após ginásios Hilbert consegue a sétima insígnia a de gelo que é dada por Bryson na cidade de Seca e na saída os três ninjas da Team Plasma conhecido como a Tríade das Sombras que inclusive já tinham aparecido num evento anterior contra a Annie e a Team Plasma na caverna de Shardstone cercam o nosso trio de heróis e o líder de ginásio eles encaminham uma mensagem de Getzies dizendo que Hilbert deveria se encontrar com Annie na Dragon Spiral Tower o pai da professora Juniper nos conta que é a torre mais antiga da região e que está lá desde a própria fundação de Yunova parte 3 os dois heróis chegando lá Hilbert se une a Charon e Bryce contra os capangas da Team Plasma eles ajudam o garoto a prosseguir enfrentando quem o segurava no topo uma surpresa Heshiran o lendário dragão da lenda estava lá e havia interpretado Annie como o próximo herói que seria o seu guia rapaz essa pegou todo mundo de surpresa assim o lendário oferece o seu poder ao garoto de cabelo verde então Annie diz agora que com o poder de Heshiran ele finalmente poderia enfrentar e vencer o campeão da região e essa seria a última vez que ele precisaria fazer uma batalha Pokémon então nesse ponto vale a gente concluir o seguinte Annie prega a libertação dos Pokémon mas ao longo do jogo batalha com você diversas vezes entretanto ele só faz isso para poder saber que ele precisa de poder para poder cumprir o seu ideal só que ele claramente pretende cessar as batalhas Pokémon quando conseguir o seu objetivo esse comentário que eu fiz agora é necessário porque tem muito desentendimento nesse aspecto Annie também vai dizer que se Hilbert quiser impedi-lo deveria se tornar um herói também e ele estava falando de libertar Zekron com a Dark Stone a contraparte de Heshiran segundo ele Zekron o reconheceria como herói também e na visão dele esse encontro então aconteceria entre eles o Annie e o Hilbert então após isso Annie parte voando em seu mais novo parceiro Heshiran agora seria iniciada a caçada pela Dark Stone envolvendo vários treinadores e professores até que todos se encontram no museu onde Lenora finalmente entrega a pedra a Hilbert o campeão Alder antes lhe pergunta se ele está de acordo em ter a pedra porque isso significaria que seria ele quem enfrentaria Annie e seu Heshiran caso de fato Alder fosse derrotado por Annie rapaz deixa eu falar esse menino aí já nasceu pronto mas a verdade é que ninguém sabia como ativar a pedra ainda então é sugerido que consultassem o líder de ginásio do tipo dragão Drayden em Opelucid City afinal ele é um especialista em dragões simplesmente fazia sentido no caminho na ponte Tube Line Hilbert topa com Getzies novamente e ele já o vê com a pedra com a Dark Stone só que ele diz não se importar porque o plano deles já estava muito próximo de ser concluído então logo eles fariam com que as pessoas libertassem os pokémons principalmente os treinadores e logo os líderes de ginásio e até mesmo o campeão seriam pressionados a libertar os seus pokémons e ficariam impotentes perante a Team Plasma humm peraí um pouquinho ele está muito animado com a ideia de ninguém mais ter pokémon além deles esse plano de libertação está meio estranho chegando em Opelucid os heróis reunidos novamente testemunharam mais uma discussão em público de Getzies ele anuncia que Eni o rei da equipe acordou o rei Shiran e se tornou o lendário herói de Unova isso ainda dá mais peso aos seus argumentos de libertação e agora presenciamos uma forte bipolarização do público alguns estavam concordando e outros estavam discordando parece até a nossa realidade atual pois bem após a saída de todos encontramos Draiden o tal líder dos dragões e ele está acompanhado de Iris uma espécie de discípula dele Iris diz que essa conversa é estranha e eis que Draiden me manda essa frase que se você estava aí tentando concordar com Eni se prepare a frase foi a seguinte foi com a cooperação entre humanos e pokémon que a criação de Unova existiu se os pokémon não quisessem nada com os humanos eles poderiam simplesmente ir embora capturando um pokémon numa pokebola não significa que você capturou o seu coração caiu uma lágrima aqui hein foi lindo não peraí gente calma aí eles contam a história toda a Draiden que chama Hilbert para sua casa para então contar tudo que ele precisa sobre Zeckron e de cara já fazem a última batalha de ginásio para que ele possa ir até a liga caso precise enfrentar Eni por lá chegando lá os dois finalmente nos explicam todo o conto de Unova Reshiram e Zeckron eram na verdade o mesmo pokémon dragão lembra aí do Ying Yang que falamos no início do vídeo pois bem os dois opostos que na verdade são complementares eles seriam Reshiram e Zeckron o mesmo pokémon comandado por dois irmãos gêmeos juntos gêmeos e pokémon trouxeram uma nova região à existência no entanto um dia os dois irmãos começaram a discutir sobre quem tinha razão o mais velho lembrando que mesmo gêmeos ainda sempre tem um que é um pouquinho mais velho porque nasceu antes então o dragão que acompanhava os dois se dividiu em dois Zeckron ficou com o mais novo que buscava ideais e Reshiram ficou com o mais velho que buscava a verdade o conflito deles foi tão intenso que não houve um vencedor eles se desgastaram e chegaram à conclusão de que não havia um lado certo ou um lado errado e o conflito simplesmente cessou entretanto os filhos dos dois irmãos voltaram a guerrear e dessa vez o conflito destruiu o nova com fogo e eletricidade e então ambos os dragões desapareceram rapaz se tiver um pokémon led disso vai ser insano pois bem galera eles realçam que após o conflito foi justamente a união entre os humanos e pokémon quem reergueu o nova pois isso a cooperação deles é essencial e por isso a separação proposta pela Team Plasma não pode ser levada adiante entretanto eles também não sabiam como despertar Zeca mas eles vão cumprir a promessa de permitir o desafio de ginásio para que Hilbert vá até a liga de pokémon na timeline de pokémon black é Drayden quem é desafiado mas na nossa timeline aqui de pokémon white ele manda sua discípula Iris com maestria ele vence a última líder de ginásio e assim conquista a última insígnia da região a insígnia lendária sem tempo a perder Hilbert bate os quatro treinadores de elite eram eles Shontal elite do tipo fantasma e sob o seu controle ela tinha Cofra Grigos Jellicent Golurk e Chandelure também Marshall elite do tipo lutador contava com Toró Salk Conkeldur e Mienxal Grimsley elite do tipo sombrio tinha o time com Scrafty Crocodile Leopard e B-Sharp e finalmente Caitlyn elite do tipo psíquico treinou com destreza os seus pokémons Reuniclos Siegelift Musharna e Gothiel depois de enfrentar cada um dos elite era hora de chegar na sala do campeão mas como prometido Anne estava lá e ele venceu mesmo Alder então ao ver Hilbert ele se alegra pois vê o futuro que ele previa realmente havia acontecido e o seu antagonista estava de fato com a Darkstone ele disse que ali naquele mero local não era adequado para trazer um dragão de volta ele então dá a ordem e um gigante castelo da Tim Plasma é erguido da terra rapaz os caras são brabo mesmo Anne então sobe e te convida para lá para decidir de uma vez por todas qual visão irá decidir o futuro do mundo pokémon chegando lá Hilbert é encurralado pelos tais sábios que não o deixavam passar até que Bianca acompanhada de todos os líderes de ginásio aparecem e seguram os sábios para que o herói vá até a batalha final contra Anne novamente como a gente falou uma forte participação de todo o elenco de personagens nesse jogo só que só haviam seis dos sete líderes claro que quem faltava era Getsys no caminho ao topo ainda descobrimos mais sobre o passado de Anne achamos o seu quarto que estava no castelo então tipo desde quando Anne mora com a Tim Plasma pois bem Antea e Concórdia duas moças misteriosas lhe falam sobre o que a gente já sabia Anne é bom ele tem um coração puro e inocente mas não existe nada mais belo e terrível do que a inocência quando finalmente os desafiantes se encontram Anne chama por Heshiran e a orbe negra na cintura de Hilbert reage ao poder despertando assim o lendário Zekron o lendário dragão de fogo e o lendário dragão de trovão estavam presentes no mesmo lugar novamente após tanto tempo Anne então traduz o que Zekron diz e ele quer conhecer Hilbert saber da sua força e saber se pode confiar nele ali o herói tem a chance de provar o seu valor ao lendário batalhando vencendo e capturando Zekron o gentil Anne ainda cura o time do seu adversário porque ele quer uma batalha justa e em seguida os dois se posicionam para a tão aguardada batalha a batalha pokémon é incrivelmente disputada afinal os dois possuem além de fortes pokémon a dupla lendária entretanto Hilbert sairia vencedor Anne se abala com isso é o sonho de sua vida mas ele reflexivo entende que se os dois lendários o reconheceram como heróis talvez não exista um certo e um errado e é através da aceitação de ideias diferentes que o mundo progride cara o Anne é vilão mas não tem como não gostar dele tá ligado mas nem todos os personagens dessa história são assim Getsis aparece e é hora de ser revelado o que a história toda foi nos dizendo ele se irrita e humilha Anne por sua derrota ainda lhe dizendo que apenas o manipulou e o usou desde a sua infância embutindo nele os ideais que ele tem para si próprio um coração bom lutassem por eles afinal ele não poderia ser reconhecido pelos dragões como herói então ele criou cara que plano horrível tá ligado cara pegar uma criança inocente e fazer uma lavagem cerebral na cabeça dela para que ela fosse pura e fosse reconhecida pelos dragões e o cara pudesse usar é horrível ainda irritado e após a aparição de Cheryn e Alder que o pressionaram ele também revela que toda a ideologia de libertação dos pokémons era simplesmente uma pura mentira que ele havia usado para não se passar por vilão ele diz não dar a mínima para o sentimento dos pokémons ele só queria mesmo que os demais humanos se livrassem deles para que ele pudesse ser o único no controle cara esse Getzies é realmente um cara bem ruim Hilbert então termina de acabar com seus planos numa batalha permitindo que Alder e Cheryn prendam e levem Getzies no final ele chama Hilbert para o topo onde ele queria conversar com o pode-se dizer agora amigo ele explica que ficou chocado com a ligação extrema que os pokémons tinham com o herói pois desde o primeiro encontro quando ele disse eu ouvi seu pokémon o que o pokémon disse foi eu gosto de você então ainda reflexivo ele dá todo o crédito a Hilbert por ter salvado não só a região como também a sua vida então ele deixa a sua última frase faça seu sonho uma realidade e ela será a sua verdade e parte para os céus voando no lendário Reshiram seria esse então o fim? nem de longe Hilbert ainda precisaria batalhar novamente com a elite dos quatro agora enfrentando e derrotando Alder para então se tornar oficialmente campeão mas muito além disso a história de Unova ainda não acabou e é por isso que anos depois foi lançado o pokémon black 2 e o white 2 a história dessa continuação se inicia dois anos depois dos acontecimentos de pokémon black and white é a mesma região só que diferente um novo herói Nate é quem vivenciará essa aventura e antes mesmo de escolher o seu pokémon inicial ele já conhece o seu rival Hill da cidade de Aspertia Hill na verdade é só considerado rival porque ele é quem o protagonista eventualmente batalha mas ele é o mais perto de ser um co-protagonista que a série já teve até agora já que se você acompanhar o vídeo até o final você vai ver que ele vai possuir uma boa motivação com o desenvolvimento próprio na história do jogo agora vocês se lembram dos amigos do jogo anterior Sharon e Bianca pois é a Bianca já aparece e notamos que ela também cresceu desde então e é ela que dá um pokémon ao nosso herói para que ele inicie a sua jornada mas por que que a Bianca deu o pokémon ao herói você pergunta pois é no primeiro jogo ela constatou que apesar de amar a aventura pokémon medir forças em campeonatos e duelos não era lá a sua vibe então dois anos depois ela havia acabado se tornando a assistente da professora Juniper olha que legal desenvolvimento da história dos personagens anteriores já Sharon havia se tornado líder de ginásio do tipo normal e já que estamos falando das mudanças dessa nova Unova desculpa gente pela piada não dava para perder sim os ginásios da região agora também tiveram mudanças e isso parece um detalhe mas confirma que no novo mundo pokémon existe essa alternância de líderes e até mesmo cidades que detêm um ginásio oficial da liga pokémon outras mudanças que ocorreriam seriam a inclusão do segundo ginásio venenoso da roqueira punk Roxy que inclusive esse aqui é um dos ginásios mais queridos pelos fãs da série e do mergulhador Marlon que cuidará do oitavo e último ginásio com essas três mudanças soma-se os já conhecidos Burg do tipo Bug e a gente até fez piada com o nome dele Elessa do tipo elétrico Clay do tipo terra Skyla do tipo voador e Draiden do tipo dragão que dois anos antes dividiu seu ginásio com Iris afinal de contas cadê ela hein em breve você vai descobrir a gente pode dar uma resumida acerca dos ginásios porque aqui ao contrário do primeiro jogo os líderes e os desafios de ginásios não se atrelam à história do game além claro do básico de você vencê-los e ir para a liga pokémon então vamos aos novos rumos da Team Plasma logo no início de sua aventura pela região de Unova Nate vai ao encontro de Hill porque ele acidentalmente ficou com o mapa dele e ao se encontrarem eles têm uma batalha que é visto por um casal de mais idade eles notam o espírito aventureiro da jovem dupla e lhes perguntam se por um acaso não haviam visto o segundo herger deles porque os dois sempre ficavam juntos mas ele poderia estar perdido então pede ajuda para que eles encontrem-os Hill então fica furioso nesse momento pode estar perdido disse ele só pode estar de zoeira como vocês podem ser tão descuidados vocês podem acabar perdendo o pokémon de vocês para sempre pode parecer uma reação exagerada de início mas segura aí porque tem motivo Nate então encontra o herger e ele estava sendo atacado por um sujeitinho estranho vestido num uniforme preto e claro se tratava de um capanga da agora repaginada Tim Plasma que estavam até de uniforme novo como vocês podem ver apesar de fugir sem uma batalha agora o capanga se declara da equipe que causa medo nos corações de quem se opõe a eles hum parece que aquele negócio deles fingirem serem bonzinhos que a gente viu no último episódio já era então mais tarde em Verbank City junto a Hill e Roxy que é a líder do ginásio venenoso eles topam com um bando deles eles explicam que haviam sido traídos há dois anos atrás pelo homem que eles consideravam o seu rei e também herói peraí um pouquinho nessa hora a gente já fica eles estão falando do N traídos pelo N se você se lembra o que aconteceu com ele no Pokémon Black que é um white original você vai perceber o quão absurda chegar nessa conclusão e que essa visão distorcida dos fatos só poderia ser implementada por um cara que é muito mentiroso e também manipulador mas a gente vai chegar nessa parte da história também mesmo com essa falha causada pela suposta traição eles agora tem um novo plano e achando que poderiam levar a melhor ameaçam roubar os Pokémon dos treinadores que estão ali pelo jeito essa é a nova deles obviamente não conseguem fazer isso até porque riu novamente furioso antes da ameaça de furto já revela que mesmo na velha fase da Team Plasma que eles pagavam de bonzinhos e libertadores de Pokémon não passavam de ladrões e ele estava certo então após uma caçada exaustiva riu consegue uma informação de que eles estão se movendo por aí de barco e na cidade de Castélia haviam portos grandes então eles poderiam estar lá os dois então seguem para Castélia como disse anteriormente riu o rival é extremamente participativo nessa história ele é quase como um co protagonista né chegando na outra imensa cidade de Castélia você vai topar com Iris ah tá a gente estava se perguntando aqui no início aonde que ela estava olha ela aí que estranho você estar atrás da Team Plasma né porque eles haviam debandado há dois anos atrás mas ainda assim ela quer te ajudar a encontrá-los até porque ela estava lá e se lembra do perigo desse time então ela leva Nate que é seguido por rio até uma entrada dos esgotos da cidade porque hum parece suspeito né pois é seria um bom lugar para se esconder apesar de nojento dito e feito de fato eles encontraram e derrotaram os dois capangas que estavam lá mas eles novamente saem correndo só que dessa vez dizendo que já estão agora com o pokémon que eles precisavam mesmo hum então parece que a gente ainda não conseguiu impedir os planos deles mas beleza ainda nesse esgoto um sujeito se apresenta parabenizando o desempenho contra a Team Plasma dizendo que eles realmente manifestaram um grande desempenho do pokémon e que eles extraíram aí a força dos seus monstrinhos atenção para essa frase tá porque esse sujeito fala isso e sai ele era outro tipão estranho hein que a gente está encontrando por aí aí então após voltar para o centro da cidade Nate o reencontra ele estava próximo a fonte e ele pede para ver o seu pokémon ei cara calma aí você nem me conhece e já está pedindo para ver o meu pokémon sei lá cara nesse mundo onde tem gente querendo roubar a gente fica até meio cabreiro né mas beleza Nate vai lá e o autoriza ele diz que é um cientista chamado Kureus e o seu pokémon tinha mais autoconfiança do que o padrão da sua espécie ele diz também que Nate conseguiu esse feito mesmo tendo até então três insígnias ou seja era ainda um iniciante ele novamente diz que Nate extraiu a força dos pokémon e que essa era a sua atual pesquisa ele indaga então será que o poder máximo dos pokémon é obtido em batalha através do vínculo com o treinador ou será que haveria um outro método e rapaz começou mais uma vez esses papos estranhos ele então pede uma batalha para testar umas teorias dele aí essa batalha ocorreria numa rota no deserto onde ele apresentaria um suposto dispositivo que estava trabalhando para poder aumentar a energia dos pokémon testando num grupo de Crustles que passam a se mover bem depressa ainda antes da batalha ele diz que tem uma visão totalmente oposta que dizia que as pessoas deveriam acreditar nos potencial do pokémon e livrá-los da humanidade mas Khoras acreditava que são os humanos que conseguiam extrair esse poder então por fim vocês batalham após muitos testes e golpes desferidos com sua derrota ele então lhe agradece toda a ajuda mas antes de sair ele diz também lamentar não haver um jeito de falar diretamente com os pokémon porque assim seria mais fácil liberar o poder deles só que alguém que fale com os pokémon nunca existiu só que na verdade já existiu sim e quem que era isso mesmo gente N do último jogo em Minbassa Nate e Hill topam com mais vilões da Team Plasma e depois de vencer quatro deles mesmo estando em desvantagens um dos capangas solta a informação de que eles estão buscando um item e esse item faria o seu novo plano com uma nova arma finalmente lhes darem a vitória após mais um descarrego de fúria de Hill ele também explica o seu ódio profundo pela Team Plasma eles haviam roubado o porlone de sua irmã mais nova há cinco anos atrás e por isso eles constantemente os chamavam de ladrões e esse porlone era um presente dela para ele como ele era só uma criança claro não pôde fazer nada então desde então Hill decidiu colocar no topo dos seus objetivos aniquilar completamente a Team Plasma então tá aí este era o motivo da fúria dele que a gente via acontecendo desde o início do game porque até mesmo se ele conseguisse aniquilar a Team Plasma quem sabe ele também não conseguiria recuperar o Pokémon que havia sido roubado outra consequência do passado descoberta por Nate é quando ele encontra um membro da Team Plasma falando com outro cara com o uniforme antigo o branco no diálogo entre o agora ex-amigos Nate descobre que houve uma divisão na equipe uma parte que era o bem dos Pokémon seguia Anne e a outra parte que seguia Getzies em busca da dominação global esse ex-membro leva o herói Hill até Roode um dos antigos sete sábios na qual Getzies era um também você se lembra desses sete sábios que a gente citou no último jogo pois bem agora a gente tá vendo eles serem ainda mais desenvolvidos o cara também conta que o grupo que saiu do time hoje se dedica a cuidar dos Pokémon roubados anos atrás assim como o Purloin da irmã de Hill e claro Hill ainda tá muito perturbado com essa história que ele tinha dentro do peito dele desde criança com muita raiva então ele não aceita os pedidos de desculpa e sai enfurecido para o ginásio de Clay Clay convida os dois e Cherry que também é jovem a participar do seu projeto novo de um torneio mundial esse torneio ainda estava em fase de testes então após Nate vencer ali o primeiro torneio regional Hill avista um membro da Team Plasma e sai correndo Cherry e Nate vão ajudá-lo então eles chegam num navio infestado deles mas os três juntos conseguem vencer a todos até que um novo reencontro ocorre era Zinzolin outro dos sete sábios mas ele estava com os malvados liderados por Getzies ele então revela que novamente a Team Plasma está planejando usar um lendário Pokémon Dragão para dominar a região de Unova e então convoca aqueles três ninjas a Tríade das Sombras para que sumissem com os três usando seus poderes ninjas é Japão né sempre tem que ter um ninja de algum jeito e de fato eles conseguem e teleportam o trio e também o barco simplesmente havia desaparecido Cherry fica preocupado que dragão seria esse se Heshiran e Zekron já não estavam mais em Unova também preocupada a professora Juniper com Bianca encontra e leva Nate a uma senhora que sabe de uma lenda antiga ela diz que atrás da vila de Lacunosa existe um local chamado Giant Chasm aonde um meteorito havia caído e dado origem a um Pokémon assustador que comia humanos e também Pokémon seu poder de gelo congelava tudo ao seu redor e ele atacava durante as noites o que deu uma margem de vantagem para os humanos cobrirem a Ara com muralhas e o cercarem para que ele nunca fosse solto novamente é sugerido consultar Draiden que é o líder de ginásio e especialista em dragões chegando lá Iris o recebe e diz para ele ir até o ginásio do seu avô embora eles não fossem realmente parentes então provavelmente Draiden deve ter cuidado dela desde cedo mas por que ela não divide mais o ginásio com ele como há dois anos atrás pois bem Draiden vai recontar a história sobre Heshiram e Zekron que eram o mesmo pokémon e haviam se dividido com a briga dos gêmeos mas ele diz também que havia um terceiro dragão Kyureen e ele possuía uma provável prova de sua existência com um item que a sua família passou de geração em geração o DNA Splicers que estudos geológicos comprovam que o seu material é semelhante ao encontrado na Dragon Spiral Tower que é o local atrelado à origem da região de Unova mesmo assim muitas perguntas permaneciam seria Kyureen uma espécie de casca da separação do dragão original em dois Heshiram e Zekron ainda não se sabe mas Draiden diz que o DNA Splicers estava muito bem guardado quando de repente um estrondo é percebido que estrondo era esse? era o barco da Team Plasma voando você me pergunta um barco voando? bom o barco na verdade era uma nave eles possuíam um canhão que disparou tiros de gelo e congelaram boa parte da cidade de Opelucid Zinzoli então aparece um dos antigos sete sábios e ele diz que quer ver toda a Unova congelada pelo poder deles e sabe do DNA Splicers e o quer para si Draiden então se recusa e tenta impedir a equipe só que a Tríade das Sombras esperou o momento oportuno e rouba o item terrível isso que aconteceu agora eles tem que recuperá-los então Cheren diz que tem ideia de onde pode estar o barco voador perto de Humilau na parte mais fria de Unova nessa cidade Nate se junta a Rio novamente e faz amizade com o líder de ginásio aquático Marlon um cara muito good vibes que nem está sequer ligado no que é Team Plasma ou porque a onda dele hã? onda? desculpa é morar no mar cara mas mesmo assim eles ajudam a entrar no barco dos vilões escondida numa rota mas avisa que eles deveriam sempre pensar sobre o motivo pelo qual eles estão fazendo tudo que fazem porque a crença em seus propósitos é o que dá força para você e o seu Pokémon pois é ele era surfista e também filósofo pelo visto né os heróis então chegam até Zinzolin que revela chocando um total de zero pessoas até agora que os tiros de gelo na verdade vieram de Kyurin e não do canhão do barco peraí você ficou surpreso? ah então desculpa pois é Kyurin estava sob o comando deles agora e com ele recuperado da última leva de tiros o plano agora era usar o DNA Splicers nele só que antes de explicar como novamente a triagem das sombras os levam dali gente bora se precaver aí né já aconteceu isso de novo então o barco levanta voo Charon aparece e diz crer que estavam indo para o Giant Chasm mas se eles tinham Kyurin como seria possível combatê-los? porque só com o Heshiran ou o Zekron a vitória seria capaz mas onde estavam os heróis de Unova com esses Pokémon? então no caminho eles encontram o Rude aquele ex-sábio da Team Plasma arrependido e ele tenta explicar aos membros da Team Plasma que o Getsis na verdade é um mentiroso e que ele só quer ter o domínio de Unova e aquele papo de libertar os Pokémon era tudo mentira na verdade mas os capangas dizem que ele é um velho mentiroso e traidor ai ai se guesses viu olha esse cara consegue enganar as pessoas viu então após Hill motivá-los a lutarem contra os membros da Team Plasma Rude conta que o tal o burlão enrubado talvez ainda esteja com a triagem das sombras e então ele parte imediatamente assim como Nate chegando novamente no navio Dessa vez Nate se infiltra no barco para poder libertar Kyurin ele o localiza, vence Zinzolin e em busca das chaves de acesso acaba se deparando com ninguém menos do que Kuras o cientista e a verdade era que ele estava transformando Kyurin numa bazuca de gelo ele diz então que a pesquisa da sua vida era extrair o limite dos poder dos Pokémon então a Team Plasma ofereceu ajuda e Kyurin meio que de cobaia o que acabou o fascinando muito afinal era extrair o poder de um Pokémon lendário então mesmo que isso resultasse no congelamento de toda o Nova ele estava ok com isso aparentemente é amigos, estava demorando para poder aparecer um vilão com motivação totalmente sem noção né então após Nate vencê-lo ele diz que agora para ele a vitória de Nate ou da Team Plasma decidiria se o potencial máximo dos Pokémon é extraído através da ciência ou da compreensão, amor e cooperação entre humanos e Pokémon e o instrui para a sala onde poderia libertar Kyurin lhes desejando boa sorte em sua batalha esse cara é confuso, sério lá ele encontra Getsis desapontado pelo posicionamento de Kuras o qual ele tinha dado a liderança da Team Plasma mas agora o seu plano já estava muito avançado então a tríade das sombras aparece para dar tempo a Getsis fugir então Hill vem e o questiona sobre o Purloin pois é galera, ele estava com eles mesmo e mais ainda, ele havia evoluído e se tornado um Leopard após a derrota da tríade finalmente Hill consegue o Pokémon de sua irmã de volta e apesar de um momento emocionante não havia tempo para poder comemorar porque Nate precisaria ir atrás de Getsis ele então o encontra na Giant Chasm e fica cara a cara com o vilão que o diz que agora Kyurin estava prestes a usar a sua força máxima e congelar o Nova, começando por Nate que seria o primeiro congelado então Nate é congelado e Getsis vence a batalha gente, que destino terrível acabou a história de hoje galera obrigado, até mais brincadeira, calma, calma bem na hora que ele ia fazer isso e congelar Nate surge ele, o tão querido herói o N usando o fogo do seu Hechiran para combater o gelo de Kyurin ele salva Nate mas Getsis havia se preparado para essa ocasião e por isso o DNA Splicers ele se torna uma arma dada a Kyurin que de fato veio da casca da divisão do grande dragão e o que se separa então pode se juntar então Hechiran é absorvido por Kyurin usando o DNA Splicers Getsis teria enfim a sua arma secreta ele diz a Anne que antes queria conquistar o Nova usando o bom coração de Anne mas agora ele usaria era a força bruta mesmo mas a sua confiança foi a sua ruína porque ele desafia Nate a lutar contra o Kyurin fundido para se exibir só que Nate acaba vencendo claro, como bom herói de Pokémon né e com isso ele separa os dois dragões na moral cara Getsis depois de tudo isso foi muito noob vai vamos combinar o Getsis mas que bom porque eu não estava torcendo para ele não então ele faz ali o discurso de vilão derrotado padrão tá ligado que é então quando Anne diz que vários humanos descobriram que Pokémon não são ferramentas e que o relacionamento deles é uma das coisas mais maravilhosas desse mundo e ele deveria entender isso também e mesmo após todo o sofrimento de Anne diz que tem dificuldades mas que ainda chamaria Getsis de pai eu tô muito confuso com sentimentos em relação a este momento do jogo então Getsis que pra quem não se lembra é tipo o pior cara do mundo Pokémon ao ouvir isso manda ele calar a sua boca porque ela é uma aberração e que ele o encontrou na floresta sendo criados por Pokémon e que nenhum ser humano normal poderia falar com os Pokémon cara coitado do Anne tá ligado mó coração puro e o Getsis tipo cara pior pessoa de toda a história Pokémon podemos combinar isso? beleza esse discurso foi tão enlouquecedor que o próprio Capitão da Tríade das Sombras aparece e concorda que ele havia enlouquecido de vez então ele diz pra Anne que ele o levaria embora dali e toda essa história até mesmo de Tim Plasma seria fim dada e assim seria o fim deles finalmente haviam dito que Kiurin havia perdido a sua força mas em breve voltaria e inclusive Nate realmente voltaria lá pra poder capturar o Kiurin afinal um Pokémon tão forte era melhor não deixar solto por aí né e agora era hora de Nate cumprir a sua missão enfrentando e vencendo a Liga Pokémon adiantando um pouco um acontecimento mais tarde na história Anne luta com o herói nas ruínas do castelo da Tim Plasma ele antes então detalha que lá sempre foi o seu lar após a batalha Anne como presente lhe entrega o seu Hashiran porque agora seu ideal era ser uma ponte entre os humanos e os Pokémon e não mais um herói que batalha utilizando eles e gente isso é muito legal porque ele havia prometido em algum momento fazer isso no último jogo na história de Pokémon Black and White lembrando né Anne não gosta de batalha por conta delas machucarem os Pokémon então Hashiran agora deveria ajudar Nate a realizar os seus sonhos e falando nos sonhos Nate então consegue vencer a Elite dos Quatro que é exatamente a mesma Elite de dois anos atrás Shontal Grimsley Caitlyn e Marshall no entanto quem agora ocupa o posto de campeão de Unova é Iris mas como vocês devem imaginar por pouco tempo já que Nate a derrotaria em uma batalha muito emocionante e assim meus amigos nosso aventureiro se tornaria não só o campeão de Unova mas possuindo Kyurin e He Shiran seria também o grande herói protetor da região agora meus amigos vamos entender aonde que a região de Kalos e os acontecimentos de Pokémon X e Y se encaixam na timeline Pokémon como eu falei anteriormente Pokémon X e Y se passa ao mesmo tempo da história de Pokémon Black 2 e White 2 porém em uma outra dimensão uma dimensão paralela uma timeline alternativa Pokémon X e Y foi o jogo que estreou essa nova timeline que pode ser chamada de timeline dos fenômenos regionais já que aqui toda nova região traz um fenômeno inédito como por exemplo as Mega Evoluções e os Z Moves que a gente vai ver posteriormente na timeline de Pokémon X e Y ou a timeline dos fenômenos X e Y se passa depois da história de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira amigos o próximo normalmente inauguraria a primeira geração no Nintendo 3DS um console com efeito 3D tipo a de cinema mesmo mas não apenas isso seria também o primeiro jogo da série remodelado 100% em 3D então para poder comemorar todo esse tema tridimensional na série Pokémon os novos jogos trariam como o nome do jogo e também com os lendários os pontos do eixo 3D X, Y e Z mas como são só duas versões contaremos agora a história de Pokémon X e Pokémon Y depois das histórias dos jogos que se passam em Unova onde a série tratou temas como o verdadeiro sentido da união entre humanos e Pokémon e também os riscos da dualidade e a necessidade de aceitação de ideias contrárias umas às outras Pokémon agora traria em evidência outro assunto muito importante não apenas para o enredo do jogo mas também para a comunidade real dos jogadores a amizade o companheirismo o relacionamento entre jogadores e entre os treinadores e Pokémon isso vai ser evidenciado no número de rivais que agora já podemos oficialmente chamar de companheiros de aventura afinal se em Pokémon Black & White a gente já tinha dois e eram muitos agora a gente tem quatro e eles realmente não são mais rivais os companheiros em Pokémon XY são Shauna Trevor Tierno e Serena ou então o Kalem dependendo de quem o jogador escolhe para ser o protagonista porque daí o outro vai ser o integrante do grupo de amigos e eles inclusive combinam apelidos para se chamarem o que mostra que aqui a intenção é realmente deixar esses companheiros mais próximos do jogador mesmo em Aquacord Town Serena que é a nossa protagonista Kalem e Shauna escolhem um dentre os três Pokémon inicial de Calo são eles Froakie o Pokémon do tipo água Fenequim o Pokémon do tipo fogo e Chespin os três iniciais teriam evoluções que representam as três das tradicionais classes de RPG Chesnaught sendo o guerreiro que ele ganharia o tipo lutador depois Delphox o mago ganharia o tipo psíquico e Greninja o furtivo gatuno que seria o ladrão né trapaceiro e ele ganha o tipo dark quando ele evolui inclusive isso até justifica a habilidade secreta do Greninja onde ele rouba o tipo do ataque que ele usa o que é uma baita de uma trapaça essa temática de RPG dos iniciais de Pokémon XY foi usada para poder complementar a mitologia dessa geração que usaria agora a temática nórdica principalmente com seus lendários mas a gente chega lá Trevor é quem dá Pokédex e assim o grupinho se separa mas Serena os encontraria muitas e muitas vezes agora iniciaria para valer pela região de Carlos essa região ela é toda baseada na França principalmente a grande cidade que será revisitada diversas vezes durante a história a Luminous City cujo centro possui uma cópia quase idêntica da Torre Eiffel e vai aqui uma curiosidade para vocês existe um mapa em Super Smash Bros baseado nessa cidade também outras relações com a França no jogo são os belos campos né e também um Pokémon em especial chamado Furfro que pode ser penteado aliás nessa geração é que se inicia a possibilidade de customizar o seu personagem enfim várias coisas relacionadas a moda e beleza incluindo a equipe rival acontece nesse game mas a gente também chega lá após conseguir a primeira insígnia de Santa Lune com a líder de ginásio do tipo inseto Viola a próxima cidade no destino de Serena já é a própria Luminous City na entrada da cidade Serena é introduzida a Sina e Dexio que te contam sobre a mais nova descoberta das pesquisas de Kalos que seria um novo tipo oficial de Pokémon o tipo fada sim galera isso mesmo foi aqui nessa geração também que o tipo fada de Pokémon foi introduzido ou pelo menos pela história do jogo apenas oficializado já que em todas as regiões existem Pokémon desse tipo como o próprio Clefairy da primeira geração a dupla de pesquisadores eram discípulos do professor da região Sikamore e eles decidem te levar até o laboratório dele onde você o conhece o que é curioso em XY foi só aqui depois de um ginásio que você acaba conhecendo um professor e normalmente como vocês têm acompanhado isso é tipo a primeira coisa que acontece nos games mas Pokémon XY veio para trocar algumas coisas de lugar pois bem Sikamore diz que já estava pesquisando quem seriam os jovens que ele concederia um Pokémon inicial e foi quando ele ouviu falar o nome da mãe de Serena que era uma competidora de corridas Rhyhorn e olha essa aqui eu acho que a gente pode dizer que é oficialmente a mãe de protagonista mais radical da franquia e ele ouviu falar também que ela e sua filha estavam se mudando agora para Carlos então assim ele a escolheu para ser um dos três jovens junto a Shauna e Kallen que chegam logo em seguida depois de testar Serena numa batalha Pokémon o professor se empolga totalmente e decide te conceder mais um inicial agora diretamente da primeira geração de Kanto isso mesmo um Charmander um Bulbasauro ou um Squirtle e depois de escolher um ele também te dá um item misterioso então quando os outros amigos chegam Trevor e Tierno o professor dá o clássico discurso sobre ser um mestre Pokémon e tudo mais só que ele explica que existe um objetivo pendente para os treinadores de Kalos e o objetivo era descobrir sobre a Mega Evolução que é um novo tipo misterioso de evolução que ocorre somente nas batalhas e o item misterioso que ele havia te dado é a Pedra da Mega Evolução do inicial escolhido anteriormente ou seja a Pedra da Mega Evolução do Venusaur do Blastoise ou do Charizard então missão dada deve ser missão cumprida essa geração aqui de Pokémon é um grande marco para a franquia porque é a partir dela que parte da história de uma região está atrelada a uma mecânica de batalha descoberta inicialmente lá ou seja em Pokémon XY a gente está falando da Mega Evolução mecânica essa que está atrelada a mensagem e a temática desse jogo então conhecendo agora as temáticas e a missão desse jogo falta apresentar alguém não é mesmo? Ah pode crer na saída do laboratório Serena é apresentada a Alessandre que estava lá para poder conhecer os jovens treinadores de Cicamore os jovens treinadores que Cicamore concedeu os iniciais de Calo dentre eles claro nossa protagonista ele conta sobre a importância de fazermos o mundo Pokémon sempre um lugar melhor ah que bacana né e para ele o seu desejo e vontade era ter sempre um mundo mais belo bom Serena o encontraria de novo no Café Soleil com Lissandre conversando com Dianta uma atriz famosa que recém a vida estrelada um filme ele então questiona Dianta se ela não tinha aí uma vontade de permanecer jovem e bonita para toda a eternidade e rapaz começou esses papos estranhos pois bem a atriz diz que não argumentando que espera interpretar papéis de personagens mais velhas com o tempo também beleza é bom mas as mudanças da vida também são importantes Lissandre então tenta rebater dizendo que o papel atual marcava o seu ponto alto na carreira e ela só havia conseguido esse papel por ainda ser jovem e bela e tudo que é belo deveria ser mantido assim inclusive o mundo e saber que nós deixamos o mundo cada vez mais feio o incomodava e ele até destruiria a população para manter o mundo lindo como está hum eu falei que esses papos estranhos estavam começando já deu para ver que o cara não bate muito bem né obviamente ele era o líder da equipe vilã e o sujeito ainda era o criador do holocaster um dispositivo de comunicação por hologramas e ele estava fazendo muito dinheiro e conquistando muito respeito dos investidores de Kalos com isso respeito suficiente para poder arrecadar fundos para um novo projeto chamado projeto Y o qual ele também mantém segredo dos investidores mas diz para poderem confiar nele porque esse projeto faria bem a Kalos até parece que é assim que funciona na vida real beleza então ó pela primeira vez temos aí a explicação de onde esses vilões arrumam tanto dinheiro para as bugingangas deles né mais um ponto aqui para Pokémon XY beleza galera a equipe dele seria conhecida lá na Glittering Cave aonde aparece pela primeira vez um membro da Team Flare que se apresenta a Serena já mandando a real de que eles são ali os vilões mais fashion de sempre lembra que eu te falei com essa ligação de França e da moda que esse jogo tem né pois bem eles não estão nem aí para Pokémon e Humanos eles estão apenas ali com o seu objetivo e que no futuro quem não fosse um Flare iria ser obliterado rapaz se você ligar os pontos agora você vai perceber Lissandre seria capaz de destruir o mundo para tê-lo sempre bonito e a Team Flare dizendo que no futuro geral vai ser obliterado e por fim também existe um projeto Y um novo dispositivo feito por Lissandre e é obviamente esse tal projeto Y não deve ser coisa boa e seguindo para a Sila de City Serena derrota o líder de ginásio Grant um treinador do tipo rocha sim galera depois de tudo isso só agora vem a segunda insígnia do jogo e em busca da terceira Serena encontra pela Rota 10 mais um membro da Team Flare e ele diz que esse lugar foi o palco do acontecimento de uma lenda de 3 mil anos atrás nessa rota e na cidade de Gel Sand Town haviam várias pedras que na verdade segundo a lenda serviam de lápide para os inúmeros pokémons que morreram ali há 3 mil anos quando uma enorme guerra assolou Kalos fazendo com que um pokémon amado pelo antigo rei Azê simplesmente morresse ele então criou uma arma ancestral e essa arma trouxe de volta à vida o pokémon amado mais às custas das vidas de inúmeros outros pokémons ou seja uma arma que controlava a vida e a morte ainda inconformado com a guerra que levaram seu pokémon mesmo com ele já revivido esse rei Azê utilizou novamente a arma só que dessa vez usando seu controle sobre a morte então pôs um fim na guerra e não foi do jeito pacífico ao ver toda a destruição causada pela arma criada para revivê-lo o pokémon amado trazido de volta à vida se entristeceu e foi embora e o rei então vagaria em busca do seu pokémon até nunca mais ser notícia dele pois bem galera o professor Sikamor manda então uma mensagem em holograma através do holocaster lá do Lissandre e diz pra Serena ir para Chalur Town e lá conversar sobre a mega evolução com um especialista que era lá chamado de guru da mega evolução então chegando na cidade o encontramos na Tower of Mastery torre essa que na entrada tinha uma estátua gigante de um lucário diferente né então após todo o grupo de amigos lá do começo do jogo chegar ele explica então os princípios da mega evolução uma transformação que transcendia os poderes da evolução porque ocorreria após um pokémon já chegar na sua forma evolutiva final só que ele difere da evolução comum porque ele só ocorreria em batalha fazendo com que o mega pokémon voltasse a forma evolutiva final logo em seguida apesar de todo o avanço a pesquisa havia estagnado só que eles ainda descobriram que a mega evolução dependia de dois itens uma mega stone específica para cada pokémon tipo aquela que o professor cicamor deu a serena lá no início e também um objeto que eles desenvolveram a mega ring que seria acoplada ao treinador porque o grande segredo era um vínculo muito forte entre o treinador e o pokémon lembrando aqui novamente o tema do pokémon xy a amizade vínculo é a temática desse jogo o guru realmente entendia que se cicamor confiou no grupinho de amigos ele também deveria confiar a eles uma mega stone e uma mega ring só que devido a raridade ele só tinha uma mega ring e pediu que o grupo decidisse quem ficaria com ela para ser o próximo na linha de sucessão de usuários da mega evolução cada um então começa a ir dizendo que eles não queriam porque um não curtia muito batalhar a shauna diz que queria completar a pokédex primeiro e no fim sobraram serena e kalen os dois mais fortes em batalhas do grupo que decidiram essa questão em uma batalha pokémon serena então vence e o guru diz que o teste final seria vencer a sua neta corina a líder de ginásio do tipo lutador que já havia encontrado serena porque um dos seus dois lucários estava atraído pela aura de serena então depois de conseguir a insígnia rola uma segunda batalha só que agora no topo da torre corina então dá a mega ring e ei o lucário que era atraído pela aura de serena pede a corina para ficar ao lado de serena caraca cara um pokémon traidor meu irmão mas beleza né corina diz que nunca havia havido isso mas que deve ser porque havia ali um laço especial entre os dois então rola mais uma batalha entre lucário versus lucário e serena ativa pela primeira vez a mega evolução do seu novo lucário e vence corina serena agora possui em suas mãos o poder da mega evolução se tornando uma treinadora extremamente prodígio e também forte né tornando tranquilo os próximos desafios de ginásio foram eles ramos o líder de ginásio do tipo grama clement o líder do tipo elétrico em luminos city valerie treinadora do tipo fada em laver city porém os desafios de serena seriam ampliados muito em breve durante esses desafios de ginásio serena encontra sycamore e dianta mais uma vez que lhes dão os parabéns pela conquista da mega evolução o professor diz também que ainda existem dúvidas pendentes como por exemplo por que a mega evolução só foi vista na região de calos então dianta sugere que pode ter alguma relação com algum pokémon lendário dessa região afinal se ele fosse a causa e ele só existisse em calos bom acho que mistério resolvido né então investigando sobre essa situação a gente reencontra o professor em dandemilital ele estava discutindo sobre a lenda de ivetal e xernias ou xernias né como você preferir chamar esses são os dois lendários pokémons de calos xernias emite e controla a energia ele dá a energia da vida às plantas e também aos pokémons e os fazem ficar cheios de vitalidade dizem que ele se parece com a letra x já a ivetal suga a energia o seu período de vida natural seria de mil anos mas quando ele chega nisso ele rouba a energia ao seu redor dizem que ele se parece com a letra y então agora bora conversar um pouquinho sobre a mitologia nórdica só pra contextualizar vocês aqui porque coelho também é cultura beleza xernias representa a vida e ivetal representa a morte a vida né xernias possui um símbolo de uma árvore a árvore da vida também conhecida como yggdrasil e por isso o chifre dele se parece com uma árvore já ivetal é baseado na grande águia que circula pelos ramos da árvore nessa imagem que você está vendo dá pra ver um pássaro ali na parte de cima lembrando também que ivetal suga a energia da vida como um pássaro que vai sugando entre aspas aqui as folhas e galhos da árvore ou seja ele é a morte que vai desgastando a vida então vocês podem ver ali embaixo que tem uma cobra e quando a fanbase descobriu isso todo mundo tinha certeza que o lendário que representasse Z seria um tipo de cobra dito e feito posteriormente né depois do lançamento do jogo a Pokémon Company revelou o Pokémon Zygarde e olha só ele é uma cobra então continuando a jornada aqui em Anistar City Serena derrota Olímpia que é a líder de ginásio do tipo psíquico e depois da batalha Lissandre por meio do Holocaster revela que hum adivinha só na verdade ele era líder da Team Flare e os seus planos não eram nada bons ele queria trazer Carlos de volta para a sua era pura né por meio da utilização da Ultimate Weapon eliminando todos que não são do grupo da Team Flare isso tudo claro a gente já tinha previsto né juntando os pontos como falei pra vocês anteriormente pois bem o plano dele era esse porque os humanos tolos estavam estragando o mundo e trazendo desordem e consumindo o futuro então para detê-los era necessário viajar até a sua companhia a Lissandre Lab e derrotá-lo lá então foi o que fizemos e com isso descobrimos que Lissandre estava mantendo sob custódia o antigo rei de Carlos exatamente aquele mesmo da lenda o rei Azê e que a chave da Ultimate Weapon estava no seu pescoço Azê então alerta que se Lissandre utilizasse a Ultimate Weapon como ele havia utilizado ele iria presenciar a dor de ver uma destruição em massa e ele então clama a Serena para que pegue a chave de volta e impeça o uso dessa arma a arma então é reativada em Geosand Town aquela cidade das pedras sabe na verdade a arma ela já estava escondida no subterrâneo daquela cidade assim como a base secreta da Team Flare quando a gente invade a base a gente descobre que Lissandre estava utilizando o Pokémon lendário o Ivertal ou o Xemias se você estiver jogando o Pokémon X mas como eles estavam utilizando a máquina para destruir faz mais sentido que a gente utilize aqui Ivertal como exemplo tá bom pois bem ele estava utilizando o Pokémon lendário para que a máquina ancestral funcionasse e depois de batalhar e vencer Lissandre Serena e Kallen então parte para salvar o lendário que estava ali e dentro do ovo cheio de cabos conectados o Clod e Ivertal em um momento inacreditável e Serena então o Kakura e utilizando a máquina Ufa eu acho que tudo foi resolvido né ou será que não pois bem Lissandre ainda tinha uma revanche agora com um anel que serviria como um Mega Wing ele teria um forte time e também um Mega Gyarados no seu comando então depois de uma dura batalha Lissandre sofre a sua última derrota mas ele diz que a máquina ainda tinha um pouco de poder e acaba disparando esse poder os amigos de Serena junto com ela fogem enquanto o vilão manipula a arma mas o fraco tiro acaba caindo na própria arma destruindo-a e provavelmente causando a morte de Lissandre também e esse foi o fim da Team Flare os cinco amigos e os dois discípulos do Pokémon estavam lá reunidos eles entendem e sentem o que ocorrer ali então depois da conversa cada um retoma a sua missão pessoal e para Serena a sua missão era simplesmente ser a nova campeã e depois de tudo isso que aconteceu a missão já estava quase completa em Snowbell City Wolfric que é o líder de ginásio do tipo gelo é derrotado e finalmente as oito insígnias foram adquiridas depois disso o caminho estava livre para a elite dos quatro que eram Malva especialista em tipo fogo Wickström especialista do tipo metal Drazna especialista do tipo dragão e Seabold especialista do tipo água então depois de derrotá-los faltava apenas uma batalha contra a campeã de Anta sim ela mesmo a atriz ela era campeã da liga a batalha envolvendo treinadores habilidosos foi bem acirrada porque a de Anta também tinha o domínio da mega evolução usando uma mega guard de voar no entanto a vitória de Serena era inevitável e o seu novo título de campeã de Kalos agora estava registrado na história então após coroada o professor Cicamore organiza um desfile para poder celebrar a nova campeã Serena e todo o grupo dos cinco amigos que salvaram Kalos da Tim Flair mas não acabou não ah não acabou meus amigos de surpresa o antigo rei Azê aparece no meio da cerimônia e solicita uma batalha contra a campeã gente do céu do nada cara bom tudo bem ele não era lá muito forte não e mesmo após perder Azê vê na campeã um exemplo do que é ser uma treinadora pokémon de verdade e um exemplo de quem tem um bom relacionamento com os seus pokémons e também com o mundo ele então sorri para ela e diz que após todos os eventos culminando naquela batalha ele agora estava livre da dor que sentia da dureza no seu coração dureza essa que o fez criar essa ultimate weapon a arma que tanto trouxe o sofrimento e eis que em seguida quem que aparece a Floette de Azê o pokémon amado por ele e perdido durante todos esses anos ah quem não gosta de um final feliz né gente Cicamore então saca na hora que Floette nunca havia de fato abandonado a Azê ela o seguia esperando voltar a ter um bom coração a cena a seguir é inclusive bem bonita Azê se emociona tanto que ele cai de joelhos de emoção e diz ter se passado 3 mil anos de espera por este momento e assim se encerrava o maior festival de coroação de campeão da história da franquia pokémon encerrando também essa história um conto sobre vida e morte sobre afeto e ódio sobre amizade e sobre a mega força do vínculo de um treinador e do seu pokémon agora meus amigos vamos dar uma olhadinha aqui em como pokémon sun and moon e os acontecimentos que se passam na região de alola se encaixam na timeline de pokémon pokémon sun and moon também se encaixa na timeline dos fenômenos que a gente explicou anteriormente se passando então dois anos depois dos acontecimentos de pokémon black 2 e white 2 após a super fashion região de calos com as cidades grandes da frança pokémon pega o caminho reverso e vai dar uma relaxada na próxima geração que se baseia no Havaí exatamente numa região situada numa completa ilha tropical na verdade no mundo pokémon a região se chama alola e a aventura se passa em um arquipélago coelho o que é um arquipélago um arquipélago é um conjunto de muitas ilhas muitas vezes esse conjunto de ilhas formam um país ou aqui nesse caso formam uma região pokémon tá vendo aqui no canal tem até ajuda pro enem será que eu não mereço aí ó seu like pois bem o arquipélago da região de alola é a junção das ilhas melemele akala ula e ula pony essas ilhas elas não possuem ginásios como as outras regiões a liga pokémon ainda estava em processo de ser criada nessa região o que é bastante legal porque nos diz né que existe esse desenvolvimento nos países pokémon tipo nem todos tem uma liga pokémon ainda aos poucos a região vai se desenvolvendo tem várias coisas depois é que a liga se desenvolve os desafios de pokémon sonemun são os trials que tem tarefas específicas também dadas claro por um líder de trial e que geralmente vão envolver as nove batalhas de totem esses que são pokémons anormais muito mais fortes do que os comuns então em vez de um time pokémon comum você luta contra um único só que muito forte cada ilha também possui um kahuna que é um mestre de ilha que deveria ser desafiado e então vencido kahuna inclusive era o título que se dava no Havaí a um sacerdote experiente um mestre ou conselheiro então como vocês podem ver pokémon sonemun tal como o pokémon xy traria muitas novidades para a série e também claro um enredo extremamente importante tratando finalmente sobre o multiverso dimensional da série o que era algo que vários jogos já davam indícios de existir mas agora sim seria explorado e desenvolvido entre as novidades a grande queridinha seria a inclusão das regional forms as formas regionais dos pokémons que é um novo conceito que vai dizer que alguns pokémons quando mudam completamente do seu habitat natural eles permanecem assim por muito tempo e acabam ganhando mudanças na composição do seu dna alterando inclusive a sua aparência a sua tipagem o tipo do pokémon o que na verdade faz total sentido afinal de contas um ser humano nórdico é branquelo e com muito pelo pelo clima frio onde ele está enquanto que em climas tropicais os seres humanos tendem a ter mais melanina no corpo por conta do sol forte olha o enem aí então por que seria diferente com os pokémons claro que não assim um centru do tipo terra que passou a habitar nas geleiras de galar se tornaria do tipo gelo e assim vários pokémons antigos seriam reimaginados e a cada nova geração novas formas surgirão sinceramente eu acho irado isso e cara parabéns pokémon company fez uma mudança muito legal esse é um dos motivos pelo qual a região de alola de pokémon sunimum é a minha região favorita voltando aqui seguindo o padrão de pokémon x y onde cada região tem uma mecânica inédita de batalha a alola agora trariam os z-moves que é um super golpe que poderia ser utilizado uma única vez na batalha esse golpe seria permitido utilizando um z-crystal correspondente por essas e outras os fãs da série que gostam de inovação costumam colocar pokémon sunimum entre as suas regiões preferidas mas agora explicado da região vamos falar da história afinal este aqui é um vídeo da timeline da história de pokémon não é mesmo nem tudo serão férias aqui nessa região paradisia pokémon sunimum também trará muitos mistérios e uma história que realmente foi desenvolvida começando pela primeira cena onde a gente vê uma garota em fuga pois bem ela corre com a sua bolsa e é perseguida por vários adultos uniformizados e parece também estar em algum tipo de laboratório a perseguição acaba deixando a garota encurralada entretanto da bolsa dela um aparente pokémon misterioso emite um feixe de luz e eles somem então três meses se passaram e se em Carlos temos personagens super na moda em Alola está todo mundo com aquele bermudão chinelo bem relaxado assim como o professor Kukui que recebe o nosso protagonista Hélio ou então na timeline da heroína seria a Selene ele também recebe sua mãe porque vocês dois acabam de chegar de mudança e esses nossos protagonistas vieram de canto sim lá da primeira geração a primeira região pokémon e a sua mãe inclusive reconhece o professor pelas batalhas que travou contra os líderes de ginásios de lá de canto olha só um professor que ainda não se aposentou das batalhas cara ele chama então Hélio para conhecer o Kahuna de lá Hala que o daria o seu primeiro pokémon mas ele não estava no centro da cidade e Hélio então vai procurá-lo no caminho ele encontra a menina misteriosa ela continuava com a bolsa e o pokémon misterioso e esse pokémon então salta da bolsa numa ponte o que atrai a atenção de Spearows que acabam o atacando a menina então desesperada pede ajuda a Hélio para salvar o seu Nib olha agora o pokémon misterioso já tem nome que claro muito gentil atravessa a ponte e protege dos ataques que continuam vindo até que então Neb usa uma força para espantá-lo só que isso os faz quebrar e cair da ponte mas antes que um desastre acontecesse um pokémon misterioso aparece voando e o salva este era Tapu Coco um dos guardiões da ilha havia um desses guardiões em cada uma das quatro ilhas e após salvá-los ele deixa uma pedra misteriosa os dois jovens então voltam para o centro assim como Hala o Kahuna a garota era assistente do professor e se chamava Lily então ali ela conta a história toda incluindo a aparição de Tapu Coco o Kahuna se impressiona com Hélio e concorda em lidar um pokémon inicial de Alola para que ele se torne um treinador muito forte Hélio então escolheria dentre os três Litten que é o pokémon gato do tipo fogo Rowlet o pokémon coruja do tipo gama e Pópio o pokémon foca do tipo água agora que já obtém o pokémon inicial a última apresentação a ser feita era Hal o amigo do nosso protagonista dessa história a primeira batalha então acontece em um festival de agradecimento aos Tapos que são os pokémons guardião cada um de uma das ilhas assim como o Tapo Coco que a gente acabou de conhecer pois bem depois da vitória de Hélio o Kahuna vai então explicar que os Z-Crystals são forjados pelos próprios Tapos e que aquela pedra misteriosa que eles haviam recebido era um Z-Crystal e que talvez Tapo Coco houvesse lidado por ver potencial em você então é proposto a Hélio que vencesse o desafio das ilhas que são justamente aqueles trials que eu expliquei para vocês para ver se esse tal garoto era mesmo assim tão prodígio como parecia ser então no dia seguinte Lily chama Hélio para ir até o laboratório de Kukui ela diz que Nebi é na verdade um apelido para o Pokémon Cosmog o qual a salvou numa ocasião que foi justamente aquela fuga no início do game ela explica também que ele é um Pokémon com um poder oculto e que muitos tentam obter então somente o Professor o Kahuna e alguns poucos de confiança sabiam sobre ele estar na bolsa e pede para que eles mantenham esse segredo mas afinal que poder seria esse que esse Pokémon tem Cosmog a perseguição de Lily Tapos Z-Crystals e mais mistérios para desvendar nessa região de Alola depois de conhecer I-Lima o primeiro capitão de Trial que dá a localização do seu Trial eles são abordados por dois sujeitinhos eles eram membros da time Skull um grupo de gangsters que tentava criar uma anarquia dentro da região de Alola e eu falei sujeitinhos desse jeito mas na verdade eles são bem cômicos mas eles estavam ali para roubar o Pokémon de Hélio e I-Lima então partiu já mostra quem vai frustrar os planos deles nessa história não é mesmo? I-Lima elogia o desempenho contra os Skull e o desafio para uma batalha que após vencer ele se convence que Hélio já estava preparado para o seu primeiro Trial na Verdant Cave esse Trial consistia basicamente em encontrar e derrotar três Alolan Ratatas que passavam correndo pelos buracos da caverna e então pegar o Z-Crystal na saída da caverna o que seria bem fácil se guardando o cristal não houvesse o Alolan Ratcate Totem o verdadeiro desafio aqui do Trial então você encontra aquele Alolan Ratcate gigante brilhante e depois de uma batalha desafiadora você acaba vencendo e após isso I-Lima te entrega o Normalium Z que possibilitaria transformar em Z-Movies ataque do tipo normal já que havia vencido o único Trial de Melemele Island seria a hora do grande desafio enfrentar o grande Kahuna daquela ilha que neste caso era justamente Hala mestre dos Pokémon de tipo lutador e depois de uma batalha contra vários dos seus Pokémon você o vence então Hélio havia completado todos os desafios daquela ilha então os próximos desafios agora eram em Akala Island Kukui leva Hélio Lily e Hau para lá de barco o próximo figurão a ser apresentado agora seria Gladion ele dizia lutar pelo seu parceiro Null para torná-lo mais forte e na maior parte do tempo fazia pequenos trabalhos para o Team Skull seria ele o líder do Team Skull ou será que era alguém que trabalhava para eles independentemente pois bem o que quer que seja eles então travam uma batalha e o tal parceiro dele era um Pokémon muito estranho com um nome mais estranho ainda o nome era Type Null ele parecia ser uma fusão de um monte de coisa já que tinha várias partes em seu corpo que pareciam meio desconexas tipo uma Quimera ou um Frankenstein ah inclusive o Gladion também tem essa música tema muito maneira que até parece vir de um jogo do Sonic mas falando sério cara se o cara tem uma música só para ele é porque alguma importância ele tem não é mesmo então ao vencê-lo capangas da Team Skull aparecem eles dizem a Gladion que o chefe gosta dele de fato mas ainda assim ele era um cara que havia sido contratado e não verdadeiramente parte da equipe então agora a gente descobriu da onde que vem esse tal desse Gladion de qualquer modo era hora do segundo Trial de Lana e ele consistia em investigar o que estava causando um movimento suspeito no lago no fim era o Pokémon Totem Wishiwashi e após vencê-lo era conquistado o Z Crystal do tipo Água agora os próximos desafios seriam a Battle Royal Dome que é um desafio de cada um por si numa batalha simultânea entre quatro treinadores só que um dos participantes aqui era um tanto quanto inusitado se é que você me entende o seu nome era Royal e ele usava um Rocky Ruff e tinha também uma barba um tanto quanto familiar gente nem é spoiler dizer que esse cara aqui é o Kukui né então Trial of Fire do Capitão Kiyaui aonde Hélio deve descobrir qual dos três Alolan Marowax estavam fazendo um passo de dança diferente tipo um jogo da memória muito bacana e bem inusitado não é mesmo enfim na última dança surge então o Pokémon Totem que era uma Salazel e eu digo aqui uma porque somente as fêmeas desse Pokémon podem evoluir o tipo dela era fogo e veneno então após a batalha Kiyaui cede o Z-Crystal do tipo fogo agora vamos abrir um parênteses aqui rapidinho para a gente conversar seguindo para a próxima Trial encontramos um personagem já conhecido era o Kuras direto da Team Galactic de Pokémon Black 2 e White 2 lembra dele? ele ainda estava com a pesquisa dele sobre extrair o potencial dos Pokémon só que agora ele dizia crer que o potencial máximo vem do vínculo de treinadores e Pokémon e talvez o Z-Movies era justamente o que ele procurava enfim ele diz que ainda ficaria um tempo por Alola achei super legal essa conexão e significa que esse jogo realmente se passa depois dos acontecimentos de Black 2 e White 2 agora voltando aqui o próximo desafio era o Trial da Capitã Mellow que consistia em caçar alguns ingredientes no meio da floresta isso tudo para que ela fizesse uma sopa uma sopa para o Hélio? não uma sopa para o Pokémon Totem ser atraído exatamente que trollagem da Mellow né então Lurantes do tipo Grama é derrotado assim conquistando mais um Z-Crystal e agora vencido todos os desafios da ilha era necessário encontrar a grande Kahuna da ilha de Akala que era Olivia mestre do tipo pedra depois de vencê-la conquistamos então o Z-Crystal do tipo pedra e agora fim dos desafios das duas ilhas e aí depois disso ué peraí ih gente esqueci de mencionar para vocês um acontecimento aqui antes da batalha com a Olivia tá beleza eu não esqueci de verdade eu tava fazendo um suspense a gente reorganizou aqui para os fatos deixar o roteiro mais bonitinho beleza mas agora é a hora dessa história realmente ficar séria a caminho de enfrentar Olivia Lily novamente convoca Hélio a pedido de Kukui para conhecer o Dimensional Research Lab o laboratório de pesquisas dimensionais o professor então lhe apresenta a professora Burnett sua esposa pois é galera esse aqui é um professor que batalha se veste de mascarado e ainda tem uma esposa esse professor é o cara mesmo ela conta que 3 meses antes achou Lily e o seu cosmog numa praia inconscientes 3 meses teria sido isso após a perseguição Kukui diz a ela que chamou Hélio para que ela contasse a ele sobre o estranho fenômeno que havia ocorrido em Alola então ela conta sobre o Ultra Warm Hole ou Ultra Buraco de Minhoca que é na verdade um fenômeno que existe na vida real ou teorizado na vida real onde basicamente dois buracos negros poderiam conectar dois pontos diferentes no espaço pois bem no caso aqui de Pokémon este era um Ultra Warm Hole que são fenômenos ocasionais extremamente raros no céu de Alola onde uma espécie de portal é aberto conectando Alola a outra dimensão é dito que lá podem sair Pokémons tão temidos e também estranhos que eles são chamados de Ultra Beasts as Ultra Bestas e as lendas diziam que foram os guardiões dessas ilhas ou seja os Tapos que lutaram bravamente contra eles para proteger a Lolo entretanto ela alerta que tudo isso é uma mistura de pesquisa com lenda e folclore então há muito ainda o que desvendar sobre os Ultra Warm Hole livros nas estantes desse laboratório compilam alguns Pokémon que tem relação com outras dimensões como Giratina de Pokémon Platino Giratina vive em outra dimensão que é a Distortion World entre vários outros Pokémon como eu disse a série sempre evidenciou o fato de existir um multiverso dimensional principalmente em Ômega Rubi e Alpha Safira onde é dito que existe uma Roen e portanto uma dimensão onde existe uma Mega Evolução ou seja a dimensão de Ômega e Alpha e uma Roen onde não existe uma Mega Evolução ou seja o Ruby e o Safira originais muito louco né enfim ainda antes da batalha com Olivia Helio ajudaria dois cientistas que tiveram um Slowpoke roubado pelos Capangas da Team School os cientistas então agradecem e um deles diz para visitar o Ranugran Resort para ele lhe mostrar algo incrível depois da batalha contra a Kahuna Olivia e eles também dizem isso para Hal que chega após a batalha de Helio contra Olivia a Kahuna então diz aonde fica esse resort e que eles eram da Eter Foundation a fundação Eter então Helio iria para lá imediatamente enquanto Hal teria a sua batalha Lily estava com eles ela também ia para a cidade mas de repente preferiu ficar e ver a batalha de Hal por que será? pois bem chegando lá era uma mansão muito chique o cientista o recepciona e se apresenta como Faba e a tal coisa incrível que ele mostraria era o Eter Paradise uma construção que flutuava sobre o mar de Alola e serviria como um paraíso para Pokémon tal como a proteção dele lá conhecemos Luzamine a líder e presidente da fundação rapaz inclusive vocês repararam que todo mundo nesse jogo é loiro? Luzamine Lily Gladio que coisa doida pois bem uma linda moça diz querer trazer amor a todos os Pokémon para ser como uma mãe para ele inclusive trazer amor para todos até os mais distantes o que será que ela quer dizer com mais distantes pois bem Hal até brinca que ela nem parece ser muito mais velha que eles para querer ser mãe assim de todos os Pokémon mas ela diz já ser uma quarentona ou seja idade suficiente para ser mãe e de um filho da idade deles até ok parei aqui com os spoilers vamos lá a conversa com ela é interrompida com um estrondo era um grande portal que se abre aonde dentro sai algo que parece um Pokémon e uma água viva após uma batalha contra a criatura ela entra novamente no portal e a fenda se fecha Luzamine então explica que aquilo era com certeza uma ultra bista e o portal um ultra wormhole ela diz que ela parecia sofrer e que ele queria salvá-la amá-la mas olha a cara que ela diz isso Luzamine então declara que o mais novo e importante objetivo da fundação é agora a proteção das ultra beasts seja lá o que isso significa então agora meus amigos será que ela é uma pessoa boa mesmo? quem será que é esse tal de Gladion? como que se explica esse Pokémon chamado Type Null e da onde vem esse mistério das ultra beasts? depois de presenciarem os ultra beasts ou as ultra beasts naquele local misterioso onde nossos heróis estavam eles decidem partir para novos desafios na ilha Ula Ula Island lá eles reencontram Lily que por alguma razão também não quis ir com eles à fundação Aether que era onde eles estavam mas ela e Helion então vão até a biblioteca da cidade e lá eles leem um livro chamado A Luz de Alola dizia lá pouco mais sobre a tal luta dos guardiões Tapos com a fera que emergiu do portal inclusive os venceu e era chamada de A Fera que chamava a Lua a Fera da Lua e a Fera do Sol trouxeram uma nova vida a partir da sua união um herdeiro que os guardiões mantiveram a salvo o rei de Alola então havia celebrado com um som tocado numa flauta no agora altar de Lunala isso era o que estava escrito no livro então nossa será que esse herdeiro ainda estaria em Alola nos dias atuais para poder descobrir mais sobre isso Lilia fica conversando com uma moça que diz que o livro foi escrito por sua família e que ela sabe muito mais já Helio deveria partir para continuar as suas trial challenges depois de subir a montanha Rokulani junto do professor Kukui ele disse que este era o segundo pico mais alto de Alola e o primeiro era o monte que poderia ser visto no horizonte o monte lá naquila e lá estava ocorrendo uma construção porque eles finalmente fariam a primeira liga de Alola juntando todos os campeões de desafio de ilha para ter o primeiro campeão de liga o treinador que seria a nova lenda da região mas calma aí porque por hora o desafio era as próximas trials no observatório de Rokulani lá havia uma usina elétrica aonde Sófocles havia criado uma máquina de atrair tótens para dar força Helio deveria acertar perguntas baseadas no som como por exemplo adivinhar que som é esse e depois de alguns sons aparece o tótem Vikavolt foi uma batalha razoavelmente difícil e depois da vitória você já sabe né ele ganhou o Z Crystal elétrico dado por Sófocles mas ainda mais eletrizante rá o Badum do capítulo de hoje não reclama não tá todo episódio aqui da nossa série tem que ter um será o próximo encontro porque eu tô falando do líder da Team School o Guzman ele diz que essas tradições tipo hum liga kahuna trials vamos largar disso e só batalha todo mundo e já era caraca esse aqui era o líder mais preguiçoso da franquia Kukou então diz que a liga será bom para os treinadores se esforçarem a um limite e já manda Helio para trabalhar e mostrar a força de um treinador determinado ele luta usando pokémons insetos e venenosos principalmente com seu Galizopode e aí o líder de ginásio perde né claro e fica como com a cara no chão né dizendo que ele vai se preparar para sua vingança no futuro e tudo mais aquele discurso de vilão padrão quando perde mas a Team School poderia causar sérios problemas é o que avisa Gladion que diz que eles estão procurando por Cosmog hum Cosmog não é aquele pokémon que fica na bolsa da Lily pois bem embora Cosmog não seja forte ele é a chave para invocar um ser realmente forte e isso seria um desastre para a Lola ele também questiona como a Team School havia ficado sabendo da existência do Cosmog é Gladion a propósito e você hein como é que você ficou sabendo hum tudo muito suspeito na história de Pokémon Sanemun pois bem ele então diz uma única coisa protejam o Cosmog e de fato Lily seria atacada por um Skull que viu a bolsa se mexendo lá na porta de uma das sedes do Instituto Ether o capanga da Team School queria roubar o pokémon para vendê-lo nem sabia que lá dentro tinha o tal Cosmog mas Hélio consegue salvá-la a tempo e mesmo assim todo cuidado seria pouco quem ainda acompanhava era a garota do livro que se chamava Acerola mas esse é o nome dela mesmo Acerola vamos chamar assim para não ficar parecendo a fruta Acerola a acalma e instrui para esperar dentro do Ether Foundation aquela sede do Instituto e ainda ela era a próxima capitã de Trial e deu as instruções para achar o local do seu desafio era um supermercado abandonado cheio de fantasmas e o desafio mesmo era tirar uma foto do pokémon Totem fantasma e este pokémon era ninguém menos do que Mimikyu um dos mais populares pokémon de Alola que se disfarça de Pikachu para obter aprovação aí Edição por favor uma música triste poxa gente alguém dá um abraço no Mimikyu coitado ele só quer fazer amigos se bem que ele é um fantasma como é que você vai abraçar ele enfim o bicho é forte mas desafio concluído e resta agora para somente pegar o Zecrystal fantasma mas enquanto a capitã e o herói estavam fora a Team School realizou um sequestro de um pokémon de uma criança e Helio deveria ir para a base deles recuperar os pokémon era em Potown fala sério cara até o nome da cidade é pura preguiça Potown desculpa gente eu não consigo resistir vamos lá o Team School havia tomado conta da cidade inteira e estava uma sujeira completa eles fizeram inclusive uma fortaleza para ninguém entrar mas eis que um policial o ajuda e é um personagem muito sorridente entrando Helio luta contra todo mundo inclusive contra Gusma assim libertando a área do controle da Team School que são os responsáveis por vandalizar a área inteira o policial então agradece a ajuda e eles salvam o pokémon roubado com a missão completa era agora necessário encontrar o grande Kahuna da ilha mas descobrimos que na verdade era o policial e o seu nome é Nano ele trabalhava como guarda no local e usava pokémons do tipo sombrio com a vitória vamos para Inter Foundation encontrar com Lily mas ué cadê a Lily ela se foi? chegando lá Hal conta que Plumeria uma das administradora dos Skulls havia sequestrado Lily e seu Cosmog e assim que fica sabendo que Cosmog foi raptado Gladion aparece e ele está furioso com o sequestro de Cosmog e da Lily pera 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 ele conhece a Lily? da onde que ele conhece ali? pois bem ele convoca então Hélio e Hal para uma missão de resgate onde? exatamente na Aether Paradise e agora vários dos funcionários atacariam o grupo incluindo aquele cientista Faba agora ele está bem hostil mas derrotado ele é forçado a ajudar o grupo a prosseguir na investigação indo para os andares lá de baixo lá Gladion não resiste aos traumas e conta que na verdade ele é filho de Lusamine what? explode a mente caso você não tenha percebido isso ainda o problema aqui é que ele era totalmente manipulado por ela assim como o seu parceiro aquele estranho Pokémon Type Null que tem esse nome porque ele também é um experimento dos Aether para combater as Ultra Beasts não tendo sequer um tipo Pokémon definido daí o nome Type Null tipo não definido nulo então ele partiu da Aether Foundation junto com o Type Null para salvá-la dos experimentos e para se salvar de sua mãe e mais Cosmog também é um ex-prisioneiro e é uma Ultra Beast nossa cara muitos mistérios do último episódio acabaram de se resolver aqui a Aether Foundation o colocava sob extremo estresse para que ele abrisse portais para a dimensão de onde ele veio e eles estavam tentando criar um dispositivo que controlasse esses portais e só para saber o Cosmog criava esses portais para tentar fugir das condições que os forçavam é rapaz pesado que faziam com o bichinho então Gladions já esclarece que estressar era um jeito bonitinho deles descreverem que eles machucavam o pokémon e foi por isso que ele havia fugido com ela e obviamente ela aqui que estamos falando é a Lily quando finalmente o trio acha a entrada onde Luzamine estava escondida a Team School estava lá o que significa que havia contato entre eles Gladion tinha ido na frente mas Gusma o venceu o que decepcionou muito o jovem garoto mas agora ele não estava mais sozinho Hélio estava com ele e derrota o vilão entrando na mansão estavam lá Lily e Luzamine é revelado então o que agora já está mais do que óbvio Lily é filha de Luzamine irmã de Gladion e ela fugiu com o Cosmog para que ele parasse de sofrer se você assim como eu sofreu com o Getsis humilhando o Annie então meus amigos lá vem mais Luzamine diz que ela não considera Lily mais a sua filha e que ela não tem mais filhos porque ela fugiu e recusou o seu amor ah nossa porque será né tinha amor mesmo além disso ela diz que Lily é uma fraca e que não serve nem para treinadora e o único feito que ela conseguiu foi roubar um dos seus experimentos cara que mãe horrível a pobre Lily ainda implora para não prosseguir porque isso mataria o Cosmog e ela diz que provavelmente vai mesmo mas não se importa se ela ainda fosse sua filha talvez até ligasse para sua opinião é bem pensado né na verdade Luzamine é pouco falada mas a real é que ela é uma das maiores vilãs femininas da Nintendo inteira não apenas de Pokémon então ó valorizem Sunny Moon por ter criado essa de graça aí e vai piorar segura aí chegando no quarto de experimentos privado dela agora os quatro jovens tentam impedir mas Luzamine havia prendido o Cosmog numa espécie de caixa confinando o coitado essa caixa extrai todo o poder dele e ela usa então portais dimensionais se abrem por toda a Lola é visto inclusive que os Kahunas e os Tapos se unem para enfrentar as Ultra Beasts que agora assolam toda a região Guzma então chega para poder piorar tudo mas Gladion toma a liderança ele diz que impediria a Ultra Beasts que emergiu ali Raul então enfrenta Guzma e Helio lutaria contra ninguém menos do que Luzamine é hora de enfrentar a vilã com todas as ameaças impedidas os portais se enfraqueciam então Luzamine chama Guzma para entrar no portal e pegar uma Ultra Beasts usando uma nova Pokébola que eles haviam desenvolvido por lá e vão mesmo o pobre Cosmog após tudo isso muda de forma mas para de responder completamente estaria ele adormecido então agora a missão era salvar Cosmog do sono em que havia caído e retirar Luzamine e Guzma de dentro da outra dimensão é tá fácil não é hora de uma batalha interdimensional estava claro que para realizar essas tarefas impossíveis era necessária a força do Pokémon lendário de Alola o problema é que ninguém nunca mais tinha visto então cansados o quarteto Helio Hal Gladion e Lily passam a noite ali mesmo no dia seguinte Lily estava diferente ela havia se libertado do medo de se esconder estava mais corajosa e mais ambiciosa e quis expressar isso com um novo look mas não era a única com novidades Gladion também trouxe uma flauta do sol e ele disse que segundo uma lenda que ele mesmo não botava lá muita fé que era verdade se ele tocasse a flauta do sol e da lua ao mesmo tempo eles poderiam acordar esse Pokémon lendário agora pensa aqui comigo vocês não acham que parece um pouco a ver com o que falava naquele livro da família de Acerola seja pela missão principal ou pelas trials o destino agora era a última das quatro ilhas a Pony Island Gladion diz que Helio e Lily deveriam encontrar o Kahuna enquanto ele se encarregaria de limpar a bagunça que havia virado o Instituto Aether porque o Kahuna protegia o santuário do lendário Pokémon de Alola só que a amiga deles Rappo havia dito que a ilha estava sem Kahuna mas pede que eles a acompanhem até o templo de Tapu Fini que era o tapo daquela ilha lá Rappo é agraciada com uma Z-Crystal o que ela explica que significa que Tapu Fini a escolheu para ser a nova Kahuna sim são os Tapos que escolhem os Kahunas das ilhas porque eles observam os treinadores então os escolhem ela ainda diz que quem era o antigo Kahuna de lá era o seu falecido avô e desde então estavam sem mas ela e Tapu Fini batalharam contra as Ultra Beasts que atacaram lá então aquela batalha havia a consagrado como a nova Kahuna o importante é que ela confirma que precisavam da outra flauta que faltava a flauta da lua e que estava na ilha e lá foram eles e encontraram a flauta da lua agora era só ir até o altar que ficava após a Pony Vest Canyon no caminho Plumeria se desculpa com Lily pelo modo como a tratou o restante da Team School agora pedia os heróis para salvar Gusman e não mais o atrapalhariam ah é tô arrependidos né antes tarde do que nunca né não é nem pra ficar muito bravo cara porque eu gosto da Team School cara eles são engraçados né beleza chegando na Pony Vest Rappo já antecipa sua batalha de Kahuna desafiando Hélio que após vencê-la lhe cede o Zecrystal da Terra mas peraí não tinha que ter uma Trial de um capitão então Hélio até a encontra dentro da Vast Pony Canyon e ele descobre que ela simplesmente não tem uma Trial e manda um ah só tenta sair daqui que é já difícil pra caramba então já fica como a Trial mesmo beleza já é então então beleza já dali mesmo ele consegue o Zecrystal do tipo fada pro treinador pode parecer preguiça mas ó tá certo né o cara já tá numa missão não tem tempo pra isso não irmão no entanto lá ainda o herói acabaria topando com o último Pokémon Totem o Dragão Lutador Como ou e como vocês puderem ver a ordem dessa ilha que foi toda ao contrário o que deu um bom dinamismo aqui no jogo porque foi primeiro Kahuna depois a recompensa do Capitão de Trial e depois o Totem mas enfim Helio havia concluído todos os Trial e era agora um campeão das Trial mas sem tempo pra comemorar ao fim dessa jornada de Trial e Kahuna eles finalmente chegam no altar da lua então Lily de um lado com a flauta do sol e Helio do outro com a flauta da lua eles tocam conhecida de Cosmog desperta e se joga no tiro surpreendendo a todos e se transformando no lendário de Alola Lunala sim o lendário da região estava com eles o tempo todo é bom citar aqui que se você tava jogando o pokémon Sun ele se tornaria o Solgaleo Lily que sempre cuidou do Cosmog fica feliz em vê-la bem e Lunala também se alegra porque já havia se afeiçoado a garota mas agora eles não tinham tempo a perder Lunala cria o portal para onde Luzamine e Guzma estão e os três partem para lá uma outra dimensão chegando lá é um lugar bem escuro esquisito Lunala alerta que ela precisa ficar na entrada e Lily junto a Hélio partem eles encontram então Guzma que diz que tentou pegar uma outra bicha mas aquelas criaturas são muito poderosas então começaram a controlar a sua mente o seu corpo o que o fez sentir medo pela primeira vez mas ele diz que Luzamine se foi e ela se entregou às biches e agora não há e ela segue confiante até de fato encontrá-la mas ela delirava dizendo que aquele mundo estava perfeito somente as Nihilegos o agora descoberto o nome de verdade da outra bicha água-viva e ela nada mais seria necessário inclusive eles que estavam ali mas Lily se impõe dessa vez dando uma lição de moral sobre ser leal e mandando na cara que ela estava agindo de modo repugnante isso a enfurece e é quando ela saca uma treinadora vilã enlouquecida e agora transformada ataca e Helio partiria para o seu maior desafio e cá entre nós para melhor batalha contra vilão da franquia inteira pelo menos a nossa opinião aqui seus pokémons estavam todos com status mais fortes assim como os totem e a fúria era imensa somente usando toda sua força e cooperação dos seus pokémons o herói finalmente vence mas a semi beast semi humana se enfureceria e atacaria com seu próprio corpo quando Lily chama por Lunala que a ataca de frente num golpe certeiro elas enfim se separam Nihilego volta a pokebola e Luzamine cai então Lily vai ao encontro dela ela sorri e pergunta antes de desmaiar quando foi que você começou a ficar tão bonita e essa simples frase meus amigos é um claro símbolo de que agora estava tudo bem com a talvez ex vilã estaria ela então sendo o tempo todo possuída pelas beasts como Gusman havia relatado pois bem vamos descobrir isso depois o grupo então sai dali o quanto antes e Gusman ajuda Rappo e Lily a levar a Luzamine desmaiada de volta para o hospital Lunala então contente por tudo ter dado certo diz a Lily quer dizer diz entre aspas né que ela usa ali as suas magias enfim Lunala diz que quer continuar com eles e ela soube interpretar isso porque ela sentia o mesmo mas sentia que é Hélio quem deveria tentar capturá-la pois foi ele que a salvou inúmeras vezes e o menino é claro não vai desperdiçar essa chance de ter um pokémon lendário não mesmo então ele captura o lendário e agora o laço entre Hélio Lunala e Lily seriam mantidos por toda a vida é um final bonito e tal mas ei a primeira liga da história de Alola estava prestes a começar então corre Hélio bom era para correr mas ele então é abordado por Gladion ainda na entrada da Victory Road ele queria agradecer por tudo que o herói havia feito por Lily e por sua mãe e queria se despedir com uma batalha agora usando todo seu poder e nossa senhora o type no dele havia evoluído para um Silvalli e após vencê-lo ele diz que Lily está cuidando de Luzamine e aparentemente agora tá tudo bem ufa que bom né tanto ele quanto nós finalmente damos um sorriso na entrada da liga outra partida decisiva acontece era Hal e é claro seria nosso protagonista Helio os amigos então se despedem e agora é hora de vencer a elite dos quatro que seriam também três kahunas e capitães de trial Olivia Hala e acerola e também claro uma das capitães de trial carril e finalmente o campeão ué peraí mas não tem campeão ainda então vai enfrentar quem já que é uma nova liga acabou ser formada não tem um campeão anterior pois bem você enfrenta o professor Kukui mas é galera só surpresa nesse jogo e é por isso que eu gosto tanto de Pokémon Senemun eu não entendo porque que mais pessoas não gostam é meus amigos e após vencê-lo finalmente a Lola teria seu primeiro campeão Helio todos comemoram num incrível festival em Melemele e Lilia chama campeão para o templo do Tapo Coco e eis que agora o campeão capturaria o guardião então posteriormente todos os outros também se tornando o guardião de Alola os próximos alvos seriam as ultra biches que Helio capturaria e catalogaria uma a uma trazendo tranquilidade a todos enfim a última cena era Raul chamando o amigo desesperado o motivo Lili estava de saída ela havia anu que tanto cresceu junto agora se despede e Lili presenteia com sua boneca preferida amigo herói e principal inspiração para que ela busque ser mais forte e então o navio parte terminando também a história de pokémon sun e pokémon moon pokémon ultra sun e ultra moon conta uma história alternativa à história de sun e moon nela a ether foundation está trabalhando junto a um novo grupo chamado ultra reckon squad Especialistas sobre as ultra beasts eles contam que existe uma outra beast em específico chamado necrozma que já havia sido luz para a lola mas estava agora agora desgovernado e o grande medo deles era sua ascensão no presente o que seria um grande problema sim necrozma é o grande diferencial na versão ultra sun e ultra moon e a sua ameaça faz a motivação de luz a mini ser completamente diferente do jogo original ela quer o pokémon cosmog que sua filha Lili roubou para abrir o portal dimensional e capturar necrozma impedindo assim sua iminente ameaça mesmo que cosmog morra no processo essa versão da luz a mini tá bem mais do bem do que a do jogo original que talvez fosse a vilã mais bizarra da série ou quase lá e eu digo isso porque aqui ela ainda meio que quer salvar o mundo do jeito dela mas quer beleza em ultra sun e ultra moon também descobrimos sobre o pai de gladium e Lili quando o menino diz a luz a mini sua mãe que ela não deveria abrir o portal para que eles não percam mais ninguém assim como perdemos o pai exatamente isso é dito então aparentemente o pai de Lili e gladium e marido de luz a mini havia sido perdido numa tentativa de controlar um portal dimensional em pokémon ultra sun e ultra moon gladium também diz que treina o type nu para que ele vença a necrozma já que nu é um experimento criado para vencer as ultra e ele até pede para que entre no portal criado por cosmog em vez de luz a mini olha só cara muda bastante coisa só que luz a mini era determinada então ela abre o portal e entra seguido por guzma que a segue então a outra recon squad conta que eles vieram de outra dimensão uma agora sem luz e que necrozma poderia causar isso em alola mas contam que há um jeito de ir até eles utilizando o lendário pokémon que dizem se chamar de sol ou no caso lua dependendo da versão que você tá jogando daí então é igual eles recolhem as duas flautas e tocam no altar de pony island cosmog então acorda e evolui para sol galeu em sun e lunala em ultra moon então Lili pede para que o lendário abra o portal onde luz a mini está e aí sim fica diferente quando o lendário e abrir o portal guzma e luz a mini caem do nada era necrozma ele aparece e luz a mini diz que despertá-lo o deixou muito raivoso então ele luta contra o pokémon lendário e o absorve criando a fusão que dá a imagem as capas do jogo essa versão fundida é quem cria os portais em cada ilha invocando ultra beasts que os kahunas e os tapos estavam lutando juntos contra então o protagonista hélio o enfrenta mas mesmo com a vitória a outra vez foge num portal outra recon squad então cede o pokémon que os permitiu chegar até essa dimensão e ele é o outro lendário ou seja lunala em son e sol galeu em um eles ensinam a hélio viajar entre as dimensões utilizando o pokémon lendário então hélio chega a dimensão original dos quadros a ultra megalópolis mas necrozma agora havia se transformado no grande dragão de luz sua mais forte versão ultra necrozma rapaz esse sim era brabo então após uma dura batalha hélio finalmente vence e separa novamente necrozma do lendário absorvido então todos voltam para a outra dimensão do jogo mas cada um em seu portal hélio ainda não havia capturado ninguém e ao voltar os membros do ultra squad contam que a energia dos zemuvs e da aura dos pokémon totens justamente vem do necrozma e essa energia deve ter vazado por algum portal chegado em alola luz amina então entende o seu erro e pede desculpas ela também chama lily para voltar ao winter foundation e curar o lendário que ele já era ferido pela fusão ferido quando hélio encontra necrozma ele o ajuda a se reerguer e após uma dessa vez bem mais tranquila batalha consegue capturar a outra beast é então quando Kuras sim o cientista de pokémon black and white diz que estava fazendo pesquisas e desenvolveu um aparelho para fundir de forma saudável necrozma com Lunala ou Solgaleo que ele também capturaria mais mais tarde cada qual em sua versão do jogo caçando a seguir as outra outra bits e também se tornando campeão da região E aí agora meus amigos para gente finalizar vamos ver aonde que a história de pokémon sword and shield e a história que se passa na região de galhar se encaixa na timeline pokémon não existe uma confirmação direta de onde que esses games se encaixam na timeline oficialmente mas a gente supõe que pokémon sword and shield se situa na timeline alternativa ou seja a timeline dos fenômenos regionais que a gente explicou e isso é porque lá ocorre um fenômeno regional que é conhecido como o Dynamax mas não existe menção aos outros jogos para a gente poder traçar um posicionamento temporal direto ou seja saber de quem antes ou de quem depois ele se encaixa tudo se inicia em um enorme estádio que aparenta estar numa grande celebração aonde ocorre como todo tradicional início a famosa introdução sobre o mundo pokémon e os seus treinadores mas quem faz essa apresentação não é o professor da região e sim Rose líder da empresa de tarefas pokémon macrocosmos mas principalmente o presidente da liga pokémon se no jogo anterior ainda não tínhamos uma liga pokémon essa aqui rege toda a região de galá o líder conta que a região de galá conseguiu prosperar graças aos pokémon que são criaturas fantásticas na qual treinadores protagonizavam intensas as batalhas na liga pokémon de galá entre esses treinadores o maior campeão da região Leon que até o presente nunca perdeu uma batalha sequer em seguida o seu Charizard recebe um comando Dynamax e começa a se transformar em uma forma alternativa e gigante mas calma ainda tá cedo para explicar as coisas estamos conhecendo o pessoal e nos familiarizando com essa história o grande herói do nosso conto é Victor o jovem é um homem habitante da região de galá que vive junto de sua mãe na cidade de postway ele é chamado certo dia por seu amigo Hop para ir ao encontro do campeão da liga de galá e este campeão era ninguém menos do que Leon Hop queria apresentá-lo pessoalmente nesse jogo Hop será mais um rival ou companheiro de jornada e plus ele é irmão do campeão invicto Leon então obviamente o tem como uma grande referência e quer ser um treinador honrado como ele Leon sabe disso e quer ajudar o seu irmão ele disse que com um rival apropriado seu irmãozinho teria motivações extras para continuar crescendo talvez por isso ele chama Victor e Hop e lhes presenteia com o direito de escolher um entre os três iniciais da região de Galar esses Pokémon eram Grookey, Scorbunny e Sobo de grama, fogo e água respectivamente posteriormente Leon também entregaria aos dois um item chave que permitia com que treinadores participassem de batalhas contra líderes de ginásio sim o campeão de Galar estava convidando Victor e Hop para que que iniciassem a sua aventura Pokémon por todos os oito ginásios e até mesmo para Liga Pokémon e então desafiasse mas quem o convenceu para ceder o item para que os dois já pudessem logo de cara encarar os ginásios foi a professora da região a já idosa Magnolia. Magnolia contava como assistente a sua neta Sônia que foi quem deu a Pokédex aos novatos ambas estavam numa assídua pesquisa sobre o fenômeno que ocorria somente em Galar o efeito Dynamex e o destino da jovem dupla cruzaria com o fenômeno logo a seguir. Todos estavam presentes conversando quando de repente dois artefatos misteriosos caem do céu e são conhecidos como Wishing Star estrela cadente ou estrela dos pedidos e rapidamente a professora explica que aquilo era um fragmento de um composto de rochas desconhecido. Este material é um recurso muito precioso inclusive depois é revelado que ele é o responsável por toda a energia elétrica da região de Galar e ele havia se espalhado por toda a Galar. Dentre as utilidades da energia temos a capacidade de intensificar a força dos Pokémon quando se converte os fragmentos em Dynamex Bands que são braceletes equipados ao braço dos treinadores para finalmente proporcionar a incrível habilidade de transformar os seus Pokémon durante a batalha em poderosas versões gigantescas deles. Que foi aquela transformação vista no início? Esses fragmentos que geram o fenômeno Dynamex podem ser experienciados mais facilmente num enorme local inabitado por humanos chamado de Wild Area onde vários pontos vermelhos que emitiam luzes poderiam ser adentrados iniciando uma chamada Max Raid Battles. Uma intensa batalha onde quatro treinadores se juntavam para enfrentar um Pokémon em sua forma Dynamex que é um dos pontos mais característicos da região de Galar. Outro ponto onde as batalhas Dynamex ocorrem em Galar são nas disputas de ginásio. Então Victor e Hop decidem partir juntos para a cidade de Motostok, pois lá haveria a abertura de um novo ginásio ideal para a estreia de ambos. Paralelo à dupla mais dois jovens pretendiam ser campeões. E eles vão funcionar bem mais como rivais do que o próprio Hop que é o tradicional amigão rival que ficou comum na série Pokémon. E é aí que conhecemos Bede, patrocinado pelo próprio Rose que é o presidente da liga e que inclusive deu o seu primeiro Pokémon. Bede é um treinador completamente desumilde até por ter quem ele tem como patrocinador né. Então ele tem a pretensão de não só ser o campeão mas um líder de ginásio também. Ele vem acompanhado de Marnie, irmã de um dos líderes de ginásio e que quer ser campeão para dar mais visibilidade à sua cidade. De fato quando você enfrentar o irmão vai ver que é meio largadinha a cidade dela. Marnie possui um fã-clube que vai exercer o papel de equipe vilã mesmo não sendo uma na real sabe que é o Team Yell. Eles até lembram um pouco a vilã do último jogo. Mas o que eles querem mesmo é que ela se torne campeã e querem ajudar também no projeto dela de obter mais publicidade para sua cidade natal que é Spike Moose. No entanto, apesar de suas boas intenções, os punks começam a levar as coisas longe demais obstruindo rudemente os rivais de Marnie em seus desafios de ginásio e fazendo qualquer coisa para impedi-los de se tornarem campeões. Como eu falei, eles parecem bem a Team Skull, só que sem carisma sabe? Ou seja, na prática não há uma equipe vilã em Galar, mas existe uma lenda. Isso aí sempre precisa existir em Pokémon né? E é claro, essa lenda vai contar o segredo por trás do fenômeno regional, aqui sendo o efeito Dynamex. Ao longo do caminho, Sonia, a neta da professora, conta a Victor a antiga história do dia mais marcante de Galar, conhecido como Darkest Day ou o dia mais sombrio. É uma história misteriosa que se revelaria ao longo da jornada. Há muito, muito tempo atrás, cerca de 20 milênios antes da era moderna, um enorme cataclisma decorreu por toda a terra conhecida por Galar. Um gigante meteorito cai no centro da região, trazendo um parasita que o utilizou como carona para o planeta do mundo Pokémon. O parasita então permanece 17 milênios em estado de sono profundo, sem mesmo mostrar pretensões de acordar, até a chegada daquele dia. Num dia de sol, de dentro do meteorito que trazia consigo uma energia misteriosa, eclode um Pokémon alienígena que começou a assolar a era medieval de Galar. O dia se transformou na noite, e rapidamente se via o caos reinado por toda a região. Nuvens escuras e pretas de todos os tamanhos e proporções cobriam a atmosfera terrestre, impedindo até mesmo que os raios solares invadissem o planeta Terra para iluminar. Vindo daí o nome The Darkest Day, o dia mais escuro, o dia mais sombrio. Mas, como um enorme feixe de luz após o ataque do alienígena, viu-se a salvação misteriosa. Uma espada e um escudo aparecem como um milagre para salvar a população. Assim, adormece novamente o Pokémon que foi chamado de Eternatus. O dia da calamidade ficou conhecido como Darkest Day, e inúmeras estátuas e quadros foram feitos em homenagem ao mistério que um dia salvou a humanidade. No entanto, né galera, como uma história antiga, havia conflitos entre os relatos. Alguns lugares contam a lenda de um grande herói que empunhava consigo uma espada e escudo, outros a lenda de dois jovens irmãos que usariam uma espada e o outro usariam um escudo, e foram posteriormente coroados reis da região. Entretanto, um novo e crucial elemento seria descoberto em Stowls on Site, uma das cidades onde Victor enfrentaria seus desafios de ginásio. Bede ataca um dos murais mais famosos da cidade, crendo haver ali as Wishing Stars que ele recolhia para Rose. Esse ataque meio vândalo deixa Rose, o seu patrocinador, decepcionado e o faz remover o seu apoio e o seu projeto de torná-lo um líder de ginásio. O que, claro, enfurece o garoto Snob, né? Mas após a saída de todos, exceto de Victor e Sonia, o mural atacado acaba rompendo e é descoberto uma estátua perdida escondida atrás dele. Dois Pokémon, um carregando uma espada na boca e outro carregando um escudo. Eles estavam acompanhados de duas pessoas com uma coroa. Seriam então estes dois Pokémon que salvaram Galar do Darkest Day? Estariam eles vivos, já que a batalha foi há 3 mil anos atrás? Seja como for, a batalha do Darkest Day, juntamente com o Eternatus e o Meteorito que o trouxe, acabou rendendo frutos para a região. Pois foi através disso tudo que as Wishing Stars e demais itens envolvidos na transformação Dynamax se espalharam por Galar. Por isso, o fenômeno Dynamax só ocorre na região de Galar e não em outras regiões do mundo Pokémon. Isso é incrível, pois nos faz pensar que tipo de energia se escondem em Pokémons que moram no espaço ou em outros planetas. Eternatus é apenas um exemplo que veio de lá e acabou parando aqui e sozinho. E com ele já trouxe toda uma nova energia para o mundo humano Pokémon, que criou toda uma cultura de batalha diferente e única para os treinadores daquela região. E não só isso, a eletricidade da região vem também dessa energia, o que é incrível. É um recurso natural impressionante. Mas, como todo recurso natural, ele pode acabar. Ao longo da jornada, Victor consegue viajar e vencer todos os líderes de ginásio, com batalhas emocionantes em estádios cheios de pessoas e torcidas, e assim conquistando todas as insígnias. Os líderes de ginásio dessa região são muito interessantes, são eles. Milo, que é o líder do tipo grama, que você tem que enfrentar. Nessa, que é a líder do tipo água, e é uma das que eu mais gosto também. Cabo, que é o líder do tipo fogo, e ele é boladão, ele até me lembra um pouco a região de Galar. Bea, uma das favoritas dos fãs, e é a líder do tipo lutador. E ela, no caso, só está no Pokémon Sword. Caso você esteja jogando um Pokémon Shield, você vai lutar contra Alistair, que é do tipo fantasma, e também chega a ser ultra popular entre os fãs. Temos também Opal, líder do tipo fada, que tem uma região região muito bonita, por sinal, em Galar. E também, Gordy, que é líder de ginásio do tipo rocha, em Pokémon Sword, quando você enfrenta. Ou então, Melanie, líder do tipo gelo, que você enfrenta no Pokémon Shield. E para fechar, os dois últimos temos Pears, do tipo sombrio. E olha só que interessante, é o primeiro ginásio do tipo Dark. Já estava na hora, hein Pokémon. E finalmente, Raihan, líder do tipo dragão, completamente tenebroso também, batalha bem difícil. Agora, era hora de ir para Wildon, aonde a Liga Pokémon seria realizada. A Liga Pokémon é totalmente diferente das outras regiões. Ela não tem uma elite dos quatro, e sim, tem torneios classificatórios até chegar no campeão. O primeiro torneio foi iniciado, e lá, Victor enfrentaria Marnie na primeira rodada, e o seu amigo Hop na segunda. O credenciando para as finais do dia seguinte, vencendo seus dois rivais. Peraí, dois rivais? Não eram três? Cadê o outro? Hum, enfim. Entretanto, no dia seguinte, a vice-presidente da Macrocosmos, Oleana, diz que a Liga precisou de uma pausa, porque o presidente estava numa conversa particular muito importante com Leon, o campeão, né, lá na torre de Rose. Preocupados, e a fim de tirar umas satisfações, Victor e Hop tentam subir a torre, mas são impedidos pelos funcionários da Macrocosmos, forçando os amigos a vencer batalhas contra os seguranças para então conseguir avançar. Incluindo uma estranha batalha contra Oleana, que agora estava enfurecida com os dois pelo avanço, e que tenta ali mesmo parar os dois para que não houvesse a interrupção na conversa entre Rose e Leon. Mas que conversa seria tão importante assim, para chegar a interromper o evento mais importante da região, que é a Liga? Pois bem, ao avistar a conversa, Leon está falando. O que eu não entendo é, por que nós temos que cancelar justo o campeonato, em virtude de solucionar um problema que ainda está a mil anos de distância de nós? Que diferença um dia vai fazer? Meu dever como campeão não é essa loucura, e sim fazer acontecer a batalha pelo campeonato. E é isso que Galar quer. E é isso que eu quero. O que todos temos aguardado ansiosos por tanto tempo. Então Rose responde. Não, você não entende. E não continue entendendo nada. Olhe ao nosso redor, Leon. Olhe para a região de Galar que cresce ao nosso redor. E saiba que a energia necessária para manter este brilhante lugar, está em seus dias finais. O povo de Galar hoje não existirá mais. O povo de Galar pode passar a não existir mais. O que Galar quer hoje não importa. O futuro é muito mais importante do que apenas um dia. Devemos agir o mais rápido possível. Devemos agir para evitar a tragédia. E então todos podemos ter um futuro melhor. Ufa, bem tensa essa conversa. Agora realmente a gente entendeu que era importante. Isso era que os dois estavam conversando até os dois heróis chegarem para interromper. Leon então desce com os meninos, dizendo que amanhã será o grande dia. O dia da Liga Pokémon. O dia da batalha na Liga Pokémon. Mas ao sair, Rose diz para si mesmo que amanhã será mesmo um grande dia. O dia em que ele mudará o rumo da história. Hummm, quando essas conversas começam em Pokémon, a gente já fica. Não sei não, hein, tá meio estranho esse papo aí, cara. Ah, beleza. No dia seguinte, era hora do campeonato final. No entanto, Bede aparece infringindo as regras do campeonato. Pedindo uma última luta com Victor, como um acerto de contas final. E o torneio meio que permite a luta. Gente, cadê a organização desse torneio? Alô? Vencendo o terceiro e último rival, Victor agora enfrentaria líderes de ginásio que queriam enfrentar o campeão imbatível Leon. Na primeira rodada foi Ness, líder do tipo de ginásio Água. A segunda rodada foi contra Bear em Pokémon Sword. Ou Alistair em Pokémon Shield. E a terceira rodada, enfim, Raihan. O último desafiante que Leon teve lá na cena inicial da história, lembram? Pois bem, ele queria uma revanche. Mas não conseguiria, pois claro, Victor era o vencedor e o novo desafiante da região de Galar. Então, ele fica cara a cara com o campeão. Na grande final, e prestes a jogarem as pokebolas, a plateia atenta para olhar o monitor. Hã? O que aconteceu? A final seria interrompida. Era um anúncio do presidente Rose. E ele diz que era hora de trazer de volta o Darkest Day para o bem de Galar. Caraca, o cara queria trazer de volta o Darkest Day? What? Para o bem de Galar? Ele diz que está em apuros porque a energia emitida era demais para eles controlarem. E neste momento, vários dos feixes de luz das Wishing Stars são emitidos. Mas tão fortes que começam a quebrar e causar estragos nos locais onde apareceram. Era hora dos heróis irem ao encontro da ameaça. Voltando para casa, Hop e Victor se lembram de quando viram um estranho pokémon na floresta ao lado. A Slumbering Wield. Esse pokémon era muito forte. Quem sabe não seria um dos pokémon que salvaram Galar no Darkest Day. Então, eles vão atrás deles. E de fato, conseguem os encontrar. Mas ao se encontrar, mais uma vez, eles simplesmente se esvaem na neblina. Sônia, então, conta que sua pesquisa havia revelado que eles eram Zassin, o pokémon espada, e Zamazenta, o pokémon escudo. Indo cada vez mais fundo na floresta, os dois acham uma espécie de santuário e encontram uma velha espada e um velho escudo. Mas assim, velho de ir caindo aos pedaços mesmo. Mas se aquelas armas eram as armas lendárias, vai saber se algo acontecia. Então, Victor pega a espada e Hop pega o escudo e partem ao encontro de Leon, que estava na luta contra a volta do Darkest Day. A batalha final aconteceria em Hammerlock, onde Oleana diz que algo terrível aconteceu. Rose havia recolhido uma quantia absurda de Wishing Stars e despertado Eternatus. E como ele é a causa do Dynamax, se ele não fosse parado, em breve todos os pokémon de Galar virariam Dynamax. O que faria, resumidamente, pokémon virar a Teclon Titan, meu irmão. Ele então pede ajuda para parar Rose. E Victor fica cara a cara com Rose, que explica o seu plano. Ele não quer o mal, em sua perspectiva, ele está fazendo certo, pois a fonte de energia de Galar pode acabar em breve. Beleza, em mil anos, mas então tá né Rose, se você diz. E para renovar essa energia, Eternatus precisava voltar. E ele voltou. Pelo jeito, Rose só seria parado ao ser derrotado numa batalha pokémon. E ele é derrotado. E após vencer, Rose pede desculpa por interromper o campeonato. Sério, meu irmão. Sério. Fez tudo isso. Ah, foi mal aí né. Pô. Mas beleza. Ele admite que não conseguiu controlar Eternatus, mas crê que agora o campeão estava resolvendo a situação. Sério, ele achou que ele fosse controlar o pokémon alienígena. Meu irmão. Realmente, você acha que essa ideia ia dar bom? Lógico que não né, mas beleza. Ele cria que agora o campeão estava resolvendo a situação, como eu falei. E capturando Eternatus. Então, diz a Victor e Hop para encontrá-lo no ginásio de Hammerlock. Aonde eles de fato encontram o lendário Eternatus. Chegando lá, Leon de fato crê que vai capturá-lo. Mas o alien é ainda mais forte e incapacita o campeão. É hora de Victor aproveitar a deixa e derrotar o monstro. Vitória? Infelizmente não. Uma vez que ele é derrotado, ele se revela mais forte ainda, com sua forma Eterna Max. Hop tenta ajudá-lo como uma Raid Battle. Mas a energia é tão forte que impede os movimentos dos pokémons. Sem mais esperanças, Hop lembra que eles estão com a espada e escudo. E eles empunham os velhos itens. E como num feixe de luz, os lendários Zacian e Zamazenta aparecem para mais uma vez. Após três milênios derrotarem Eternatus. Por meio de uma Max Raid Battle. Os dois lendários e os dois heróis, Victor e Hop. É muito legal, cara, que em Pokémon Surgeon Shield, o companheiro Hop é de fato alguém que te acompanha. E divide momentos memoráveis com o protagonista, tipo esse aqui. Pois bem, o quarteto consegue vencer. Então Hop grita para que Victor aproveite e tente ele mesmo capturar o lendário. E de fato isso acontece. A paz foi restaurada e a dupla de lendários da espada e escudo celebram e partem. Três dias após os acontecimentos do segundo Darkest Day. Victor e Hop conseguiram mesmo pôr um fim em tudo. Ou melhor, quase tudo. Pois agora era a verdadeira hora de enfrentar o campeão Leon na Liga Pokémon. A plateia estava muito animada. Era o confronto do campeão Invicto e o mais novo herói da região. E finalmente, Leon e seu Gigantamax Charizard boladaço. Forte pra caramba. Vem a sua primeira derrota. O que torna Victor o novo campeão de Galá. Mas espera aí, não acabou não. Victor e Hop vão até o Santuário para devolver as armas lendárias. Afinal, a batalha havia acabado. Mas eis que surgem dois irmãos do parentesco da família real que muitos anos atrás havia salvado Galar. Swordbert e Shieldbert. Gente, sério. Vamos combinar aí. Dois personagens da lista de design mais bizarro ever da história Pokémon. Eles se autoproclamam os novos reis de Galar e se apropriam do escudo e espada lendários. Victor consegue derrotar o irmão da espada e recupera a espada antiga. Mas Hop é derrotado. Pô Hop, só porque eu te elogiei cara. Você acaba fazendo isso porque... Poxa. Mas tudo bem. Acontece que isso faz com que Shieldbert fuja com o artefato. E novamente no estádio de Hammerlock. Onde ocorreu a luta com o Eternatus. Ele invoca Zamazenta. O lendário Pokémon escudo. Mas Shieldbert não era um dos heróis. E Zamazenta se enfurece atacando o membro da realeza. Victor então o impede. Mas a raiva só é cessada quando Zacian, o lendário Pokémon espada, aparece e o tranquiliza. E então ele foge. E os irmãos aceitam ser presos e interrogados. Victor captura ali Zacian e Hop vai atrás de Zamazenta que fugiu lá pro santuário. Hop o acalma o lembrando que ele era um dos verdadeiros heróis de Galar. E que ele é forte e é pra se controlar. Quando de fato ele se acalma, Zamazenta então permite que Hop o capture. Agora, os dois amigos eram os protetores dos artefatos e dos Pokémon lendários. Hop então conta que o seu sonho agora é ser um professor Pokémon. E Sônia diz que adoraria que ele fosse seu assistente. Ué, mas não era ela que era assistente? Não! Ela havia sido promovida a mais nova professora de Galar. Não só ela, mas também Marley assumiria o ginásio Dark do seu irmão. E Beed seria acolhido por Opal, o líder do tipo fada. Que também se aposentou e deu ao menino seu ginásio. Realizando enfim o seu sonho, sendo agora um treinador mais humilde. O jovem grupo que se aventurava como iniciantes, cheio de sonhos e pretensões. Agora ocupavam importantes postos como futuras referências na região. Em especial a dupla Victor e Hop que com os artefatos místicos e a dupla de lendários. Se tornariam os Guardiões. A espada e o escudo de Galar. A última história agora, meus amigos, são os pós-eventos das DLCs de Pokémon Sword e Pokémon Shield. A história de Isle of Armor e The Crown Tundra, que são muito bacanas. Em Isle of Armor, Victor vai se aventurar nessa ilha. Mas chegando lá, uma confusão. Um treinador iria iniciar um treinamento no dojo de lá. Mas acaba ficando nervoso e fugindo. Então é quando uma aluna do dojo, a Clara no Pokémon Sword ou Avery no Pokémon Shield. Acha que Victor é o novo candidato a aluno do dojo. Ela te seguia até a ilha e após perder uma batalha em quem estava confiante. Clara tenta ir, dá um miguezinho ali pro Victor não participar. Por sua força, iria acabar ofuscando ela. Mas ele chega no dojo mesmo assim e se passa pelo novo aluno mesmo. Assim, do jeito certo ou errado, Victor conhece Mustard. O professor do dojo que já havia treinado grandes treinadores Pokémon. Incluindo Leon, o ex-campeão da liga. Que contamos na história de Pokémon Sword and Shield. Pois bem, Victor enfim é aceito como novo aluno. Mustard então anuncia uma espécie de torneio de três Trials que são desafios. E o vencedor receberia a grande armadura secreta do dojo. Hum, o que será que seria isso hein? Depois de dois Trials que culminariam numa batalha irada Dynamax de Victor contra Clara. E olha só que maneira, essa batalha foi muito maneira. O protagonista então vence e recebe a armadura. E essa armadura era nada menos do que um Pokémon. Exatamente, era o fofinho do Kubifu. Que por sinal é um dos Pokémon novos que eu mais gosto cara. Ele é muito, eu adoro o Kubifu muito legal. Mas beleza, vamos continuar aqui. O Pokémon do dojo ainda estava em sua forma pré-evoluída. E para evoluir, Pokémon e treinador deveriam treinar juntos. Aumentando assim a sua afinidade. Então quando ambos criam um vínculo, Mustard diz para escolher uma das torres de treino final antes da evolução. A Torre das Sombras, onde Kubifu aprenderia o Single Strike Style, se tornando assim um Pokémon do tipo lutador e sombrio. E olha só o visual dele, como ele fica irado. Ou então a Torre das Águas, onde aprenderia o Rapid Strike Style, se tornando assim um Pokémon do tipo lutador e água. E olha como ele fica legal e claramente, esse negócio de Torre das Águas aqui, ele é inspirado no Bruce Lee, né meus amigos? Vamos combinar. Be water, my friend. Independentemente da escolha, Mustard aguardaria no último andar da Torre Escolhida, como desafio final e uma batalha somente entre Kubifu de Victor versus Kubifu de Mustard. Essa sim foi uma batalha difícil, meus amigos. Mas vencendo, aprendendo o estilo desejado e finalmente evoluindo Kubifu para Urshifu, nosso herói consegue completar o seu objetivo. Mas não era tudo não. Hop então aparece no dojo. Ele estava realizando pesquisas na ilha, já como assistente da nova professora Sônia. Vocês se lembram que ela havia se tornado assistente no final de Pokémon Sword and Shield? Pois é. Então Mustard diz que Urshifu poderia liberar o seu poder Gigantamax, mas que eles precisariam encontrar um ingrediente secreto para adicionar a sopa do Pokémon. Então após muito quebrarem a cabeça, Hop sugere ser Mel e Hera. A busca pelo Mel culmina numa batalha bem sucedida contra um Vespiken Dynamax. Cara, olha como ele fica irado nessa versão Dynamax. É uma das minhas versões Dynamax favoritas, por sinal. E após a conclusão da charada, Mustard diz que era hora de uma batalha final, onde ele mesmo usaria o seu Urshifu Gigantamax. Beleza, meu irmão. Essa DLC toda aqui é marcada por essas super batalhas incríveis. E quando Victor vence, todos do dojo se reuniam. Victor havia completado oficialmente o treinamento do dojo. Mas ele ainda haveria de ter mais uma aventura. E essa aconteceria na região de Crown Tundra. Em Crown Tundra, a aventura começa com outra confusão. De novo, mas beleza. Peony, um pai empolgado, quer fazer um programa aventureiro com a sua filha Peony. Mas ela tá mais interessada em batalhas Dynamax lá no Max Lair. Ao se aproximar da discussão, a filha pede que Victor enfrente o seu pai. Mas que folgada é ela, meu? E depois da luta, Peony, o pai, revela que ele é um ex-líder de ginásio do tipo Aço. Mas enquanto a batalha e conversa rolavam, Peony havia fugido. Então o pai dela sai correndo desesperado atrás dela nessa tal Max Lair. Mas... Uma cientista que trabalhava lá diz que não é permitida a entrada. A menos que Victor entre também e eles formem um par. Então o garoto, que já tava ali mesmo, aceita o desafio. Eles precisariam então passar por batalhas Dynamax para explorar a caverna. E não poderiam usar os seus próprios Pokémon. Porque a exposição a partículas danosas estava muito alta. E pra isso, eles mesmos cediam Pokémons especiais e preparados para suportar isso. Então ao final da caverna, Peony, a filha, diz que Victor é quem deveria acompanhar o seu pai na tal aventura. E isso porque ela queria mesmo é ficar lá batalhando contra os Pokémon Dynamax. E o pai então, um pouco estranhando, acaba entendendo que a garota quer o seu próprio tempo e topa a substituição. Então tá né? Pelo visto o pai já tava ali também, vamos nessa. E mais, ele acaba nomeando Victor como o chefe da expedição. Assim, Victor receberia então três missões. A primeira vai apresentar o lendário Calyrex. Quando ele vai investigar uma lenda sobre o mesmo. E ao limpar a sua estátua, acaba topando com o Pokémon que o agradece. Ele então usa seus poderes psíquicos para controlar o corpo de Peony e se comunicar com Victor. Cara, que loucura cara. Mas particularmente, eu adoro esse Pokémon tá? Porque pra começo de conversa, ele é uma lebre. E pra segundo de conversa, ele tem a Triforce no pescoço dele. Então ó, ó. Aprovado Pokémon Company. Pra quem não entendeu, tá? Eu sou coelho e minha série favorita é Zelda. Vamos lá. Ele então conta que era um Pokémon venerado. Mas as pessoas foram o esquecendo e o tratando como uma mera lenda. E ele também relata que já não tem mais a sua força, pois perdeu a sua leal montaria. Então Victor e Peony o ajudam a descobrir como atrair o Pokémon montaria do Calyrex. Eles então criam uma cenoura especial que dependendo de onde fosse plantada, resultaria numa forma diferente para o Equino. Podendo ser o Spectreer, que é do tipo fantasma. Ou Glastrier, que é do tipo gelo. Após topar com o Pokémon Equino, uma Meshia cai e o time recria a Reign of Unity. Uma Rédia que Calyrex usaria posteriormente para domar a sua montaria, restaurando assim o seu poder. Ele então agradece por restaurar a estátua, mas principalmente por restaurar o seu poder e o seu legado na cidade que havia sido esquecido. E então o desafia para uma batalha, dizendo que se o vencesse em sua forma com o poder máximo, ele deixaria ser capturado. O que claro, a gente acaba depois de uma batalha bem interessante, conseguindo vencê-lo e capturando essa versão iradíssima de Calyrex montado. Concluindo assim a primeira e principal missão de Crown Tundra. Mas não acabava por aí. As próximas aventuras envolveriam um encontro e captura de lendários já conhecidos, mas com novidades. Na segunda missão, Victor vasculharia as ruínas de Crown Tundra e capturaria o trio Regis. Regirock, Regis II e Regis. Após ter os três, ganharia acesso a uma nova ruína de cores divididas, aonde, dependendo de como é resolvido o código no chão, apareceria Regilek, o novo Regis do tipo elétrico. Ou Regidrago, o novo Regis do tipo dragão. E só isso mesmo, essa era a missão. A terceira missão, então, seria investigar uma árvore lendária, onde era possível encontrar a forma de Galar do clássico trio de pássaros lendários. Esse sim é interessante, meus amigos. Moltres, Zaptus e Articuno. Eles se espalhariam por toda a Galar na Wild Area, Isle of Armor e também Crown Tundra. Mas é claro que nossos heróis os achariam e os capturariam. Então, aparentemente as missões terminaram, certo? Peony reencontra o seu pai, mas ela fica brava por perder os encontros com o lendário. Tipo, ela fica brava por perder os encontros? Dizendo que ela mesma escolheu não participar? Ela achou que ela ia andar no gelo ou sei lá. Beleza, ela sai correndo de novo e lá vai o seu pai para Max Lair novamente. Porque lá, existe aparentemente uma quarta aventura que Peony não lembrava de ter escrito. É ouvido, então, um tremor e pessoas correndo da caverna. Quem viu a criatura diz não ter certeza sobre ser mesmo um Pokémon. É claro que a nova aventura seria combater e capturar Necrozma. Depois, eles descobrem que de fato não foi Peony a escrever a missão. E sim, que era uma nota da cientista que trabalhava lá. E depois do desafio, Peony e Victor têm uma última batalha. E após isso, está terminada a história de Pokémon Sword and Shield, The Crown Tundra. Antes da nossa despedida, meus amigos. Eu gostaria de finalizar com a ordem cronológica da série. Resumindo tudo. Vamos lá? O primeiro jogo é de fato Pokémon Red e Blue nos eventos de canto. Mas Ruby e Safira se passam ao mesmo tempo. E isso inclui os remakes FireRed e LeafGreen. E também Omega Ruby e Alpha Safira. Mas Omega e Alpha, a gente tem que lembrar que se passam na timeline onde existe a Mega Evolução. Então, três anos depois... Temos Pokémon Gold e Silver. Sendo assim, a sequência direta de Pokémon Red e Blue. Mas temos também Pokémon Diamond e Pokémon Pearl. Ocorrendo ao mesmo tempo na linha temporal. E aí, anos depois... Temos os acontecimentos de Pokémon Black e White. Que vocês acompanharam aqui no canal e foi incrível. Depois desses acontecimentos e mais especificamente dois anos depois, temos a história de Pokémon Black 2 e Pokémon White 2. E é uma continuação direta. E paralelamente na timeline da Mega Evolução, temos Pokémon X e Pokémon Y. Deu pra entender até agora o que veio antes, o que veio depois e o que foi acontecendo paralelamente? Beleza! Então, alguns anos depois dos acontecimentos de Pokémon Black 2 e White 2, temos os acontecimentos de Pokémon Sun e Pokémon Moon. Assim como as versões Ultra, Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Que acontecem também, paralelamente, mas são uma história alternativa, né? Onde temos os assistentes do Professor Sikamore de XY já mais velho. Bem legal, né? A timeline Pokémon. Mas e aí você me pergunta... Pois bem, meus amigos, isso ainda permanece um mistério. O jogo, ele não tem referência aos outros jogos. Nenhum treinador antigo parece fazer um comparativo de idade. E o fato de ter um trio de pássaros próprio, além do Gigantamax, faz com que muitos creem que seja sim uma terceira timeline Pokémon iniciada. Então, aguardaremos aí no futuro pra ver se essa informação é confirmada. E essa, meus amigos, foi a nossa série do tão amado por milhões, jogos principais de Pokémon. Ao longo da jornada, vimos ficção científica com clonagem, dimensões paralelas e energias espaciais. Nós vimos o criacionismo, mitologia nórdica e o taoísmo. Discutimos sobre o que é ser um vilão, o que é ser um herói e o que é ser um treinador. Conhecemos rivais irritantes e também companheiros de crescimento. Conhecemos campeões memoráveis e inimigos, sejam abomináveis ou só punks engraçados. Foram oito regiões, mais de 20 jogos, 898 Pokémon. E o que liga tudo isso é que em todos estes e futuros contos da série Pokémon, a missão segue a mesma. Temos que pegar! É isso aí, meus amigos e amigas, muito obrigado por terem assistido essa série que fizemos com tanto carinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. As nossas aventuras Pokémon não estão nem perto de terminarem. Certamente, muito em breve, teremos novos contos e novas histórias nos remakes que estão chegando, nos novos jogos que estão sendo lançados e, principalmente, no passado de toda a região em Pokémon Legends Arc. Ah, meus amigos, como é que tá a empolgação aí? Vocês estão no Hype Train também? Eu espero que sim. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante. E sempre se esforcem para serem os melhores treinadores. Temos que pegar todos. A gente se vê na próxima. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!